É, ai ai, só fazer então uma recapitulação, vocês, tem que ser recapitulação, recapitulação, ou só onde vocês estão, vocês estão na cidade, vocês concluíram realmente aquela missão das crianças, entregar as crianças lá pro Lar do Dragão, né, o lugar da prefeitura, tipo, tem mais ou menos um dia, isso, tem mais ou menos um dia, e... Tem mais ou menos um dia, né, e vocês estão depois começando a fazer as coisas aí pela cidade, pelo que eu tenho notado aqui, vamos lá, Prior entrou na cidade, você entrou com a sua forma tritão, você percebeu que você, na verdade, as pessoas, assim, te olham meio estranho, realmente é algo diferente pra elas, porém, até o momento, ninguém foi agressivo com você, nem nada do tipo, ok? Só o cara que fica gritando na praça Ele não tá sendo agressivo, você tá mandando todo mundo... Tá gritando é agressivo, cara O Grimm acabou de pedir, ele saiu lá da Tesselã, da cidade, que é do lado da Grande Égua ali, da taverna que vocês estão hospedados É... e pediu uma roupa X lá, que ele pediu, né, que é um capuz, etc Ele pediu pra fazer, foi... é... como que era o esquema que você tinha escrito lá? Que era nada muito... não é uma super armadura, né? É só uma roupa mesmo Não, é só um manto pra se esconder Um manto, né? Beleza O Cain tá passeando na cidade, tô conhecendo E o Esteban tá na taverna, beleza? Ah, Nicol, você é aquele item que eu te mandei perguntando, libera ou não? Não lembro, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cê mandou onde pra mim? No seu privado Perguntando se você liberava, fazer ele O Grimm, tá, ó Ah, aquela pistola? Não Não? Depois Depois disso... A pérola lá da... da Meridia? Não Meridius Beacon? Por favor, não Pelo amor de Deus Anny Ah, o mecanismo retrátil de injeção alquímica usando as garras do bicho Então, vamos lá Até é legal aqui que eu já discuto a lógica disso Uma... você pegaria a garra do bicho E teria que fazer um jeito pra ela injetar Você precisaria furar, então, a garra do bicho, certo? Sim É... E ainda precisaria fazer algum esquema pra fazer a injeção Uhum Não é nada tão complexo Eu consegui... eu literalmente desci isso na minha cabeça Como funcionaria É... Vai, beleza Você consegue fazer Mas quando você for fazer Você vai ter que fazer um teste Pra ver o quão útil vai ser isso E vai ser assim Você tá fazendo Eu... e assim Você vai, por exemplo, sei lá Injetar veneno O veneno vai ser um dano a mais De veneno mesmo, sabe? Não, mas não é... A ideia não é ficar na minha arma É fazer o quê? É tipo uma... Uma bracelete Manopla Que tem esse mecanismo acomplado Não é uma manopla Fica... Tipo a lâmina dos assassinos Só que em vez de ser a lâmina Pra dar cortante Você já se garra pra injetar Você entendi Tá bom Mas aí como isso funcionaria? No meio da batalha Vai ter um ataque seu? No meio da batalha O cara que tá usando Puxa pra fora Faz o movimento com a mão Agarra, avança E ele soca Injetando um negócio O meu Wolverine Pode ser? É Meio Wolverine Só que sem ser cortante Seria meio que um acessório Inventa um in Num equipamento Tá bom Pode fazer sim Vai Mas você vai só Depois a gente vê certinho Como você vai manipular isso daí Beleza Então Feito isso Já acabou Lá o Leandro Tava entrando Ele tava indo pra taverna O Grimm Já tinha saído lá do lugar Pedido A mulher deu um dia Pra vocês Você já tinha pago Já pagou ela E Caim Caim Você tava só passeando mesmo Conhecer na cidade É andando por aí Descobri que eu sou pobre Então dá pra comprar muita coisa Beleza Bom Vocês tão livres Pobre é um livre Eu quero ir numa loja De produtos gerais Produtos gerais? É Deve ser um tal De Belenor Na loja Onde fica? A loja do Belenor Ela fica Aqui Não 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 Isso daí é o Fica aqui É a Que que vende lá Produtos gerais Que seriam Tipo Produtos gerais É A loja da alquimista Não Aqui é o alquimista Aqui é a loja Não É Pode ser Você vai Aqui é a taverna Aqui é a taverna Eu lembro Pior que essa cidade É nostálgica De velha Mano É tão bom Mano É bizarro Por causa que eu fui fazer Tipo Eu tava planejando Os negócios De localização E aí Só pra fazer Eu comecei a pensar Não Esse lugar Pode ser em tal Lugar X Ali Que tem uma florestinha Qualquer coisa assim E eu realmente Lembro Cara Eu realmente Lembro Eu conseguiria Tipo assim Se eu tivesse Where to run Lá no jogando Eu conseguiria ir pro lugar A pé ali Sabe Então Eu vou chegar Nessa loja Pôs Pode ser Falou Bom dia Seja bem-vindo A Peraí Calma aí Eu tenho um outro mapa Que é o Com o nome De cada estabelecimento Lá É o mapa Peraí Aqui 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 Ah Beletor General Goods Certo Isso aí Ok Olá Olá Seja bem-vindo Aos Aos produtos gerais Do Beletor Eu sou o Beletor Como posso te ajudar? É o seguinte Meu caro Beletor Tem umas coisas Que eu queria saber Se você tem interesse Comprar Oh Por favor Mostre Tá Vou colocar no balcão Dele uma caixa De tabaco Que eu peguei Nem lembra onde Ok E um braço De ouro E uma rocha marrom Que eu não sei Identificar muito O que ela é Mas pareceu precioso Ok Ah Bom Você realmente Levou a sério O nome da loja E eu adoro isso São realmente produtos gerais Você é o único Que tá escrito gerais Na frente De fato Bom Por esse tabaco Ele olha Onde você achou Esse tabaco Leandro? Eu não faço ideia Eu não lembro Eu acho que foi No corpo dos caras Da caverna Não foi? Hã? Fumou um pouco Por isso que eu não lembro Né cara? É Eu acho que foi No corpo dos caras Da caverna Cara Ele olha Pro negócio Peraí Ele olha Pra parada E... Peraí Opa Voltei Foi mal É... Ele olha Se ele... Hum... Bom Tá um pouquinho estragado Aqui Vixe Tá logo Vixe O áudio cortou Nikos Beletor Beletor Volta aqui Beletor Vai embora não Mano Me conheci muito Foi mal Caralho Meu irmão entrou aqui Me ofereceu no cookie O Beletor Pegou a caixa E saiu correndo É O cara durou a parada De falar comigo Pra vim comer cookie É Ele olha assim Ele é... A caixa tá bem gasta Ela parece ter sido aberta Já... Ele olha assim dentro Mas bom Tem... Tem... Claramente Eu tenho uma caixa de tabaco É uma caixa de tabaco aberta Hã? Não Não Mano Você tava nem Tava por um esqueleto Numa caverna É que você tem sorte ali Por causa que pra mim O negócio já ia tá Azul Azul Mas que tudo deu do bom ali E ó Eu consigo dar um preço De pê Porém Eu consigo usar o produto Consigo colocar em outro lugar Esse daqui Eu posso te oferecer Peraí Cara O tipo O cara que fumou Esse aqui Pra você ter ideia Bateu a nota Acho que Dá uma brisa boa Bom Eu de verdade Só quero que o produto Pareça bom Acho até que vale mais Inclusive Peraí Cadê? Posso mandar uma persuasão Não? Ah Pode tentar Vai Vai ser um persuasão Contra o... Na verdade Diplomacia Não tem persuasão É 14 Os dados estão Ok Ele olha assim Ele De fato Bom Eu posso Eu vou Eu vou te dar o preço Teio então Por ela Que Parece algo então De qualidade De fato Cara Eu como aventureiro Que sou Acredito que Tudo que eu encontro Numa caverna Vale bastante dinheiro Então você não tá fazendo Um negócio ruim não Pode confiar Tudo bom Beleza Inclusive Eu acho que você deveria Abrir uma lojinha Na frente Que a gente já põe ele Destacado Todo mundo vai ver Não Infelizmente Eu já Eu já conversei com o Ian Sobre isso Porém ele só aceita Lugares que tem Sabe Casas etc Eu tentei fazer uma barraquinha Lá e me Me tirar de lá Mas essas tendas Que tem aqui Essas tendas Que tem aqui Tem umas tendas Lá fora Você não viu não? Não Mas daí Mas daí faz parte da feira A feira Tem Eu tenho uma coisa De legislação Que a feira Na verdade tem que ser Produtos frescos Medidos na hora E aqui Onde nós temos Produtos fechados É só em lugar Fechado Então tá bom Bom É Quanto que é o prestí Do tabaco Eu posso te oferecer Doze tibares Por ele Tá ótimo Ok Aí ele pega Sem produto Conta ali Certinho E dá E o Bracelete Bracelete É Bracelete de ouro Você falou não é? É Onde você achou Cara Eu achei Olhando cadáveres Olhando cadáveres Ok Cara Vamos ver se deu Esse bracelete aqui Mano O lugar era foda Ah é Não lembrei Peguei no lugar foda Esse aqui É Ele pega assim O bracelete Ele olha Ele dá uma mordidinha Assim Que isso Não precisa comer O negócio não É ouro Ele tenta entortar Assim e tal Ele Uau Você tem uma peça Realmente muito interessante Aqui Já falaram muitos Pra mim Sim Sim Siga falando Do bracelete De fato Uma peça interessante Eu posso te oferecer Por ela Bom Isso daqui Dá uma quantidade Razoável 100 tibares Por ela Porra Bom Porque eu posso Derreter isso daqui E pelo que eu tô sentindo Aqui é um negócio Ah tá ótimo Tô te entregando Já precisa se justificar Não Toma aí Ele pega ali E tal Mas a gente dá E o outro Essa pedra aqui Eu não sei Que era exatamente Mas parece ser valiosa Uma pedra marrom Que eu achei aqui Uma pedra marrom Tinha uma pedra Dentro dela Mas eu não consegui Ver direito Isso daí foi na caverna Olhando os cadáveres Acho que foi Na caverna Olhando os cadáveres Também Mano Eu até comecei a notar As coisas que eu faço Aqui Que eu crio Porque Você me falou pra coletar Como rocha marrom Rocha marrom Eu acredito que você Tenha me dado Tipo uma ametista Só que eu não sei Identificar o que é Que tem coisa Valiosa dentro Verdade 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 Tá bom Ele vai pegar Então Ele olhando Assim Ali abaixo Assim na bancada Pega um martelinho Que ele tem ali Uma coisa também Que deve ser Pra facilitar o trabalho Dele Começa a babater Assim na pedra E quando ele vê No momento eu achei Que ele ia começar a babar Não Ele começa a dar Umas pancadinhas Assim Ele sente o peso E tal Ele começa a dar Umas pancadinhas Ok E de uma parte Da Da Do negócio Você vê assim Um brilho meio roxo Sabe Uhum E Ele fala Parece interessante Mas tem um certo trabalho Pra tirar isso daqui Daqui É Desconto trabalho E me paga o resto Sim De fato De fato É Peraí É É que eu não sei fazer Senão eu faria Pra te vender Peraí Eu quero agradecer Eu queria poder fazer O trabalho de inventor Eu tô com venda Nisso daí Vai ser três dias parado Pra tirar Pois é Bom Eu posso te oferecer Por ele Uhum Por conta do trabalho Que eu vou ter E Sinceramente Uma metista Não consigo te oferecer Pra esse pedaço Oitenta de bares Pô Tá Ótimo Mas aí Você vai ter que chamar Pela E a Garnet Né Não tem Nós Somos as Crystals Beleza Ele pega então O negócio Abaixa na mesinha ali Pega Oitenta E te dá Ok Tá Beleza E teria Alguma coisa Que você estaria interessado Em comprar Cara Depende Você sabe fazer Encantamento Ah Encantamento Eu acho que talvez Aqui do lado Temos a Minha grande amiga Ahn Olava Olava? Olava Olava Peraí Ali É Olava Que é Alquimista É isso? Bom Se quiser Aqui do lado Tem a minha querida Minha amiga Olava Ela costuma Ela costuma vender Coisas Alquimia E ela tem Uma mesa de encantamento Lá Não sei se ela Como funciona Lá Se ela faz Eu nunca tinha Interesse ali Nunca corri atrás Sabe a média de preço Que ela cobra? É baratinho Ah Heróis de cidade Tem desconto Aí eu já não sei Assim Ela costuma Fazer algumas coisas Meio Assim Ela é Basicamente a única Que faz Pra você as coisas Aqui na cidade Então ela Pode meter um pouquinho A faca Se quiser Você pode tentar Conversar Com o pago Do Do Yarl Ele tem uma mesa Lá na 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 locação dele E se quiser Você pode tentar Usar lá A mesa E tentar Fazer Nem sei fazer isso Eu quero pagar Fazer pra mim Ah Então é com a Olava Mas o preço Que ela cobra Já não sei Eu vou falar com ela Lá então Ok Falou aí meu consagrado Ok Volte sempre Ok Você vai isolar Lá então Alguém Alguém Quer fazer alguma coisa Beleza Você vê que o lugar É realmente do lado Ali É que na verdade Agora Eu tinha olhado rápido E pra falar a verdade Não não Tá tranquilo Tá tranquilo É isso aí É do ladinho ali Já tem a Olava Olava É Olava de outra cidade Se não me engano Não não É daí mesmo Onze É Ficar entre a taverna E esse E esse Beletor Olava É a casa da Olava Feeble O que é Feeble mesmo? Feeble Eu vou bater na porta Pra Olava Olá Seja muito bem-vindo A Minha loja de alquimia Por favor Entre Olava Me falaram que você sabe fazer encantamento Procede O melhor O melhor da cidade Sem dúvidas Tem mais da cidade De fazer Não Mas Eu sou o melhor da cidade Por favor Mas o melhor é mais caro Com esse marketing O melhor sai mais caro Eu não quero não Exatamente Bom São poucos Que costumam ouvir Só pra isso Eu A minha especialidade É alquimia Porém se você quiser Que eu Faça aqui Tudo tem um preço certo Eu vou chegar no balcão Apoiar assim Com o braço Fazer uma Sorrisinha de galã Com os meus dentes De tubarão Fala aí Herói da cidade Tem desconto? Vai ficar sorrindo Olhando pra ela O que você define Como herói da cidade? Põe São duas crianças Que sumiram Não ficou sabendo não? Ela debruça assim Tipo Olha assim pra você E fala Meu caro Se eu for dar desconto Pra todo mundo Que cumpre uma missão Nessa cidade De aventureiros Eu nunca mais Teria um preço cheio Tá, então eu vou botar as duas mãos Putaço no balcão Se seu filho sumir então Não me chama E vou embora Bom Temos vários aventureiros aí Com licença então Eu tô te ouvindo Beleza Sai fora Ok Beleza Tô putaço agora Caralho Mas é real Beleza Você vai fazer o que? Eu tô puto Tô andando puto Só Tô andando puto Ah, o que? Estufou 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 Eu já tô puto Esse cara que tá falando Esse cara que tá falando Hã? Esse cara que tá falando O O O O Vou lá falar com ele Ok Ele tá lá Irmãos Ajudem a nossa igreja Ajudem a nossa caridade Ajudem Pelo amor de Deus Mate nesse botão Você não sabe da última, Heisky Oh, irmão, você 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 foi até a nossa igreja? Não, eu contei um lugar foda que tá precisando que você espalhe a palavra Oh, onde é? Por favor, diga Eu vou passar as coordenadas da caverna Lá que a gente foi pra ele Boa, boa Lá, cara, você não tem ideia do quantos infiéis Que tem naquele lugar, velho Eu achei um absurdo, velho, ninguém ali conhecia nada Mas é importante Mas o que tem lá de interessante? Cara, você tem que espalhar a palavra lá, velho Não é isso que você faz? Ele, 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 ele Ele olha abaixo, a gente olha bem ele Mas a palavra já espalha aqui Lá, eu gostaria de algo mais interessante Do que a palavra O que você quer de interessante? Bom, o que? Tem algum tesouro lá? Alguma coisa nesse sentido? Tem, pô, eu saí de lá Ok, bom, interessante, então eu vou Vou informar, então Cara, mas é melhor ser ele logo, porque a gente falou lá pro Yarl já Que a gente tava lá e eu acho que esse cara vai lá antes de você Se ele for logo Ele olha assim, ele Você vai me dar uma moeda aqui ou não? Por que que eu vou te dar uma moeda? Eu tô te dando em um lugar que tem tesouro Irmãos! Ele só fala, levanta o jogo Ajudem! Tá, peraí, acho que já volta aí Eu vou subir aqui É um lugar fora da visão dele Vou pegar a tartaruga Ok Eu vou voltar lá com o Heysker Próximo nível Eu tô olhando muito o cara do Mestre Ogway falando Ô Nicolas, eu não tô conseguindo colocar a música, velho Que isso? Que invasão, tá? Caralho Tá bom, velho Vocês estão usando lá Estamos tentando, velho Só que a gente não vai conseguir colocar a música Aí é foda, né Ah, entendi Ah, é por isso Sim, velho Peraí que acho que tem outro A RPG tem prioridade no monte de música Tá nos termos do canal Tá nos termos do usuário de serviço É o seguinte Usa o do Monster lá Por causa que senão eu vou ter que dar prioridade Vou ter que dar os negócios lá Você consegue? Ah, mano Eu não sei não qual que é o negócio Mas descubra aqui Eu vou mandar alguém procurar É o Morn ali Mowurn Tá, mas qual é os comandos? Eu lembro mesmo, cara Deixa eu procurar aqui É Peraí Tá no Músicas, né Aqui Aqui, jump Só marcar ela aqui Pronto Pô, quem que será que faz esse botão daqui? Andei ali Fui ver o preço de encantamento no livro Nossa Senhora Não é então Não, e aí E aí ia ser mais caro ainda, mano Tipo, mano Ela é literalmente Como ser mais caro? Aí se me der Deu Usando E matou O que? O que? Aquilo ali é do Míclus, aquilo ali é do Do Coisa Do jogo Tá, fica errado então Calma aí Móurn Música É o que? Mapa do Fasmo Pronto, achei aqui É aqui, não é Pronto É o Músicas Beleza? Tá bom, obrigada Valeu, falou 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 No raio esquerdo Ok Tá vivendo Tá fazendo alguma coisa Mano, ele olha assim pra baixo Acho estranho Mas continua lá Espalhando a palavra Ele usa o que? Sandália? É, tipo uma sandália Eu vou morder o dedão dele Caralho, velho É, tá Faz um Tenta fazer um Um Tá em luta, né Pode ser luta? Pode ser luta, vai Um ataque normal Um reflexo dele Pode ser Ok 15 Os Dias tão de bombô Já Você vai lá e morde Então o pé dele Ai, ai Mas Que que é isso? Vai ficar mordendo Até ele sair daí Caralho Ele vai Guarda, guarda Por favor Tem uma tartaruga agressiva Aqui Eu vou bocejar Uuuuuh É Agora eu lembrei De um vídeo que eu vi Vai acreditar Alguma tartaruga Que tá atacando ele Ele vai mostrar O dedo dele Marcado, porra Poxa, eu tô dormindo Eu tô de boa Você vai ficar aí? Eu tô aqui de boassa, velho Fingindo que nada tá acontecendo Eu tô olhando pro guarda Cara de confuso Caralho, mano É Mas que que é essa? Que que é essa? Você tinha acabado De sair da TCLAM A TCLAM é Eu vou colocar ela Aqui, ó Cadê? É Aqui Ele olha assim Mas a tartaruga Que ela tá fazendo pra você Não, ela acabou de me morder aqui Ele É Bom, tá bom E aí ele E ele fica do lado ali Tipo, não Vou ficar de olho então Ele fica do lado ali Olhando É, tá bom E aí ele continua lá Com a palavra Quando o guarda Cansai sair fora Vou lá e vou morder ele O guarda vai ficar ali, cara Tá bom Não vi que vai ficar o dia inteiro Olhando o cara O cara tá protegendo a cidade Tá protegendo o cara O guarda, na verdade Tem essa praça Os guardas nessa cidade São tão úteis Que eles deixaram as crianças Desaparecidas E mandaram a gente Ir atrás Então Tá bom Então vai ficar o Leandro Encarando aí O cara com a palavra E o guarda Fica aí de olho Posso nadar nesse riachinho aqui? No riachinho? Cara É que assim É uma Tem uma Tem uma muretinha Se você conseguir passar Não tem nenhum lugar Que você conseguir pular E voltar depois? Tipo aqui Aqui é o que? Uma pedra? Aí é uma pedra É que assim Você até consegue Mas assim Forma de tartaruga Acho que é difícil Aqui se eu não me engano Nessa parte daqui Tem uma rampinha Desse até o Leandro Voltar depois E aqui chega 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 Informa de tartaruga Informa de tartaruga Sim Cara Você é pesado Você não é muito ágil Você não consegue não Cara Tartaruga nada Não é jabuti não Ah Você não é jabuti? Não Oxe É uma tartaruga 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 Jabuti é o gigantão Que você tá pensando Ô Pior que Você já tirava Tartaruga na água Mas cara A tartaruga O casco dela Não é tão Tão grosso Nicos Elas são cena Aquele bicho Você tira ele da água Achando que ele é rápido Ele corre A tartaruga Corre rápido Beleza então Infelizmente Eu já tive essa experiência De uma tartaruga Correr atrás de mim Bom Pode ir pra lá então Dá uma olhada ali Já estou lá então Ok Bom Você tem um guardinha ali Que ele Fica pela escada Ele olha assim Eu quero ficar de olho Esse guarda vai sair ali Mano O guarda assim No máximo O que ele vai fazer É tipo assim Vir pra praça Mas continuar virado ali De vez em quando Ele olha Entendeu Então eu tô nadando Ao som de Life could be dream Life could be dream Kaboom Tem aqueles dois guardas lá Que são os guardas Meio que padrão ali Do Pronto Do Do Largo do dragão Eles estão ali Só te olhando Tem um esqueleto Aqui embaixo Nicholas Pra onde Se eu tiver pra nadar Eu devo ver alguma coisa Embaixo É não Aí não tem nada Aqui é que tem Um esqueleto Ele joga moeda aqui também Não Aí não Só na Nessa Nessa daqui Que é tipo Uma fonte mesmo E dá pra nadar Naquela fonte É Cara Você consegue Assim Não consegue nadar Mas você consegue entrar Eu não quero entrar na outra fonte Lá então Eu quero lá na outra fonte Você vai tentar entrar lá? Eu vou entrar lá Você tá em tartaruga ainda Tô Óbvio Ele vai passar por lá Passar por todo mundo Não sei o que E você vai entrar Cadê o povo De tartaruga Que expulsou ele do mar Não é Expulsou do mar Ele tá na cidade Cidade é mais guarda E Cara Guarda se metido A gente olha ali Fala Sei lá Só olha Meio curioso ali Porque ainda não tem Não é outro dia Que você vê uma tartaruga Mas assim Eles já tinham te visto Passando pela cidade E tudo mais Ele só olha ali E vê Tipo Sabe Ah deixa aí Tem alguma coisa Que a galera jogou aí Que seja tipo Sei lá A pessoa tá muito desesperada Pra pedir ajuda E jogar uma coisa mais valiosa E jogar uma delas Diamante Sei lá Eu quero saber Faz um Faz um Faz uma investigação Aí vai Vamos ver o que você acha Bora ver o que eu acho Nicos falando um desenho Cara Só acha mesmo realmente Moedinhas ali No máximo Uma moedinha ali Que você vê que é mais brilhosa Mais novinha ali Mas mano Moedas só Beleza Então eu vou botar lá pro Ryan Que ele vou ficar dentro Do meu caso Ok Vou ficar lá perto dele É Bom Tá o guarda lá ainda Fica meio que de novo Tô lá dentro do meu caso Dormindo Beleza É Caim Grim Vamos fazer o que Eu venho aqui na forja Pra falar com O dono dela De novo Ok Vai lá O que você quer Eu me aproximo Quando custaria Pra você fazer Uma peça Pra mim Te dando os materiais Bom Depende Depende da peça Que peça Você tem em mente Uma espada De uma mão Maciça Vou pegar a pisa Já volto Ok Uma espada Maciça Bom Eu te daria todo o material Pra fazer ela Eu te daria todo o material Ok Meu Deus Eu te daria só pra você Ficar aqui fazendo Pra poder Descer da cidade Mais uma espada curta Uma espada longa Como que é Não Uma espada normal De uma mão Uma espada curta Então Ok Bom Eu posso Normal Não curta Ok Bom Já que você vai me dar Todos os materiais São 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 dashbares Porém o tempo é de Mais ou menos Entre um e dois dias Por causa da Ok Quais seriam os materiais Para essa Eu preciso De Isso De dois De dois lingotes De aço Ok Preciso De Preciso De cerca Ali Vamos dizer Umas 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 Três cheiras De couro De Mais ou menos Ali uns Uns quatro centímetros De 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 tamanho De preciso De preciso Na verdade O couro Eu vou precisar Um pouquinho Mais Peraí Deixa eu só Ver aqui Rapidão É a lista De produtos Mesmo Esqueci Depende Você quer produtos Gerais Ou produtos Smart Não Por exemplo Lingotes Presos Essas coisas Acho que é lá Em recompensas Meu Recompensas Deixa eu ver Não Aqui é Tesouro de Concurso Item Item Tá aqui É Mas aí Item É a Mas pode ser Vai Eu preciso Capítulo 3 Equipamentos Itens e Serviço Fala de novo Qual é a página Capítulo Capítulo 3 Itens e Serviço Capítulo 3 Itens e Serviço Valeu E eu também Preciso De Um pouco de couro Ali pra servir Pro cabo Então Vão ser Cadê Ô Ligas Dá pro mult Dô Obrigado Ai ai Caralho Inventor colocando Messi Sempre em situações Suins Não É que é falta De achar Mano Acho que eu vou tentar Pegar aí Pra É Algum dia Pegar todas Essas tabelinhas Assim Coisa Que eu preciso Rápido Ali Separar É que não tem aqui Coisa disso Mas Eu preciso de um pouco de couro Ali Um pedaço de couro Pra poder usar de cabo Se você me trazer tudo Isso daí Consigo Eu consigo Te É Eu consigo fazer Mas só Após você me trazer Os materiais E quanto Seria Um pedaço Uma tira de couro Quanto Seria É O que eu acho Eu tenho Já aqui Comigo O couro Eu cobro Pode ser um tibar Atira Ok Quantas você vai precisar mesmo? Então Agora contando com o cabo Umas Umas sete Umas sete Oito A espada inteira é de couro? Eu olho pra ele Eu sei fazer isso Você quer me roubar no couro? Eu sei que usaria no máximo dois ou três Pra fazer um cabo bom Não Ele tem que passar pelo cabo Tem a parada ali Que fica entre A lâmina E o E onde o cabo E a tira Na verdade Seria A guarda É fita de aço Isso é fita de metal Não é Mas ele enrolaria Em couro ali Pra poder Amaciar E ficar Não ficar muito pesado Tipo Pra segurar Né Eu nunca fiz mais parada ali Levado Olha Eu acho que também Eu nunca fiz Olha Eu também Eu já vi muito desafio Do sobre-fogo Passar bem de cabo Tá bom Então beleza Vai Ele falou então Que precisa de três De três tiras Pode ser Eu compro Três tiras Três tiras Três tiras Isso Tá Eu compro E dou Dois lingotes de aço Que eu tenho no meu inventário Bom Perfeito Então Ele pega assim Ele olha um pouquinho Tá bom Tá bom Posso usar Aí ele pega assim Um pedacinho de papel Um papiro Alguma coisa que ele tem ali Anota ali Tipo Sabe Escreve alguma coisa De papel Tipo Bem rabiscado mesmo Tipo Espada É É E E a data do dia Assim Ele ó Me traz Volta aqui Daqui Daqui Espada machista Tá meu jovem Pra não anotar errado Ele vai lá E então E faz daí pra você E fala Daqui Daqui Dois dias Bom Se você estiver passando antes E eu conseguir alguma coisa Eu te aviso Porém Dois dias Eu consigo fazer pra você Ok Eu saio andando pela cidade Procurando um lutador Maluco Sem caminhos E um Um outro ser Lutador maluco É Ô Kai Você tava passeando Você viu vai Você tava ali no lugar Você Você viu ali A tartaruga Passando por você Mordendo O O O Detão ali Do Do Padre Do nada E Do nada É um motivo Do nada É Como se tivesse Um precisão de motivo É Mas beleza Você passa Então Mano Você sempre dá dificuldade ali Você consegue ver um cara Sem camisa Todo Todo Largadão ali Olhando Passeando Eu tô vendo E você Hã? Não O Grim Tô falando Ah tá É E Grim Depois desse encontro Vai falar Vai fazer alguma coisa Vai falar Vai falar o que Vai Eu pergunto Você viu Nosso amigo Que gosta de ferrar tartaruga O E o Nosso Outro amigo Que foi Uma Mãe Sei lá O que Que sumiu Olha Faz um tempinho Que eu não vi Deixa eu ver aqui Mano Se vocês olham ali Vamos supor que vocês estão Numa praça Ali Na feira Qualquer coisa Se vocês veem Uma tartaruga Grandona ali Encolhida no casco Perto do cara Lá Que fica gritando Olha Eu não sou especialista Em natureza Nada disso Mas Eu acho que uma tartaruga No meio de uma cidade É normal Eu aproximo dela E vou dar Tipo um toque 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 No casco Tá muito perto de mim O que? O Matheus Não Ele fez um toque 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 no casco Mas da onde Que ele tá fazendo Esse toque toque Ele tá na minha frente Ele tá do meu lado Matheus Por trás Chegando meio Evitando A saída da frente Como é que você sabe Qual que é a saída da frente? Exatamente Dá pra denunir Baseado Que a saída do rabo Ela fica fechada Quando a tartaruga Tá pra dentro O rabo Tá pra saída Então tá bom Eu vou botar a cabeça Pra fora devagarinho Não posso falar nada Então eu só botei a cabeça Pra fora Aí eu pergunto Druida é você? Vou fazer a cara da plena Não vou falar da frente Do cara que eu sou Druida Aí eu falo Se for o nosso amigo Druida maluco Nos encontro fora da cidade Eu vou E saio da cidade Vou indo pra fora da cidade Falo pro Pro Caim Pra gente ir lá Investigar Fora da cidade Aquela Aquela Assalta a igreja É verdade Vou lá Vou deixar um presentinho Pro meu amigo Heinz Aqui Vai fazer o que? Eu vou mandar um toletão Aqui Um toletão de terceirado Pro Jurassic Park É bom Ele tá lá Destraidão Mas nem olha você Mas ele vai ficar acomodado Isso que pô A sensação é a mesma Eu vou embora Tá bom Forma selvagem mais 100% Aproveitado que isso Eu não conheço Assim que joga o dinheiro do guido Gente Seguem para mais dicas Beleza Vocês vão então se encontrar ali fora Vou fazer o que? Então Vocês foram direto pra fora Como que é? Fão passar na taverna Direto esse caminho aqui É Direto lá Tá indo Já que eu não sabia Onde estava O Esteban Eu tô indo aqui É É que o Esteban Eu não lembro Se ele avisou Aqui O Esteban Eu não lembro Onde ele estava Então Eu tenho um Alzheimer Ele também não lembro Tá dentro do meu caso Tá bom então É Ó gente Seguinte Só um sópidão Já que então Ele não tá Só pra não fazer nada Que o personagem não faria Qualquer coisa nesse sentido Eu vou deixar ele na taverna Então Ele vai ficar lá Descansando mesmo Tranquilão Pode ser? Pode Onde? Beleza então Vocês vão lá então Né Vocês podem pensar Em algum momento No Esteban aí Mas porra ele tá lá Tranquilão Na taverna Então A gente nem sabe Onde ele tá Exato Então beleza Vocês se encontram Do lado de fora Passam pelos guardas Não sei o que Trataruga de novo Ali os guardas Meio que só olhando Meio estranho Mas beleza E se encontram lá Tá todo Olhando pro O Pamonha Que me chamou Aí Eu falo Vamos lá Investigar O ataque Que teve Pode ser Uma boa fonte De grana Pra nós Tô com uma cara Muito confusa Não sei o que Ele tá falando Uma boa fonte De silêncio Né Para a cidade É E quem sabe Aquele cara Não deixa a gente Em paz Um pouco Lá no meio Da cidade Tá Eu vou Voltar pra minha Forma normal Falar Tá Mas o que Vocês quer investigar Bora ou dentro Da cidade A gente tá fora Já Ah então Vamos lá Olha A idade Da igreja Da onde a igreja Está É o assalto Aquele assalto Que foi avisado Na igreja Do Quem sabe Aquele Vé Que tava gritando Lá na praça Não deixa você Em paz Um pouco Mas deixei Um negocinho Põe lá Acho que ele vai gostar Ah então Tá Vamos lá Investigar Beleza Eles já tinham te passado As coordenadas Já passou o caminho Não é tão difícil Não É um pouco Fora de mão Da cidade Mas é meio que caminho Entendeu Vocês vão pra lá Então Beleza Caralho Finalmente Vamos tentar usar Essa porra Ah vamos mudar de ideia Vamos 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 voltar Pra cidade Deixa eu ver Se eu encontro Alguma coisa No meio Da cidade Vocês vão andando Então Vocês encontram Ali uma carroça Um pessoal andando Vocês vão até Muitas vezes Aventureiros Você vê que é um lugar Até que Razoavelmente Movimentado Sabe E Quando vocês Começam a chegar Perto ali Vocês já Pera aí Deixa eu só Flipar aqui O negócio Quer que eu flipo Não Se for pra flipar É só falar Nossa Tá bugando Pra mim Flipou a mesa inteira 3 Na vertical E aquele botão Flip me É Eu ia rotacionar Ela Mas aqui É mais fácil Se eu rotacionar Vou ter que Destravar Ela Beleza Pra mim Ele não carregou Não carregou Não carregou Claro Transmita Então deixa A chaba Certo E avisa Se der problema Na transmissão Que esse negócio Do discord Tá meio bugado Pronto Tá Tá Você se mentindo certinho aí Infeliz Tá certinho Dá pra ver Beleza Vocês chegam então Por esse Nesse lugar A tartaruga Não é mais tartaruga Não, né? Bro Essa E Como deixar Uma tartaruga Tonta E o lugar É basicamente Isso aqui Que estrava Pra tirar E o lugar É basicamente Isso daqui Vocês tem Uma Um caminhozinho Assim Tem bastante Mato em volta E tal Umas árvores cortadas E tudo mais Isso é a entrada Da igreja A igreja Você vê que é bem Simples Sabe? Não é nada muito Muito grande Nem nada Não é que é alguma coisa Realmente simples E do lado Tem um cemitério Né? E o cemitério Vocês conseguem ver Que realmente Ali pro fundo Tem algumas Tem algumas Lápides Né? Vocês tem E aí tem um cara Que cavando Isso me parece É um tolite Ok Aí vocês estão Aqui Tem que ver Um cara cavando Aqui ainda E tem essa Lápide aqui Aparentemente Marzona, né? E Vocês vão entrando Então tá os três O cara Vocês veem assim Vocês olham E tal E tal O cara encarando vocês Ele para assim Ele meio que tá segurando a pá Sabe? Meio que parado Ele começa a encarar vocês Parado? Mas ele tá lá longe Qual que é as roupas Desse cara? Caramba, é um camponês Padrão ali Roupa meio rasgada E tal É um camponês padrão É Eu digo um camponês padrão Só que sem muita condição Ele é Umas roupas meio rasgadas Suja De terra mesmo E a porta do lugar Tá aberta? Tá entreaberta ali Assim Não dá pra ver direito O que tem dentro Mas Você vê que dá Tipo Não tá fechada E não E não tem tipo Janelas aqui na frente Vocês conseguem olhar Isso aqui é flor, né? Isso é tudo flor É tipo um caminhozinho de flor Tá Foi o primeiro mapa Que eu fiz Eu vou tentar abrir a porta Beleza Na hora que você abre O som está pegando Faz uma percepção pra mim Por favor 21 Cara Quando você pega na porta Assim Quando você está chegando perto Pra abrir a porta Tá um silêncio Assim mesmo Você não ouve nada E aí quando você abre Começa Começa O pessoal ali conversar Tem tipo assim Tem Pessoal assim Camponeses, sabe? Sentado aqui Sentado aqui Assim Conversando Tem um Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma senhora Ajoelhada Tipo assim Parece que está rezando Não tem nenhum Nenhuma estátua Assim Tem Tipo assim Tem uns quadros Parece assim Alguma coisa Tipo anjos Ou algo no sentido Mas tem nenhuma estátua Assim de nenhum deus Específico, sabe? Porém tem uma Senhora aqui Ajoelhada Tem um casal Conversando E na hora que você abre Vem um cara Com as roupas Muito parecidas Com a do Com a do Heimsker lá Do cara que fica gritando Ele olha assim E você realmente Você percebeu Que estava todo mundo Em silêncio E quando você entrou Começaram a falar Alguma coisa Entendeu? E está tipo ele Conversando aqui Com esse casal Né? E ele olha Olá O que faz o nosso humilde Igreja? Eu vou encostar a porta Eu sou tímido Ele vem andando assim Não, não Eu encostei a porta Eu sou tímido Eu dei uma olhada Ele falou comigo Fugir a porta Que eu sou tímido Ah tá Eu pego E falo Eu pego Olho e falo Sabe quem vai saber Das informações aqui? Hum Ou que está mexendo Lá nas covas Geralmente eles são Os que mais sabem Dos poderes Eu viro Eu viro Ai caralho Que susto Olá O que vocês fazem aqui Na nossa humilde Igreja O que você vem correndo aqui Tá desesperado? Não Não É que eu já tava Vindo aqui pra fora E eu vi vocês Então E você ia correndo? Tava indo pra onde? Não Nada Não Só 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 Calma Calma Nossa Gagueja não hein Ele olha assim Meio estranho pra você E tal E ele Bom Vocês vieram por algum motivo específico Estão só Se aventurando por aqui Então falaram que essa igreja Já sinto saqueada Falaram Alguma coisa Nós vamos me xingar Sim Nós 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 sofremos Um saqueamento recente aqui Roubaram comida nossa Roubaram algumas Algumas espécies de riquezas Que tínhamos aqui De Riquezas de qual tipo? Tipo Braceletes Escolares Coisas pra poder Religiões Eu viro Eu viro De ladinho Aquele olhar Meio Pro Povo Que tava do lado Entendi O ladrão O ladrão O ladrão tem tantos locais Pra roubar Porque é uma igreja O que atrai Alguém pra roubar Uma igreja? Ah Nós não sabemos Mas essa pessoa Eles provavelmente viram Que nós somos tão fracos E vulneráveis Então Só vieram aqui Pra conseguir Pra roubar As doações Que recebemos Ué E o deus de vocês Não protege vocês não? Nós Nós não louvamos Nenhum deus Em específico Nós na verdade Louvamos a natureza Legal Eu também E não preciso de um prédio Pra isso Mas Nós estamos Centralizados De alguma forma Todos eles Sabe? Nós queremos ajudar A natureza Na melhor forma Que podemos Não é com um prédio Que você ajuda Inclusive Você viu o torno de madeira Que você gastou aqui? Ah Mas daqui Toda gente A gente pede permissão A gente pode Quem que deu permissão Pra você? Que eu não fiquei sabendo A mãe A mãe natureza A mãe natureza A mãe natureza Nos ajuda A fazermos Tudo que precisamos A mãe natureza Está sempre conosco Olha Eu tenho algum tempo De serviço Já na mãe natureza E ela nunca pediu Pra construir uma coisa De madeira Pra ela Bom Nós que então Louvamos a mães Naturezas diferentes Não é mesmo? Não Só existe uma Ok Bom Imagina que vocês Tenham Eu senti Eu tô dando risada A briga dos dois Debatendo Meio disfarçado Bom Imagina que vocês Tenham ouvido De Jotorf Certo? É Sim O Heimsker Costuma ficar lá Pedindo ajuda Às pessoas Você conhece esse cara? Ah Ele é um fiel Aqui da nossa igreja Ele costuma ajudar Cara Eu só queria falar Uma coisa Desse tal de Heimsker O que ele é Aqui da sua igreja? Desculpa Fala de novo O que ele é Da sua igreja aqui? Aqui nós somos Digamos que Todos somos colaboradores Nós aqui Qualquer um Pode se afiliar Qualquer um Pode ajudar Nós Nós só pedimos Que As pessoas Normalmente não tem Pagamentos Porém Dependendo da missão Dependendo de De como for ajuda As pessoas normalmente Costumam ficar Com uma parte Do que foi achado Do que Conseguiram Nessas aventuras E ele é Então é isso Ele ajuda Como pode No caso dele Como ele é fraco Então ele ajuda Chamando as pessoas E pedindo ajuda Nós Mas nós temos Algumas pessoas Que ficam aí Por fora Procurando Procurando Lugares e riquezas Pra gente poder Construir E chamar mais pessoas Pra ajudar a natureza Eu só queria falar Um negócio aqui Esse tal de Heimsker Se ele ia dar Uma igreja com vocês Esse negocinho De defender a natureza Sabe o que ele fez Hoje na cidade lá? O que ele fez? Agrediu uma tartaruga Como? Não, mas Esse é o tipo de gente Que você coloca Na sua igreja? Não, bom Quando ele voltar pra cá Eu vou conversar com ele Tem que ser expulso Disso aqui, cara É, de fato Ele se perturbando A paz da natureza Com aqueles gritos nele Eu vou apontar o dedo No peito dele Putasse E você Toda vez Cada palavra Eu vou dar uma picada E você não vai querer Irritar a mãe natureza Vai? Ele olha assim Ele não É claro que não Eu quero que os três Façam uma percepção Pra ver se alguém Repara É aquele momento Que Zinho pode falar É verdade Eu era a tartaruga Eu era o meu Que que é a percepção? Percepção, é Só o segundo que tem Olha que eu sou Ok Ok Vai lá, Mateus 15 Nem sei onde Você apesar Assim O Caim E o O Prior Tá aí realmente Apontando o dedo Na peito Do cara Do padre Aparentemente Desse colaborador Vamos chamar O Caim Tá realmente prestando atenção No Prior Ou qualquer coisa Nesse sentido E você percebe Que cara Começa a ficar Meio que De repente Quando começaram A levar um pouco a voz Com o silêncio Dentro da Da igreja E você olha Meio que Pela fresta Porque ele tá Esse padre tá meio que Na porta Então ele tá meio que Tampando a visão de vocês Ali de dentro E fica um silêncio Assim Né Eu sou só alguém que Percebe o primeiro momento Que fica um silêncio E você Meio que olhando Pela fresta Você vê que tá tudo Meio que Olhando assim Pra Pro padre E meio que assim Realmente Até a senhora Que tava Ajoelhada Ela olha assim Sabe Enfim Tá tudo meio que Encarando Realmente O padre O Prior E vendo o que tá acontecendo E todo mundo conseguiu ver Então isso Sim Você tá gritando Na porta do negócio Ah então Eu vou aproveitar Que todo mundo me olhando Eu vou tentar Abrir a porta Vou tipo Ignorar o para E tentar abrir a porta Bom Ele Calma Calma E vocês O que vocês acham disso Um seguidor Da natureza Que tá agredindo Animais Na cidade A senhora Ela olha assim Pra você Ela vira de volta E fica lá Tipo Ajoelhada Aparentemente rezando Aí o outro casal Que tava conversando Com esse Com esse colaborador Aí Eles Eles Deixa eu ver Peraí Eles Eles não fazem nada Eles só te olham Eles ficam me olhando E parece que estão conversando Na deles Vou virar as costas E falar Defensores da natureza A maior piada Vocês querem realmente Ajudar essas galera Ele olha assim Mas calma Nós temos crenças diferentes Porém Vocês ainda são Crenças diferentes Você tá tentando se enganar Já falei Nada que você tá fazendo Ajuda a natureza Aonde que ficar falando Palavra pro vento Vai ajudar alguma coisa A gente ficar tirando floresta Pra construir um prédio Que não agrega em nada Pra natureza Só atrapalha o meio ambiente Construir uma cova No meio da floresta Bom então Me diga você Como você acha Que devemos ajudar a natureza Eu só tô te dizendo Que não é assim Eu vou embora Foda-se Ah ele olha então O Grim Cain Vocês vão embora também? Eu falo Você tem alguma pista No assaltante Sim Na verdade Nós inclusive Temos a localização A caverna Onde eles ficam Eles são saqueadores Tanto quanto conhecidos Eles costumam fazer Esse tipo de coisa Pela região Pode me indicar logo Antes que o meu amigo Aqui vai embora É bom Claro Eu consigo Bom Vocês podem seguir aqui Pela parte de trás Uma floresta Andando cerca De 10 minutos Ao sul Vocês vão chegar Lá É uma caverna Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma carroça Quebrada no meio Que provavelmente Eles usam Às vezes Pra levar E usar De mochila Ali Sabe Pra colocar Os que eles roubam Então o senhor Tá sabendo demais No acampamento dele Vocês teriam Meio que avançando Você teria Algum envolvimento Com eles Não Como eu disse Eles são conhecidos Na região Eles costumam Assaltar Alguns aventureiros Outros lugares Mas você tá dando Detalhe demais No acampamento deles Você teria alguma Você seria um deles Para saber essas informações Não Como eu disse A gente aqui Na verdade Tem pessoas Que nos ajudam Que costumam Fazer algumas aventuras E eles conseguem Essas informações Pra gente Estranho Mas você se escapou Dessa vez Do machado No acampamento deles Eu viro Ele olha Assim Ele Não E a mãe Que a mãe Na natureza Protege Todos vocês Eu vou até Ele fala Lembra de conversar Com aquele cara Da pá Eu acho que Ele deve saber Muitas coisas Do que O Peraí Tá falando isso Pra gente Ou pro cara Pra vocês Ah tá Achei que você Tá falando com o cara Tá bom Esse cara Não tá ajudando Muita coisa E sinceramente Por isso Deveza de mim Eu nem ajudava ele A gente não precisa Ajudar A gente vai Pegar os spoilers Deles O cara Além de fazer Uma construção De madeira No meio do mato Ainda tem riqueza Dentro dela Por que isso ajuda É Eu não vou envolver Negócio de religião Os assuntos de religião Eu deixo pra vocês Porém Para mim Seria interessante É nem religião Isso aí É apenas uma questão De lógica Aonde que ajudar A natureza Significa derrubar Uma floresta E fazer uma Igreja de madeira É Aí Tens um ponto Porém Vamos focar em Recuperar os itens Depois a gente Decide se devolve Se fica pra gente É Eu tô pensando Se eu vou derrubar Esse lugar ainda Vamos lá Falar com o cara Vou falar com quem? Com o coveiro Ah Tá um coveiro Mano Cavando ainda Lá Tem hoje pisar nessa terra Por isso que você usa uma bota Bem grossa Os três aí Faça outra percepção Por favor Percepção É Oito sete Eu nem sei Quanto eu rolei Vinte Caraca Eu tô no meu estado Bom Drincaim Cara Quando vocês estão Quando vocês entram Assim Então No cemitério Aí Vocês sentem um cheiro Muito ruim Cara Um cheiro assim Bem Bem Carniça Assim Saca Vocês até podem Tipo Vocês olham pro lado Olham pro outro Pra ver Tipo Assim Parece realmente Aí por perto Bem perto Aliás Algum bicho Tá morto Apodrecendo Sabe Mas tem alguma coisa Assim Um cheiro bem Bem desagradável Aí Quando vocês passam Claramente Tá Eu pego Estão sentindo Esse fedor Não Então eu falo É bom você Colocar só a máscara Pode ser Covid Que isso Não pegou a piada Né Não Não tá sentindo O cheiro Covid Isso é Que bicho É uma doença De uma cidade Que eu vi Que ela afetou Ao fato Felizmente Eu nunca peguei isso Mas pode ver Meu nariz Não é nem Normal Então Talvez nem me afete Isso Beleza Vocês tão conversando Aí Chegando perto Quando vocês Quando vocês Tão chegando O cara Que tá aí Então cavando Ele olha assim Puxa uma cavando Mas encarando vocês Sabe Tipo Meio que realmente Ele tá cavando o buraco E encarando vocês Alguém vai chamar a atenção Do comédia aí? Não Ele tá olhando pra vocês Já O que você quer fazer? Tu Ele olha assim Arregala o olho E continua ali Não expressa nada Ignorem a cabeça Na bolsa do cara Beleza Caralho Ok Aí eu filmo Mas de onde seria Essa cabeça? Ah Vai Um momento amigo O que levas Neste caixão? Ele olha assim Ali Eu tô Eu cavo Hã? Ele fala assim Então Exatamente Ele fala assim Alguma coisa Que não consegue Nem distinguir direito Ele fala Meio que pra dentro Sabe Chega mais perto Amigo Fala um pouco mais alto Eu Eu cavo E o que você cava? Buracos Pra eles Pra quem? Pra 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 Mãe natureza De novo Pelo amor de Deus Quem que tá cavando aí? Quem que você tá cavando aí? Um buraco Pra Mãe natureza O que tem nesse buraco? Terra Terra Muita terra Você não vai colocar nada aí agora? Não 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 Tá chorando Calma Você vê que legalmente Ele tá quase chorando Calma Relaxa Só perguntando Eles só não te colocar aí dentro? Não 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 É pra alguém que tá lá dentro? Não Eles não fazem Não Não Ele vai lá e taca assim A paluxa E sai E sai correndo Não Sai correndo nada Tentar segurar ele Isso A gente tá meio que cercando Ok Bom Ele vai começar a gritar Tá bom Sai Me solta Me solta Me solta Relaxa Vamos conversar Eu quero fazer um negócio Tem daqui Cara Faça Calma aí Eu quero fazer O Enfim Efeitiçar Cadê Esqueci Colocar a descrição Nesse negócio Enfim Vou castar Efeitiçar Aqui Efeitiçar Deixa eu lembrar Quem faz Efeitiçar O alvo Fica Fica Suscetível A coisa que você fala Né Isso Você acha que dá Bônus em diplomacia Seu gosto Diminui Em menos um Qual 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 Seu Atributo Chave Acho que Duvida Sabedoria Né Não Mas qual Valor É Dez Quinze Tá Mano Vai tentar Lançar Enfeitiçar Nele É Enfeitiçar Contra Fortitude Ai Vontade Né Acho que é Vontade Tá Antes dele Fazer A reação Dele Vou dar Uma cantadinha Pra ele Fique calmo Meu amigo Eu estou aqui Para ajudar Vem aqui Comigo Agora Se você Não quer Cavar Ai Ele Ele Para Assim Ele Olha Ali Sim Só que Nessa Ele Gritou Já Ele Tava Gritando Aqui De trás Vem O Padre Lá O Colaborador Entendeu Vocês Não Foram Lá O que Que Estão Fazendo Com O Silage Nada Você Tá Vendo Que Ele Tá Calmo A gente Só Tá Conversando Silage Tá Tudo Bem Com Você Ouviu Alguns Gritos É A Ever Alô NPC O NPC O Cara ficou perplexo com a música Foi Totalmente Foi Mexer com a pá E me acertou No próprio pé Polícia Cara Deixa eu só ler o Enfeitiçar Porque eu lembro Que tem Pra quebrar ele Tem uma parada De choque Não tem Deixa eu procurar Aqui Arcana Enfeitiçar Enfeitiçar Essa magia Tornou ao prestativo Leja a página 118 Ele não fica sob seu controle Mas percebe suas palavras e ações Da maneira mais favorável possível Recebe um bônus de mais 10 Em tese de diplomacia Com a vítima Um alvo hostil Ou que esteja envolvido em combate Recebe mais 5 Em sua tese de resistência Se você ou seus aliados Tomarem qualquer ação hostil Contra o alvo A magia é dissipada E o alvo retorna A atitude que tinha antes Ou piorada De acordo com o mestre A duração é cena E vontade anula Vontade anula É... Ele olha assim Ele... Não senhor Eu... Eles estão... Eles vieram conversar Pra poder... Pra poder... Pra poder perguntar Ou fazer perguntas Aí eu... Você vê que ele tá me olhando Meio estranho ali Sabe? Meio tipo olhando pra vocês Olhando pro silage ali E tal Bom, é... Bom, se vocês têm perguntas Você pode fazer pra mim O silage ali Nosso coveiro Não, você foi mega agressivo comigo Eu estava ali totalmente aberto Pra qualquer pergunta Inclusive o anão aqui Você não tava ocupado lá dentro? Volta lá pra dentro, cara Bom, eu estou na verdade aqui Só preocupado com o meu coveiro Que ele tava gritando Você viu que ele tá bem... Que machucou ele? Hum, tá bom Bom, laje Se tiver algum problema Depois você me fala Aí você vê que o cara Ele fica meio tipo... Sabe? Meio tremendo ali Porque... Ele tá meio... Sei lá Tem alguma coisa rolando ali E ele vai lá Entra mesmo E volta pra igreja Ok Então, como a gente tava dizendo Ah, bom Você... Eu cavo buracos aqui Eu ajudo o pessoal Eles pedem pra eu fazer Eu faço, né? Uhum E quem que pede pra você fazer? Ah, normalmente São os colaboradores daqui Eles pedem ali E é o que eu faço, né? E o que que aquele rapaz ali é pra você? Ele é o meu... Ele é o meu colaborador Ele me ajuda bastante aqui, né? Ele... Ele me ajuda sempre Com o que? Ah, ele me dá moradia Ele me dá trabalho, né? Ele me dá comida Ele me dá bastante coisa Muita comida Ele te dá pão em cerco? Ele faz você morar aqui dentro dessa estrutura? Não, é... Sim, ele me dá Ele me dá uma cama Ele me dá qualquer coisa Ele dá muita carne Não parece que tem uma cama lá dentro Mas ele me dá Mas eu tenho um lugar ali pra traficar Que é melhor do que ficar no mato, né? É, aí eu pergunto E essa cabeça no sua... No sua... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você pode mostrar esse lugar Que você fica descansando pra gente? É, claro, claro Posso, posso sim Pode ser agora Ou você tá ocupado? Não, não Pode ser Pode ser, eu posso mostrar agora Ele começa a andar A pá tá no chão já Que ele tinha largado ali E vocês vêm aqui pro lado E tem realmente Tem tipo uma... Meio que uma casinha Entre aspas, sabe? Tem algumas caminhas improvisadas Assim, nada muito chique Mas é tipo Tipo uma casinha Que aparentemente realmente Tem pessoas que Que não tem onde ficar E são dessa igreja E eles podem dormir ali Entendeu? E tem algumas comidas ali Vocês olham As condições aí Bem cuidado Tá largado Cara, assim Não é abandonado Mas não é chique É uma parada assim Dá pra viver Entendeu? Você pode... Repara que realmente É um negócio assim Não é... Ele não tá sofrendo Pelo menos nessa parte Não tá sofrendo Nenhuma estrutura Não tá dormindo Acorrentado Nem nada do tipo Ele realmente tá ali Entendeu? Tem mais alguém lá Ou só tá ele? Nesse momento Só tem ele ali Tá vazio o lugar E tem tipo Quantas camas Mais ou menos Sei lá De pessoas ali? Cara Tem umas Meio que umas três camas De casal Podemos dizer ali Uma cama Mas realmente Cabe Cabe até umas seis pessoas Pra dormir ali Tá É... Perguntar pra ele Falei Escuta Sobre esse saque Que teve na igreja aí Você sabe mais ou menos O que que levaram? Você tá aqui Desde essa época? É... Puta cara Vai valer... Diplomacia Faz uma diplomacia aí Vai Lembrando que tem mais dez Tem mais dez Perfeito Só porque eu já tô falando isso Que eu vou chegar no número baixo E que saque? E que treze? Ele olha assim E ele... Não, é o saque É o saque Não teve Mas teve O saque É o saque Calma, fala direito Respira Você vê que ele tá realmente Meio ofegante ali Ele fala assim O que você consegue distinguir É que o saque teve Mas não teve o saque Teve o saque Mas não teve o saque Ele tá... Você vê que ele tá bem confuso Realmente Ele fala Ele começa meio que tremer Você vê que quase que ele tá Tapando ali O cara roubou Vinte e três Você não consegue nem Tirar essa informação Faz o seguinte É... Fala pra mim Um gesto Se teve saque ou não Se tiver saque Você me faz um joia Sabe o que é joia? Aí eu vou tentar fazer um joia Com a minha mão de barbatana Se eu não consigo Tá, ele... Ele olha se ele Faz um pra baixo Assim, uma mão pra baixo Um joia pra baixo Não teve saque Não, é isso que eu ia dizer Não, não falei isso Eu não falei, eu não falei Ele tá quase chorando Assim, de novo Não, cara Fica calmo Relaxa A gente não vai fazer nada com você A gente tá aqui pra ajudar Você quer que a gente te ajude? Faz um joia Não precisa falar não Tá difícil de falar Ele faz um joia Faz um joia Mas se não teve saque Mas se não teve saque E o que a gente faz? Vão até o lugar que eles falaram E... Isso só vão Aceitem Eu vou colocar as duas mãos Nos ombros deles E eu falo Cara, olha aqui no meu olho agora Sério Se eu for nessa caverna Se nós formos lá A gente vai correr perigo? Com certeza Eu falo Não, os saqueadores são reais Pergunta simples Bom, vocês vão correr perigo Porque tem saqueadores lá Mas eles realmente tem Tem coisas lá E esse cara que você acha Que ele conhece aqueles saqueadores? Que a gente tá suspeitando Que ele que mandou Não Ele conhece Mas é igual todos Aqui que essa região O pessoal realmente sofre com eles Eles tem um covil lá E eles saqueiam Muitas pessoas aqui Eles saqueiam de fato Ele não tá mentindo nessa parte Você falou que não teve saque Sim, mas eles saqueiam Eles saqueiam Então, eles podem saquear Eu entendo perfeitamente Só que eles não saquearam aqui O que me leva a crer Que o rapaz aqui dessa igreja Que prega pelo meio ambiente Fazer umas aspas com a mão Ele na verdade Que a gente vai lá Pega as riquezas Pra gente falar que é dele E a gente traz As coisas que eles roubaram Que na verdade não é dele Tô entendendo errado? É Outra cara Tá foda Pera aí Eu tô ficando confuso Ele tá na diplomacia Tô com meu 23 ainda É, então Ele Por favor, só faça Mas sim Mas faça É isso? Confirma É isso? Ele começa assim Não, não Mas ele faz um joia Acabou Tô muito puto Tô indo pra lá Caralho Tô muito puto Tá bom Eu saio Seguindo Meio de longe Deixando Na frente Eu vou abrir a porta Aragorn Senhor dos Anéis Duas Torres Abriu a porta Muito puto Pra bater na parede Ok Quando você abre a porta Faz um teste reflexo Pra mim, por favor Ok Meu Deus Fireball Reflexo Doze Peraí Deixa eu pegar Essa ficha aqui Se o cara tá Atrás da porta Ele voou Olha o reflexo Do bicho Do Deve estar lá No palanquinho Cara Quando você abre a porta Simplesmente voa Uma lança Do seu lado aí E estão Lembra Que tinha Uma Para mim Uma senhora Um padre E mais duas pessoas ali E eles estão Todos armados E Inclusive assim O padre Inclusive agora Ele tá meio Com o manto Ele tá meio aberto Ele tem uma armadurazinha Realmente por baixo Sia sai Concluído Com sucesso Amigo Tudo de nada Tira o chapéu Por favor Obrigado Obrigado Depois Quando a lança Me aproximando Eu chego mais perto Da porta Mas ainda pegando Cobertura Ela atravessando A porta É tudo de madeira É tudo de madeira Eu encosto Pegando cobertura Mais aqui na mirada Que tá Unindo o paneto Posso fazer maçã Também Com o meu reflexo Ou não Oi Posso fazer maçã Com o meu reflexo Não Se você só realmente Conseguiu O negócio Não te acertou Entendeu Mas aí agora Vocês vão engajar Em combate Então Beleza Será que dá pra você Senão eu tô aqui No Tabletop Selecionar Deixa eu só Botar vocês aqui E botar o pessoal Também Deixa eu só Deixa eu pegar Essa igreja Aqui É que eu Não preparei isso antes Tipo do Sim eu sei que você não esperava Que a gente fosse tacar eles Cara Era Tinha mais coisa Aí Tinha Tinha Tipo da puta Cara Muito bom Jogar de tritão Vai se fudendo Quando o Leandro Começou a discutir Com o padre Eu falei Ai mano Aí veio o green Depois falou Não Vamos lá sim Não sei o que Eu falei Não beleza Legal Vamos sim Quando for conversar Com o cara Ai Véio Pode rolar Não Calma aí Pode rolar Iniciativa É que eu tô tentando achar Como que faz pra selecionar o fundo Tem um botão aqui 12 GM Não Ah Map e background Aqui Pronto Aí eu vou pegar Tem um Manoide Aqui Se quiser lutar aí Nesse mapa Que não tem botão Pode ser Então É que eu tava nem esperando Ter que fazer luta Nessa poda Essa igreja Escolha aqui Tá Peraí Top 10 Luta remessa Assim tá bom É só clonar uns NPC Eu acho que eu tenho multidão de campona Nesse daqui Já tem Tá É Só pra ficar no quadradinho Tô me alinhando No quadradinho Legal É uma boa Tem aqui Agora eu tenho que fazer Uma só Do Joguei aqui Peraí Deixa eu pegar a ficha Deixa eu fazer Puta Nem coloquei ficha Vai foda Vou colocar um camponês aleatório Aqui Só pra servir De Iniciativa Tem esses magos Também Se preferir Esse aí Tá Muito Deixa eu ver Não Tá Ótimo Esse aí É tipo Meio natural Ele não é assim Ele realmente A luz É super rapada Aqui mesmo Só pra falar Que é Perfeito Iniciativa Caralho Caralho Cadê O porra Do Esse aqui É o Corne Aqui O mapa de fundo Mudou O mapa de fundo O fundo Não Só ficou com os quadrados Pô Não Fora do mapa Da mesa Não Não Ué Eu chorava Que O que Flicou pra mim É o fundo Ué A 11 Tá bom Vai Adicionar Como que adiciona Ah tá Tem que clicar aqui Quantos NPCs que tem lá dentro São o casal Uma mulher mais velha E o padre Por que Não conseguindo Colocar O turno Dele aqui Adicionar A turno Então São Quatro Pessoas Quatro Pessoas Exato Porra Cara Cadê Os caras mais Camponês que eu tenho É esses caras aqui A armadura Chainmail Não tem conselheiro Ah Peraí É que eu tô adicionando No fundo Ah porra Sou burro Ah tá Pronto Ficou 11 Ok Então a ordem É Ah O Esteban Não tem A Esteban Não tá aí Ai Caralho Eu apaguei Sem querer um O que Que falta Teve o Prior Caim O Grim O Grim O Grim tirou 14 Não foi? Não O 100 Tá aí 14 Então a ordem Vai ser Grim Ah Prior Os inimigos E Caim Beleza? Ok Então Então Veja aí as miniaturas Que você quer Achei essa aqui De mulher Ignore que o nome Dele é prata Tá Ah Prata Por que era Prata? Era do Rafael Né Verdade Não tá de boa Pode ser Pode ser aqui Se for a prata Não pode nem falar Tem aqui Ahn Tem Pode ser Uma espada Cadê Ah vai fazer Isso daqui mesmo E beleza Valeu É Então o padre Deixa eu só aumentar O tamanho deles aqui Pronto Vamos lá Tem a mulher mais velha Eu tô muito grande Foi isso que ela disse Tem a mulher mais velha aqui Que tem Que tem Uma Deixa eu só pegar aqui Peraí Pegar o ficha Porra Aqui Depois Esteban Porra Ah tá aqui E o cair E o cair é mesmo Um ogro gigante O cair é mesmo um ogro gigante É o dele que vale o tamanho da foto Ó Essa mulher tem uma lança Deixa eu botar na descrição dela aqui Mulher Mulher velha Lança Quase cair Quase cair Quase cair Entra o pessoal De novo Respira Tem o Vamos colocar com o padre Ele mesmo O padre Tá com o martelo de guerra Ele tava com o martelo de guerra antes? Então Ah é Depois Depois vocês olhem aí Tá bom Mas não Não estava A armadura Provavelmente ele tava mesmo Tipo Por baixo do manto Não dava pra ver Entendeu? Essa mulher Tá com uma espada E esse cara Tá Tá com uma lança também Mulher e espada Mulher e espada Mulher e espada E quem lançou a lança ali Provavelmente veio Tipo nessa direção Então foi Ou foi a mulher Ou foi o cara Ele lançou a lança Que tá na mão dele? Não No caso Lançou outra lança Ah não É Então vamos lá Tá ele aqui assim Você aqui 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 Ali Pegando o cover Prior Você está na porta Certo? Isso Eu abri ela E tem uma lança aqui O Grimm tá aqui E o O Cain Tá vindo atrás Certo? Então Pode começar Eu acho Primeiro É Seis quadrados Seis metros Seriam quantos quadrados? Cada um é um e meio Um e meio Um e meio Um e meio Três quatro Quatro Então Um Três Quatro Eu chego aqui Não tenho o que fazer Tá Deixa eu ver um negocinho aqui Ok Ok Tá eu aqui Sai Larga da tartaruga Rapaz Sai fora Não tem mais Minha mesa não Tá na de marchadinha Um e meio Três Quatro Um dois Três Quatro Um Para pegar cover Nesses bancos aí É grandinho Consegue Consegue Um dois Um Dois Três Quatro Vou ficar nesse negócio aqui por enquanto Ok Então o Grimm Prior E agora Eu vou entrar ainda Porque eu esqueci de falar Esse detalhe Eu tô entrando falando Eu filho da puta Eu sabia que era uma farsa isso Nós só queremos ajudar a natureza E vocês tinham que descobrir tudo É Você tentou esconder também É Beleza Ok Isso me deu agonia É Agora Os bancos não estão alinhados Como não? O Nico eu jamais deixaria passar isso Ah Então foi quadrado É porque Não estou alinhado na grade Ah Quem coloca a grade É o table top É É separado isso Mas você pode fazer o mapa Com quadrado É mas eu não gosto Porque eu gosto de ter liberdade De deixar o tamanho De certinho O que Mas você tem liberdade Você que determina o quadrado É Vou pensar essa na próxima Mais uma boa É Beleza Com o povo A cara agoniante Quem tem toque Os bancos não estão alinhados Com a galera Repara Esse banco daqui Está passando um pouquinho Esse daqui Está passando Eu não tenho toque Eu estou de boa É não Esse problema está de boa Porque eu sei que é coisa separada Se eu tivesse feito desalinhado Daí estaria me incomodando Tá Esse cara aqui A mulher velha Você parou Quem aqui está desalinhado Essas flores Meu Deus Tá bom Então ela vai andar até aqui E ela não fala nada Sabe Ela meio que atona mesmo Mas está olhando assim Com uma lancinha assim Na mão E ela anda só pouco E abaixa aqui Nesse banco Fala igual o Leonidas Do Meet the Sparks Para começar Não gosto do jeito Que você pega Nessa lança Um Dois Três Quatro Essa aqui vai andar até aqui E esse daqui Um Dois Três Quatro Vai ficar atrás dela Caralho Calma Bebe Marco Respira Um Dois Três Quatro Beleza Eles só vão andando E já apontando E na verdade Na verdade Calma Peraí Ai ai Essa senhora Ela tem uma lança na mão E ela vai Tentar acertar Um de vocês Que no caso Vai ser o O Prior Que está aqui Está com cover Está de cover Então vai ser Bem mais difícil Para ela Então não lembro Quanto que é Mas tem um bagulho de cover Se eu fosse no Nossa É Não então Mas Acho que era Mais cinco Mas se for mais cinco Acerto Vai ficar com dezoito Vinte e dois É certo Então cara Você vê Como ela chegou um pouquinho Perto Ela meio que se apoiou Você vê que ela realmente Ela é meio velha Mas ela está tipo Interessa ali Saca E ela meio que Não sei como Ela ataca assim Você E meio que Pega ali Meio de raspão Mas dá uma pegada ali Dá uma doidinha Essa aqui Que me acertou Ela arremessou Essa aqui Arremessou Ah tá Achei que ela tinha acertado ali Caralho Que lance é essa Torneio Não não Mas é aqui que a Lala Jogou de longe Beleza Beleza E é isso Agora Caim Eu vou andar Até o lado Do Matheus Usar dois movimentos Usar ação padrão E ação de movimento Ando oito Ok Quem vai mexer nele Eu mexo vai Vai só Pra lá Vai chegar Chega perto aqui Beleza Do lado Ah do lado Tá Beleza Ok Green Eu pego O avanço Aqui na Primeira Mulher E falo Não precisa ser assim Mas vocês Dariam ótimo Alimento pra gente E você come peixe? Bom Você seria O prato especial do dia Mas que pena Que eu não tô no cardápio Minha senhora Eu falei Já que é assim Então que seja Eu pego E dou uma Machadada Fala que nem a série Do Flash pra ela Matheus Seja lá quem você seja Ok Você Deixa eu ver Ela Você Você acerta Dá oito de dano Green Você chega ali perto Você vê que ela tá Meio ensanecida Assim Ela olha Até meio Parece que tá distraída Com você Alguma coisa assim E você vai lá Acerta ali O braço dela Com tudo Realmente você vê Que pega Porque assim Eles tem Meio que uma roupa Meio de couro ali Sabe É o suficiente Se pegar um negócio De raspão ali Ajuda Mas não é nada Sabe Nenhum tipo de armadura Real ali Então você consegue ver Que acerta ali É Agora Prior Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Quero vir até aqui Eu entendo Só ligar isso Então Você vai Andando Mas você vai Fular pelos bancos Sim Faz o atletismo Aí por favor Só pra você ver Porque assim São bancos de igrejas Tem que passar por cima Não tem três metros Não amigo Não tem três metros Mas assim Você tem que erguer a perna Ali Passar por cima Assim Não é difícil Entendeu Mas Nossa Cara Você consegue Vai lá Deixa eu ver Você consegue passar Por esse primeiro E Deixa eu ver Um jeito aqui Pra fazer sentido Você chega até aqui Que você tá tipo Meio que tem um banco Entre vocês Ok Ok Mas você quer Você quer tentar Atacar já Você pode tentar Deixa eu ver se dá O que eu quero fazer É Isso que eu pensei Em fazer aqui Eu falei Não vai ter que fazer O atletismo ali Pra passar pelo banco Não sei o que Acho que dá Perfeito Se eu soltar Uma coisa A cone Consegui acertar Acertar esse cara aqui Acertar Esse cara aqui O cone O cone Cara consegue Porque o cone Vai tipo Um 90 graus Certo 4x4 4x4 É Consegue Consegue sim 6 metros 4x4 Dá Exatamente Inclusive Pra ele Então eu vou Colocar meu tridente Meio Na Meio na bainha Mas de um jeito Só pra ele não cair No chão Vou Esticar minhas duas mãos Como se fosse Castar alguma coisa Agora deixa eu mostrar O que eu penso Do seu estabelecimento Eu começo a acender O fogo na minha mão Assim As duas mãos Eu vou soltar As mãos flamejantes Tentando acertar Tanto eles Quanto o chão De madeira Que tá neles Mãos flamejantes Yes É um Como que é isso Magia Aqui ó Bolsão de chamas Na verdade né Ah tá 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 A O fogo na chamas É no Nene É Tô confundindo Ah 2d6 Dano As criaturas na área Reflexo Reduz metade Metade Reflexo anula Tá A minha intenção Além de queimar eles É queimar o ambiente Que é tudo madeira Então um abraço Também Tá bom Tá bom Você então Vai acertar Então todo mundo Vai ter que fazer Um reflexo Pra metade Certo Não Anula Anula Ah anula Beleza Se passar o CD 15 aí Anula Tá Se você gastar Mais um time Que é parcial Ok Ah então Barra R1 D20 Só porque É porque cada um Ali no fundo Tem uma coisa Diferente Primeiro foi Do Carinha Ali Tá Eu dano Você é 14 né É 15 15 tá Você não consegue Então acertar O padre Você Pega o level Na dificuldade de magia Eu não sei É metade É 10 mais metade Do level Mais o seu atributo De O modificador Que no seu caso Do Deve ser Então é 16 É 16 Level 2 Então 10 mais 1 11 11 mais Quanto você tem De sabedoria 15 15 Modificador 2 Modificador 2 Então 2 Com 3 É 13 o seu Então 13 10 mais 1 Nível Mais 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 2 13 Beleza Tá R Então Você Acerta a senhora Foi quanto de dano 7 7 Tá É Ok E os 2 ali Deixa eu ver Vai ser 1 pra cada E você acerta O cara Mas não acerta a mulher Beleza Um cara Então 7 aqui E a mulher não foi O cara Beleza Mano A mulher Você viu assim Realmente A velha Aqui do seu lado Quando ela tava mais perto E tudo mais E você O negócio Se repara É que ela tava Nesse momento Abaixando Pra pegar alguma coisa Debaixo do banco Tá Aliás Vale ressaltar agora Que os bancos Eles são Como posso explicar Pensa um banco De igreja Sabe É o que eu tava pensando Hoje nisso É Não então Pensa Um banco É uma parada Tipo isso daqui Assim Né Tipo Aqui é o encosto Né E embaixo Seriam as pernas Correto Esse daí Não vale a pena Também reparar nisso Porque não tinha nada De normal É fechado Essa parte aqui E você vê Que ela tava Entrando a baixar Tá Então assim Padrão Você consegue perceber Que esses bancos Na verdade São compartimentos Pra coisa Entendeu Pra Provavelmente Então de onde Eles tiraram essas armas Foram de dentro Desses bancos Entendeu E deu pra atacar fogo neles? É Ah é verdade Tem uns negócios Cara é madeira Acertou É Esse banco aqui Começa a pegar fogo E Como você não acertou É E esse daqui Começa também E o piso Beleza Ah é o piso também Caralho Você vai querer Tá bom Você fala Eu quero destruir o lugar Beleza As coisas Começa a pegar fogo Aqui então Ok Ó Faz o seguinte O negócio Então vai ficar Como tá tudo Pegando fogo Se continuar nessa área Todo Todo negócio Vai ter que fazer Um reflexo Pra ver se não vai Ser queimado pelo fogo Vocês acham Que é justo Daí Acho que não faz muito sentido Não faz muito sentido Não faz muito sentido Tá Tá bom Então beleza É mais colocar o senso de urgência Se o combate demorar muito A gente mora queimado Faz isso Beleza então Tranquilo Melhor Tá bom Tá bom Então essa daqui Você vê que ela fica bem queimada Ali Você vê que na hora Que ela tá abaixando Ela meio que bota o braço Na frente Mano Queima assim Carne-viva O braço dela Um pouco do ombro Assim Tem as costas Acerta também Mas ela tá em pé O padre Você vê que ele consegue desviar Ali O que você solta Você solta tipo É como se fosse um jato de fogo Um jato É Ele olha Ele olha e consegue Ele consegue desviar Ele consegue desviar ali Sem tanta dificuldade Quase pega ali Mas não pega O cara A mesma coisa Quer dizer O cara Você vê que ele acerta Ele também Dá uma queimada No antebraço dele Sabe E a mulher Ela Tipo assim Provavelmente pela posição Que ela tava ali E tudo mais Ela consegue ver E agachar E desviar também Então as coisas Realmente começam ali O banco Pisa As coisas começam a pegar fogo Começa a rezar E ir pra mãe natureza Amigo Agora A senhora Que tá aqui com o braço Meio zoado Ela vai abaixar E vai pegar um machado Aqui embaixo Ela meio que assim Meio que queimando ali Tá meio zoado Mas você vê que ela tá Meio ensandecida ali Saca E ela pega um machado Aqui debaixo E essa essa ação dela É Queimou esse negócio não? Que negócio? Que ela tá pegando? Não Tá queimando Mas tá queimando por cima Ela consegue enfiar o braço ali E pegar o Primeira coisa que ela vê Que é o machado Entendeu? Tá bom? É Então agora Ela está com o machado na mão É O padre Ele vem E ele vai engajar É que Tá aqui Nesse cone Ele tava aqui Então ele vai Um Dois Ele vai ficar aqui Em você E ele vai Tentar te dar uma martelada E o foguinho A armadura por baixo Por ser um negócio Meio Metálico Ali tem alguma parte Realmente de metal Não pega Porém o O capuz O O Manto dele Começa a pegar fogo Já atrapalha bastante A vida dele Isso E ele vai ter que tirar Então ele vai sofrer Na verdade Uma penalidade Ele vai te atacar Mas vai ter Menos Ele vai ter Menos Menos 5 Menos 8 Tem uns status Se você tiver com o escudo mestre Vê qual que encaixa Deixa eu ver Espera aí Status É Onde está a cego Não sei o que Ah é boa Era Deixa eu procurar cego Aqui Essa eu acho Você não está no escudo mestre Aqui Na mesa Essa não tem Ah você tirou até o escudo mestre Pô Não Eu fiz no zero Condições aqui Achei É o escudo da outra lá Pô é mó bom Tem um monte de coisa de status É Eu vou ter que colocar Mesmo É que eu não quis colocar Porque eu achei que Ah tem um livro aqui Tá de boa Ali não pesa não E ali é um resumo De vários capítulos Eu não tenho que ficar procurando É então Vou fazer isso mesmo Ó Ele tem confuso Debilitado Desprevenido Em chamas O personagem está pegando fogo No início dos seus turnos Sofre 1 de 6 pontos De dano de fogo É de dano de fogo O personagem pode gastar Uma ação padrão Para apagar o fogo Com as mãos Com as mãos Inmersão em água Também apaga as chamas Legal Então ele começa a pegar fogo Então realmente Ele vai Tomar 1 de 6 de dano Deixa eu até fazer aqui Caralho Ele toma 1 de dano E ele vai gastar Na verdade Então ao invés de atacar você Ele vai Ao invés de atacar Ele vai Usar a ação dele Para tirar o manto Assim E jogar Tipo No banco Já está tirando fogo Aqui ele vai Tirar rápido E jogar assim Para frente Ele veio para trás de mim Fazer um strip Então Eu acho que assim Ele deve ter calculado errado Ele achou que conseguia Passar aqui Sem pegar fogo Porém O manto ali Um tecido mais fino Realmente pegou fogo E agora a mulher Que está engajada Aqui Com sangue no olho Aqui Olhando para o Mateus Vai dar uma espadada nele Espada curta Ela acerta? Mateus? Ele morreu Não Ah 19 Caralho Ele não está tirando isso Armadura mais 9 Nossa Armadura da 9 Mais os 10 base Mesmo sem somar Destreza Na hora vai ser Fazer coisas Estrela com você Armadura da 9? Hã? Que armadura fazer? Aham Deixa eu pegar aqui É uma Armaduras Só deixa eu achar O que eu tenho Ela não inventar Armadura 9 5 de penalidade Uma Meia armadura Reforçada Meia armadura Dá 8 Reforçada Dá mais 1 A gente dá Mais 1 de penalidade Esse é o item de Inventor? Foi nível Aham Ah tá Caralho Aí sim Caralho Beleza É Mas quando você pegou Isso mesmo? Só pra saber Do nível 1 pro nível 2 Inventor ganhou item Até 2 Até mil É Com uma modificação A meia armadura Com uma modificação Tranquilo Beleza Então mano Você vê ela tendo Dar espadada em você Mas cara Essa armadura ali Realmente é muito boa E não pega E E cara Ela tá tão Tão assim Que ela realmente Ela não Ela fica aí mesmo Na posição E esse cara Que tava Que meio que foi acertado Pelo fogo Você vê que ele Bateu ali Não sei o que E ele vai andar Até você Aqui no banco Mais ou menos Porém Como ele tá em chamas Ele tá pegando fogo Ele vai usar a ação Padrão Pra poder Apagar as chamas Beleza? Só pra mim Que sumiu Os caras Da ordem É Pra mim Também Por causa Que eu apaguei Eu acho O negócio Que eu queria Aqui Acho que era 11 Nossa Niklos Que é uma Braintheart Essa que você Tentou fazer No mapa O que você Tá falando É Mas é Um turno É a ficha É a foto Tem janela Nesse lugar Como é A escritura Tem uma janelinha Aqui É alta? Normal Mas é Que passaria Um de cada vez Não é Aquela janela É muito grande Realmente Você vê Que os caras Não estão Muito preocupados Com a janela E tem uma Aqui Nesse canto Dá pra escalar E sair? Dá Você consegue Só que Um de cada Vez Mas Um negócio Que vocês Não sei se vocês Perceberam Faz uma percepção Então você Que teve essa ideia Eu não falei Minha ideia Não Você tá pensando Você tá olhando Pra janela Tá olhando Pras coisas Vamos ver se você Percebe uma Outra coisa Always be aware Of your surroundings Sempre diz Eu razo ao Google Quando você entrou Já quando você Viu a lança Pegando na madeira E etc Você reparou Que a madeira É bem fina Aliás Muito provavelmente Os caras Tavam realmente Ouvindo vocês Conversando Com o Sivag Ali Entendeu? Outra coisa Que eu não perguntei A estrutura Ela é grande? A da igreja? Como assim? Tipo A questão de altura Você olhando de fora É grande? Ela é comprida Ela é meio fina Porém é bem comprida Entendeu? É tipo um retangulzão Assim grande É Também querendo saber Pra cima mesmo Isso Vai bastante pra cima E tem isso daí Que assim As paredes Do lugar A madeira É bem fina mesmo É só pra sustentar O teto ali Acabou Entendeu? É beleza E é algo leve Então assim Sempre você acha Que se você der um Mano até um chute Mesmo Você consegue abrir Um buraquinho Ali na parede Entendeu? Com força ali Tá bom? É... Tá bom Então Quem atacou Atacou O cara apagou o fogo Essa aqui Tá tomando Tá tomando Tá tomando Cai Ah Tem que aproveitar Que você tá de costas Pra mim Chuta Que esse daqui? É É... Tá bom Tem um banco ali Mas... Dá pra chutar Um banco ali Da igreja É Tá de banco É Cara Mesmo ele estando De costas Não sei que igreja Que você tá indo Mas Normalmente O banco não é Do alto Cara Se ele acertasse Ia dar 16 De dano Ele tem que se investir 10 Tipo assim O mínimo Que ele vai Que ele daria É 11 Você falou A vida do cara? Uau Não, ok Só tô falando Que o É sempre bom Ressaltar Mas beleza Mano Você vê que ele tá Mesmo assim Quando você vai Tentar acertar Você vê que o banco Da igreja Dá uma atrapalhada E você com a distância Ali Você não acerta Tão legal Quando você queria O cara só dá Tipo um empurrãozinho Assim pra frente Mas ele olha pra trás E ele já sabe De você Beleza? E agora Grimm Eu pego E ataco A mulher Ok Ataque É cara Você vê que ela Mesmo estando Meio cortada Ela se acertou Uma ali Na roupa dela Mas dessa vez Ela ficou mais esperta Você foi tentar acertar E ela deu uma desviada Hum Não 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 Ok É Peraí que eu tô Analisando o negócio Ok Aliás Passou um turno completo Vocês veem que o fogo Está espalhando O fogo Assim Como você está Nessa direção Está vindo mais pra cá Pra esse palco Que eles têm aqui Assim Você está Nessa direção O banco está pegando fogo E as paredes aqui Começaram a pegar também Desse lado É Deixa eu ver Se eu quiser empurrar o cara Você pode Mas aí vai ser Deixa eu pensar Mas como é que a gente está Considerando Quando o cara vai levantar Tá Atagem de oportunidade Como assim Se eu derrubar o cara no chão Pra ele levantar Ele toma ataque É Só pra saber Como é que a gente está Considerando Se eu fazer a minha ação Não Não Acho que não Ele Ele caiu no chão Ele vai só gastar Tipo ele vai ter Que essa mação Pra levantar Entendeu Ao menos que ele queira Atacar do chão mesmo Ali que é uma possibilidade Mas aí ele vai atacar Mega Tipo bem merda Mas está de oportunidade Pra mim Não tem necessidade não Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui Ele está usando Metal Isso Ele já jogou O manto Pra cá Ok Agora que eu vi Que a armadura dele é de metal Eu vou fazer a mesma coisa Vou colocar meu Vidente meio de lado Eu vou falar Então meu cara Sacerdote Você conheceu Um dos elementos Da natureza Agora Está pronto Para conhecer o segundo Aí meu olho Começa a ficar azul E começa a sair raio Da minha mão Tá porra Qual magia Que você vai lançar Toque chocante Ah que susto Tem menos 5 de teste Aí Porque ele está usando metal Legal Tá bom Ainda bem E eu vou colocar Mais um PM Nessa aí Tá bom Aumento o dano Caralho Tá bom É um D Um D20 É qual Qual o teste É fazer o teste Normal de sabedoria Aí Teria que passar 18 Porque ele tem menos 5 Tá Vamos ver Confio nas habilidades dele Vamos É Beleza Unlimited UAU UAU Mano Cara Simplesmente Assim Você vê que ele Ele fica Assim Todos os músculos Dele se contraem Saca Ele começa a tremer Ele começa a tremer Ele quase esmaga O cabo Assim Do martelo Que ele está segurando Você vê assim Aí você dá esse choque Você para Você vai ter uma fumacinha Dele ali Mas ele está de pé ainda Agora já foi o segundo Tá pronto pra mais? Sim Você não sabe O que vocês fazem Eu sei muito bem O que eu estou fazendo Você não parece saber Beleza E agora Ele aproveitando Ele está aí Ele vai virar Um martelão em você Fazendo capoeira Aqui na frente dele Beleza Errou Ele tenta ele acertar Mas você vê Ele ficou meio fraco Realmente O choque ali E Errou E essa senhora Que agora tem um machado Ela vai Cara Ela vai Meio que Ajoelhar ali Mais ou menos Pra tentar Dar uma machadada Em você Ela vai tomar Uma penalidade Porque ela está Numa posição Não tão legal Mas vai tentar Dar uma machadada Em você Ali por trás Eu quero saber muito Como é que é a posição Que ela está me batendo Acerta? Não Acerta porque está flanqueando Ah Vai ficar 14 Não Mas daí eu quero Tirar menos 2 12 Por que tirar menos 2 Qual é a posição dela? Qual é a posição Que ela realmente Não está Ela está meio que Apoiada no banco Tentando te dar Uma machadada É 13 Acerta não É 13? Beleza Então você vê que Ela Mano Não tem realmente Assim Apesar de estar inteira De ter fôlego E tudo mais Ela não está Tanto Não plenas condições Pra batalha ali Ela Tenta acertar Se facilmente Desvia ali E suave Agora Vai esses dois A mulher vai dar uma espadada No coiso Aí Martelo de guerra Espada Ah inclusive Outra coisa É Esse banco Está pegando fogo Ah é verdade Esqueci disso Ei chama Nossa Cara eu esqueci total Desse 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 Que você acertou Ó Foi o seguinte Ela só vai É que ela está De posição De qualquer forma Ela só vai Tentar Chegar mais perto De você Assim Meio que É Porra cara Foi mal É assim Você está pegando fogo Senhora É Ela estava aqui Um Dois Três Tudo que está Nessa linha Aqui está pegando fogo Tudo nessa linha Está pegando fogo Ela Deixa eu ver Um Dois Três Ela vai ficar aqui Ela não vai conseguir Te atacar Ela está focada ali Realmente Tentar Apagar o fogo Então ela vai chegar aqui E vai tomar um D6 Aí De dano De fogo Um D6 E apenas o necessário Ela Você vê Quando ela Atenta ali Tipo Mano É que o lugar Que ela estava A gente estava ruim A gente estava bem merda Ali E ela Cai no chão Que morre Queimada E ela morre Queimada E ela Continua pegando fogo Tá bom Só para avisar Deve estar gritando Loucamente É A mulher aqui Mano Ela está tão com sede Que mesmo ela pegando fogo Ela vai também Tomar Um D6 Ela está tão Assim Lunática Ali olhando Que ela vai Tomar esse negócio E vai dar espadada No green Que vai errar Porque O cara tem uma Carapaça aí E depois eu e sua tartaruga A dúvida não é resistência De um anão Beleza Ela toma então E erra E o cara da lança A mesma coisa Ele não está pegando fogo Então ele pode atacar Tranquilamente E lança O cara só queria um crítico E aí ele erra também Ele acerta É a sonha de todo mundo É a sonha de todo mundo E aí ele erra E realmente Ele não consegue Caim Vezes 4 Dando Ah não Pera O padre Ah ele errou Ele errou Esqueci Beleza Vai Caim Confia E se você ia tentar Acertar O cara né É É Você acerta E aí Ali você vê O cara não está muito bem Quase largando O martelo dele Depois daquele choque Ele tomou ali Realmente machucou Bastante ele E você dá Mano o que? Dá um socão Assim na cara dele Mano Meio que dá uma virada No pescoço dele E ele cai Não letal Não letal? Era aquele desmai Ah então você dá um soco Ali na cara dele Só o suficiente Pra tipo No maxilar Ali Tá ligado E você vê que ele cai Assim Ele cai Ele cai Contraindo os músculos Assim no chão Sabe que ele estava Tipo Deu pane Pane no sistema Sabe E só que ele está Tá aí Posso cuspir na cara dele Ação livre? Pode Beleza Você gospe Na cara Sai um pouco de De baba Que eu estou Meio eufórico Muita baba Ué Guspe Não é bapa Não Eu queria dizer fogo Mas eu lembrei Que meu fogo Sai pela mão É Pela mão Pô Posso pintar Sai meu fogo Pela boca Se quiser Pode A vantagem Beleza Posso colher as partes Do meu corpo Das minhas varícias Tipo Avatar Soltar o raio do pé Eu deixo Eu deixo Ok Tá bom Grim Eu pego E ataco o mesmo De novo Aham Ó Ai ai Grim Você Se ataca Com o machado Né De fato Ok Você Mano Simplesmente Você quer Um negócio Gore Quer um negócio Bonitinho Como que você quer Só desculh a maçã Aí Cara Você nesse momento Esse anãozinho Aí Mas a mulher Também Deve dar Um monte das altas Cara Já começa a zoar No anão Aí não dá É pra falar Da altura Você consegue Ali acertar O mesmo braço Que você Tinha acertado Antes E agora Você Simplesmente Dissepa O braço dela Ela bota Assim a mão Assim Começa a sangrar Muito Ela tava pegando Fogo Perdeu o braço Perde sangue E cai morta No chão Difícil Não dá Pra apertar Só Ah não Eu queria Dar o peteleco Peraí Peraí Solta aí Solta Sai fora Tá pegando fogo Joga lá em cima De mim não Ah Ele não tem colisão Essa parte de cima Deixa quieto Vai Vou só virar Aqui Beleza Socorro Socorro Amigos É ok Prior O que você vai fazer Eu vou Dá pra dar Investido Daqui Até aqui Na verdade Não Deixa quieto Tá pegando fogo É Tá pegando fogo Seguiz De ato Fogo Um Dois Três Quatro Um Tipo O couro Mesmo Também O couro Ali Assim Não é Ele não é exatamente Roupa de camponês Não é um tipo Tecido Mas também não é nada Armadura É realmente só pra Ajudar por exemplo Na mata Ali pra nos cortar Nas árvores Esse tipo de coisa Deixa eu só ver aqui Minhas opções Rapidamente É Essa daqui Acho que tá show Eu posso Usar minha rede Uma ação Ah não É ação padrão Acho que Dois Três Quatro Esse banco tá pegando fogo Não né Qual Esse aqui Esse não Eu vou vir até aqui Ok Vou dar uma Tridentada Você fez o que Mas você moveu Ah tá certo Perfeito Vai tá tridentada Tridentada Deu uma tridentada Só que eu quase Nunca uso isso Só porque o cara Não usa É uma principal Desculpa Por que que não usa Cara Mesmo o cara Ali do lado Meio engajado Ali com um anãozinho Não acertando Um anão Nem nada Ele consegue Ele olha assim Rápido Você com um tridente E consegue desviar E nada Enquanto eu Bato no cara Eu vou gritar Pro Pro Carinha Ele fala Leva ele lá Pra fora Ok Vou levar ele Pra fora Vou colocar o motor Essa Ahn Tá bom Agora O mano Só ele Então Sobrou Cara Ele tá tentando acertar Não Ele não consegue Ele vai virar em você E tentar te acertar Então Ele tá Ele simplesmente Ele simplesmente Quer acertar Alguma coisa Confio Que ele consegue Não é difícil Me acertar Eu não sou tartaruga Aê Ok Bravo Ok Cara Quando você chega Ele vê que ele se desvia De você E cara Ele já tá Ele deu tantos ataques Já nesse anão E não conseguiu acertar Que quando chega você Com uma armadura Super né Mais Mais normal De uma pessoa normal Ele dá ali Uma Enfincada No seu ombro Ali Sabe Nada muito letal Porém Dá uma machucada Razoável Dá uma Furada em você Beleza Caim É verdade Ele não falou o nome Chama de padre É o padre O pai O padrão Pode ser Pode ser O seu padrão Quanto pesa Ele porque Eu tenho que saber Quanto pesa Sei lá Cara Assim Ele é mago Peso de um velho É Peso de um velho Bota uns Bota uns Uns 60 Ah ok Dá pra carregar Então E vou levar Pra ficar Beleza Grim Vai Grim Eu pego E acerto Ela tá Contra uma machanada No sobrou Em pé Na minha No meu Eta Brabo Ok Nossa Como você fez com a Talvez esposa Talvez amiga Talvez namorado Talvez qualquer coisa dele Você acerta Dessa vez Como ele tá de lado Pra você Você acerta Nas costas Mano E se mente Empala Assim Tipo Você acerta E meio que atravessa Você vê O machado Quase saindo No abdômen dele Sabe A outra ponta Só não sai Porque o machado Não é tão grande E quando você tira O cara Sacanagem Só porque é um machado Que isso Ah não Mas tipo assim Pra atravessar o corpo De uma pessoa Porra Acertar as costas E sair no abdômen Opa Ah não É forte pra caralho Então cara Nunca Você acerta Mesmo assim Ah não Ele é menor Mas ele consegue usar A arma do tamanho normal Então tá ligado Tô ligado É Belumano Só que você crava Então o negócio Como é que sai E é um anão inteligente Que bate usando conhecimento E ele Cai O sol Sangrando no chão Meio pegando fogo Ali Meio não sei E é isso Morreu Agora Corre É Eu pensei Caralho Ó Deixa eu só ver Se as estruturas Não vai desabar Nenhum tetro Não vai acontecer nada Porque assim Como eu tenho que ir pegando fogo E como eu disse As paredes são finas Pode Pode Barra R 1D20 Eu tava aqui Vamos lá O 1D20 É O 20 É Mano Tá intacto Colabução de boa Ah Nikos Eu vou gastar 2 turnos Pra sair no lugar Tá Não Não tem mais turno não Relaxa E o 1 é Desabou o negócio na hora Tá bom Tá tentando Tá bom Ah beleza Tá boa Cara Vocês veem que realmente Os bancos Eles se fizeram Você consegue até meio Você vê que as armas Que as coisas Os equipamentos Seja lá O que eles tinham Aqui dentro dos bancos Tá meio que derretendo Mas como o fogo Tá nessa região aqui Tipo Se espalhando mais Pra essa região Vocês conseguem sair Pela porta De boa E o corpo Das pessoas Queimando ali Ok Nesse momento A cena já passou Não Não tá mais encantado Ok Amigo Amigo Não Vocês O que vocês fizeram Eles vão me matar Não Eles não vão nem te achar Amigo Não Mas Eles Não Eles vão Eles vão Eles vão me comer Eles vão arrancar Cara relaxa Olha pra mim Olha pra mim Eu vou abrir minha bolsa Faz uma diplomacia Faz uma diplomacia Pra ver o quão Porque mano Ele tá realmente desesperado Chorando no chão Eu vou cantar de novo Se é isso O que é que eu faço Não quiser Toma Se é Dezessete Ai Feito de sargento Uma sereia Ele olha assim Não mas Mas tá pegando fogo E o Meu padre Ele Ele falou Que se eu revelasse Alguma coisa E se acontecesse Alguma coisa Ele Ele ia Ele ia arrancar Os meus braços E Servir E servir pra eles comerem Amigo O padre tá morto Não Mas Não Como Como A gente matou ele Sabe como é que alguém morre Você tá cavando gente Mas não O que que eu faço Eu não tenho pra onde ir agora Calma Deixa eu terminar de falar Você tá desesperado Calma Respira Olha pra mim Respira aqui Ó Funga Pronto Agora puxa Solta Vai Repete comigo Cinco vezes Vamos lá Pronto Ele faz Ele vai lá Meio com a cara Meio de terra Assim Que ele tava Realmente deitado Na terra Ali E Calmou Ele faz Ali Fala pra dar mais calmo Ele parou de chorar Tá Agora olha aqui Eu vou abrir minha bolsa De Inventário Vou pegar lá Uns 50 tibares Pra ele Aham Fala Ó Tem uma cidade ali Pá Censado Conhece Cidade lá Fica por aqui Sim O Torf Eu já Eu vi pessoas Indo pra lá Pessoas Vindo de lá O que que você acha Daquela cidade Eu não deixava Eu não sei Eu nunca Eu nunca saí daqui Não deixava você entrar Ou esses caras aqui Não deixassem sair Eles não deixavam eu sair Porque senão eu poderia Eu poderia revelar o segredo Revelar o que eu sabia Ó Lá dentro tem guarda Beleza Então você não vai ficar Em perigo Tá Cidade é bem protegida Já Estive lá algumas vezes Com esse dinheiro aqui Você vai conseguir tranquilamente Conviver por uns dias lá Até lá você arranja um emprego Ali no mercado Tem muita loja Tenho certeza que alguém Que consegue ter capacidade E sua força aí Pra cavar as coisas E consegue arranjar um emprego Tranquilamente Ok Bom Eu vou pra lá Obrigado E Eu não quero que ele Veja atrás de mim Relaxa velho Ele sai andando assim Dá um tapa na bunda dele Eu não escutei Ele falando Sério Tá bom Você dá um tapinha Ele dá meio Uma lacrimejada Tipo Meio traumatizado Aí eu paro E olho pro E olho e falo Será que ele não foi avisar O lá da cidade Que a gente fez aqui Não acho que não Você acha que ele tinha Alguma coisa a ver com isso Nunca Puxa ele pra longe Por que ele tá na porta Ah tá não Ele tá fora já Ele tá na porta Caralho Ah tá Esse daí que eu tô falando Tá Vocês saem daqui Tá um negócio pegando fogo ali Gente depois que você terminar De interrogar Vocês me avisam Porque eu quero fazer outra coisa Tá bom Beleza Tô sentado Tô esperando Eu interrogar Vocês querem então Acordar aí o cara Qual vai ser? Ele tem que amarrar Eu tenho uma rede aqui Apõe ele na rede Ok E aí vai fazer o que? Vai dar um tapinha Na cara dele Vai dar alguma coisa Pra ele Sei lá Por favor Não tá um tapinha Na cara dele Lutador Por favor Quebrar o maxilar Não vai dar muito certo Fazer isso Alguma fonte de água Aqui perto O que? Fonte de água Um malte Alguma coisa Não é da floresta Deve ter alguma coisa É possível achar uma Eu acho Tá pra que você quer água Você quer enfiar a cara dele lá? Funcionaria também Pra que você tem que agar O rio é tão bonitinho Seu já que essa pessoa Sou rio aqui Nada melhor pra curar Uma ressaca Que ressaca? Calma Deixa eu terminar Nada melhor Pra curar uma ressaca Do que pra Uma nada d'água Imagina um Acordado Depois de uma porrada Que ele levou Na água E se você passar Alguma poção nele? Não é mais fácil? Que poção? Você não tem nenhuma aí? Não Você tem alguma aí? Ou é o Caim? Não Caraca Eu tenho que fazer tudo Enquanto vocês estão aí Discutindo Veram o que vai fazer Conversando sobre água O cara Você vê que ele tá Meio que tentando se mexer Ele Meio que ele tá Meio grogu ainda Mas ele fica Você vê que ele tá Tentando se debatendo Tentando sair dessa rede Nem precisa Tá acordado Tá faz as perguntas de vocês aí Você Por que vocês Não Por que vocês estão aqui? O que vocês fizeram? Quero pisar na cara dele Calma Eu pisar na cara dele? Enquanto eles perguntam Pisão mesmo na cara dele? Ou só apoiar o pé? Não, pisão tipo esmagar Só você é fraco Falta ódio Ah, ok Pode, pode fazer Pisa aí Não é um ataque Eu só tô pisando Deus saia Ser Empugnante Para a gente perguntar Você fala Ele tá se debatendo ali ainda Relaxa Ele não vai sair dessa rede Fica tranquilo Selage Onde está o Selage? Tá gritando ali Tentando Selage Ele tá chamando Selage Que isso? É uma loja de construção? Tá É o cara Eu sei que é Nicos Eu posso dar um teste Um teste de conhecimento Para ver se eu conheço Alguma coisa com esse nome? Nossa É o nome do cara É o nome do cara Sim, você conhece Ele tinha acabado de chamar Não, você não entendeu Nicos não conhece Selage Não, tá bom Beleza Ele tá Selage é algo que é feito Para fermentação É usado na fermentação Aí para fazer bebidas alcoólicas Cara, existe mesmo isso Selage Pode pesquisar aí É usado até para Fazer negócio de energia Talvez eu tenha jogado um pouquinho Farm Simulator Eu vou fazer a primeira pergunta Fale com Eu vou falar assim para ele Eu vou fazer diversas perguntas Se eu descobrir que vocês estavam mentindo Eu vou quebrar um deles Você já quebraram tanto Eu já não ligo mais para isso Já quebrou Só quebra um aí para ele Fou que não liga Quebra um para ele Já quebrou Caralho Caralho Fou que não liga Ele falou Caralho Ninguém falou nada Se você não responder Ele grita assim Ele grita assim Você se destrói tudo A natureza A mãe natureza Passou uma missão para mim Passou uma missão para nós Vocês simplesmente Vem aqui e destroem tudo Estou destruindo mesmo O que você fez ali O que você destruiu ali atrás Olha que belo Eu vou levantar a cadeira Para ele olhar Eu vou pegar no fundo Ele olha assim Eu estava fazendo isso daí Para poder juntar mais pessoas Para ajudar a natureza Inclusive Aproveitando que você está aqui no chão Estou disposto a falar com a gente Eu tenho uma primeira pergunta Que eu até dou vontade De perguntar isso durante a batalha Mas eu pensei Para fazer depois Aquele tal de Hensky Que você falou da cidade Ele tem a ver com isso aqui Nossa senhora Eu vou chegar nessa cidade Estou pisando mais forte Na cara dele Pisando mais forte Então Eu vou Vou no lugar Que ele consiga ver abaixo Abro na minha mochila E tiro um alicate Do meu kit de ofício Caralho Você pisa nele Para que eu vou falar para você Para que eu vou entregar tudo isso Vocês já estragaram tudo mesmo Você gosta de andar Aí eu começo a tirar o alicate De dentro da minha mochila Eu já Eu já Aquele alicate forja Que é cortante Ai velho Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui Pera aí gente Eu vou tirar o pé da cara dele Eu vou tipo subir em cima dele Assim com a perna Tipo vou colocar uma virilha Assim em cima dele Tá ligado Vou botar as duas mãos Assim na bochecha dele Olhando bem direto Calma gente Calma que tá melhor Eu vou cantar pra ele agora Tá ligado Eu não sei o que eu vou Eu sou horrível Por causa de música Meu caro amiguinho Do mal Por favor Nos ajude A levar justiça Para o mundo Me diga Amiguinho O rei esquerda Tem a ver com essa bagunça Que você tá fazendo aqui Faz o Deixa eu ver aqui Você tá me tendo a encantar né Isso Vou botar aqui pensando Quebrar costela mesmo É Dá uma encatada nos dedos do cara Eu não passei pra você Ele fala Saia Sai de mim Não Eu não vou entregar Algumas coisas Eu não vou entregar Isso foram anos e anos Tudo certo Tava tudo dando certo pra gente A gente juntando Colaboradores Uhum Pra que? Não Eu falei já A mãe natureza passou uma missão pra gente Me mata logo Vai Eu pego Eu vou te matar Que mãe Ele tá se referindo com você É uma pessoa Posso te dizer Com certeza que não é Tá perguntando mesmo? Tá falando em infosato Isso né Caim É Lógico que vocês não conhecem ela 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 só conversa com poucos Poucos que sabem O que fazer E como ajudá-la E ela vem Em forma de espírito pra gente E ela conversa na minha mente E eu converso Ela conversa com outros E ela fala O que a gente tem que fazer Amigo Sinto muito mais Que você tá usando Algum cugumelo aí Que tem na região aqui Que eu não conheço Isso aí que você tá falando É balela Cara Ele Você vê que ele só olha Assim Ele não chega Chega disso E ele vira assim Meio que vira a cara Vai fazer o que? Vai embora? E ele consegue Eu pego O anikad No meu kit de ofício De ferro Cortar coisa Corro Um dedo dele E falo E o cara da cidade Tem algo a ver com isso? Ele só olha pro lado assim Eu pego E eu fecho O anikad No dedo dele Caralho Caralho Mano Ele grita Aí eu falo Aí eu bucha No outro dedo O cara da cidade Tem algo Eu não vou falar Eu não vou falar pra você Com esses truques Mas ele tirou o vídeo É Ele tirou Ele realmente Assim Cara Esse daí Alicate no dedo O cara tá realmente Foda-se pra isso A missão dele É maior que essa dor Que ele tá sentindo Eu pego Eu chamo O Caim Meio de lado Vem cá Caim Enquanto vocês vão conversando Eu quero pegar Eu vou vasculhar a bolsa dele Caim Eu não tenho alguma coisa De guardar coisa aí Nada cara Eu tava saindo Eu pego Falo como todo humanoide Ele tem aquele ponto fraco Que todos os humanoides masculinos tem Será que um golpe bem dado Não resolveria? Eu acho que ele não vai falar mais nada Vamos testar No pior dos casos Mas se é só uma porrada E eu sei que você gosta De dar umas porradas Verdade Eu volto Eu volto com o Caim Faço a pergunta novamente Por favor Talvez isso não O cara da cidade tem algo A ver com o que vocês estavam fazendo aqui Ou eles só eram coentados Que isso eu não vou falar Chuta Chuta no saco Que isso Mas chutou o Fort O seu Fort O seu Fort Como vai ser É Mas se você não é tal Então só vai doer mesmo Tá bom Cacete É cara Você vê ele grita Será? Sai Nossa senhora Ele grita O cara é monobola agora Saiu lá na boca o chute Basicamente Ele tá meio que se contorcendo E agora Mano Vocês não sabem Mas se ele tá se contorcendo Tentando escapar Ou cede dor Provavelmente os dois Entendeu Caindo Que que é isso Cara Não abre a boca Não se chuta A bola de um cara Velho Tu tem limite Que isso Tortura Beleza Chuta as bolas Eu pego e pergunto E o cara da cidade Você pode acabar Com o seu sofrimento Como é que o cara vai falar Você acabou de chutar ele na bola Vocês veem Nessa que vocês estão aí Conversando Mano Ele tá deitado De barriga pra cima Ele começa A bater a cabeça no chão Tipo Levantasse um pouco E pá Caduca no chão Pá Caduca no chão Sabe E você vê assim É Ele tá tentando assim Ele Você vê assim Um sanguinho Uns respingos de sangue Mas assim Ele realmente não tá Pela idade Talvez Pelo nível de dano Por tudo Vamos levar ele pra cidade Antes que Ele Consiga escapar De ficar preso Pro monte Por favor Cara senhora Mantenha as cabeças E mãos Dentro da rede A qualquer momento Na viagem Ah inclusive Tira O martelo Daí Todas as coisas Deixa ele peladinho O martelo Tava lá dentro Já Quando ele desmaiou Lá Deixa ele peladinho Vamos levar ele peladinho Nossa senhora E vocês vão só levar ele aí Então Calma calma Gente Pera aí Segura ele aí Que eu já volto Vou salvar um negócio Eu quero vir aqui Nas covas Ah Achei que você Te esqueci Calma Tá Você chega aí Cara Que que é isso Então É tipo um túmulo Pra preenchimento É tipo assim É tipo uma tampa Sabe Um túmulo com uma tampa De pedra Dá pra abrir Você vai tentar abrir É Tá bom É Fala fazer um teste de força aí Só pra ver Se vai ser humilhante Como vai ser isso daí É Uma tampa Pedra É tipo uma pedra Bem Sabe Pesada ali For Eu não sou um cara forte Isso aí Infelizmente Mano Você tenta Cara Você escorrega É Você tenta empurrar Mas cara Você escorrega Eu consigo escutar Escutar os grisos Tentando empurrar Não sei Não Porque Tá pegando fogo O negócio Tem coisa desabando O teto caindo Porém Você sabe Que ele foi Desistir desse túmulo Vou pro mais fácil O resto Você vê assim São só lápis mesmo Então Tô cavando Tô te fechando A mãozão Não Na verdade Vou pegar a pá do cara Que tava aqui Boa E vou abrir Essa lápide primeiro Vai abrir essa lápide? É Quero ver O que tem dentro dela Você abre E você começa a achar Uma Uma Osso assim Aparentemente Tá Muito antiga Quero achar uma recente Recente? A menos que tem alguma coisa De objeto dentro do negócio Você só achou o osso E parou então É Eu achei o osso E se não tiver nada Tipo de Sei lá Uma bolsa Algum do tipo Mais um conhecimento aí Por favor Um cura Um cura Na verdade Um cura Que isso Vou virar necromância Não Não Você tem que conhecer Sobre o corpo humano Eu quero 11 Cara Você não manja tanto Assim Mas assim Quando você foi a cavando Aquele osso Parecia Tá numa posição Meio estranha E parecia um pouco Assim Não tava inteiro Saca? Tá Vai cavar o outro também? Vou cavar todos Eu quero ver tudo Cara Você vai cavando Vai cavando Enquanto isso O pessoal tá lá esperando Eu vou e aproximo Beleza Você vê lá Que ele tá cavando E vamos lá Prior Você começa a olhar Que realmente os ossos Pela posição Assim Você começa a investigar Um pouquinho melhor Pela posição Que eles estão Não parecem Serem enterrados Simplesmente Assim Tipo de Sabe Não tem nenhum caixão Não tem nada aí Simplesmente parece que realmente Pegaram uma Pedaços do corpo Tem um até Que tá com um pedaço Ainda de carne Essas coisas Parece que são pessoas Talvez esquartejadas Sabe Só que assim Você vê que A carne realmente delas Não tem muita Entendeu Você vê mais assim Uma parada meio Ossos E o nervos E etc Entendeu E esse aqui Que ele tava cavando agora Não tem nada ainda Tá vazio Tá vazio Só um buraco vazio Tá Vou falar Vou virar aqui Depois de cavar tudo Vou ver que o maluco tá ali Viu olhando né Com cara de Sei lá o que Falou É uma pergunta Que mania estranha Você tem De cavar Esse campeonato Você não tá aqui Mas não tem que cavar aí não Só pra avisar Que o cheiro Meio estranho Ainda tá aí Tá Você consegue abrir Esse negócio aqui Posso tentar Por favor Por favor Não é meu Por mim você pode até Quebrar isso aí Força Ou posso usar Inteligência É Força só Só força Ok Ok É que você sabe Quando eu ia conseguir Fazer uma alavanca Calma Você abre Então Essa pedra E É meio estranho Porque parece que tem Algum tipo de material Que tentava isolar Ela Nas 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 bordas Parece que tem algum tipo De tipo assim É Como chama Que é nosso De Tipo um silicone Quase Talvez algum material Tentando isolar Por quê Quando vocês abrem Por favor Os dois estão aí Faz um teste Forstude E lá vamos Nós É Vomitar é segunda-feira Pra mim Ok Sete É Consertei a segunda-feira Prior Você cara Quando vocês Você só sente o cheiro De primeiro momento E E Green Você vomita Dentro do negócio O que você olha São realmente Pedaços de corpo Mano Sabe Alguns estão meio podres Outros Assim Mas você vê que Eles estão cortados Mesmo E Parece que realmente Estavam separando ali E tudo mais E guardavam aí Entendeu Eu consigo Ver se é alguma coisa Ritualística Faz conhecimento Pra mim Conheci Isso Conhecimento é treinado Não tem O Caim Tá lá com o cara Na entrada É Só tem Parte de corpo Não tem nada Pés de roupa Nada Só o corpo Sim Pelado Inclusive Assim Genitário Essas coisas Assim Tá tudo ali Entendeu E são assim Como se tivessem Pegado Vocês não veem Tantas cabeças Tá Porém Tem muita coxa Tem muito Sabe Muito assim Membros mesmo Entendeu E alguns Inclusive Tem pedaços cortados E o cheiro Esse cheiro Não é melhor A gente investigar A origem dele A origem Eu já falei Tem alguns pedaços Estão podres Aí Entendeu Que tem Um certo tempo Ah Aquele outro cheiro Como você estava Falando Não era Era isso Isso Era daí Que estava Vindo Quando você Abriu Que vê o cheiro Ali Foda Entendeu E aí Fez alguma coisa Aí Já terminou Tirou A outra bola Dele pela boca Cara Assim Eu não sou Nenhum Desenhista Exemplar Mas Seria bom Dar um jeito De levar Esse lugar Com a evidência Que a gente viu ali Não é normal Então Então Acho que a gente Um fica aqui Guardando o local Pra ninguém Vim E adulterar Enquanto eu E o Caim Vamos lá Levar o corpo Desse cara Você está completamente louco A cidade Calma Para de falar Vai denunciar pro Nobre Tá louco Vai ficar um cara aqui Tá louco É a base dos caras Então Mas fica escondido É aonde Estou tudo pegando fogo Por isso mesmo Eles vão estar mais Preocupados com fogo Do que com a gente Merda Essa ideia Não cara A gente só precisa voltar E avisar A gente já tem um pouco De credibilidade Pra ser confiável Então Tá Não tem não Cadê aquele amigo Que falava bonito Mó pergunta Não duvido Que ele ficou Na instalagem Tomando todas Como assim Achei que ele era O cara mais de boa Ninguém sabe As motivações De uma pessoa Depois Depois de uma missão Então Tá bom Vamos levar O cara Tá peladinho Aqui também Tá Então Vamos levar ele Pra cidade Lá E acho que lá Os guardas Vai saber melhor Como Interrogar Ele arrancar Ele com magia A gente não tem Meios Pra arrancar As informações Dele Mas ele sabe De tudo Aqui provavelmente Então Beleza Vocês vão Então Qual é o seu plano Só pra Confirmar Vocês vão Levar ele Amarrado E tudo mais Vamos levar Pra cidade Certo Ok Ok Evitando E aí E aí O que vocês Tá fazendo Esse homem Você tá Nú Relaxa Calma Deixa eu explicar Calma Relaxa Eu ia explicar Pra vocês Assim que eu chegasse Mas se meia do mesmo É o seguinte Lembra A história De uma igreja Que foi saqueada Aí Vocês ficou sabendo Sim O O Heimsker Ele sempre Pede ajuda Malela Inclusive Eu recomendo Que vocês Prendam O Heimsker A gente Explica Depois Como assim É Bom Me sigam Vamos 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 conversar Com o Yarl Então Calma É exatamente Por isso Que eu tô falando Porque pra gente Chegar no Yarl A gente vai ter que Passar pra onde O Heimsker Fica E o Heimsker Tá envolvido E assim que ele Vê esse cara Aqui Vai sair correndo Sim Foi ele Que levou a gente Pra essa Pra esse grupo Estranho Que não sabe Mas o que tem De estranho A gente Chegou lá Pra ajudar E foi embuscado A gente Explica Depois Pro nobre Mas é bom Vocês Pelo menos Conterem ele Tirando ele Da nossa roca Manda uma de currbacia Aí por favor Porque cara Vocês estão simplesmente Chegando com um cara Pelado Amordaçado Amarrado Falando que assim Tem esse padre Que tá todo dia Então ele é um filho Da puta Prendam ele Melhor você segurar ele Também Porque ele vai Você correr É 16 Beleza O prior O guarda Ele olha assim Ele lembra Que realmente Vocês salvaram ali Vocês estão aí Sabe Passeando pela cidade Se hospedaram Etc Ele Cara Confia 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 Mas não confia Batendo no peito Confia no pai Vocês então Bom Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou ter o Heimsk Lá Vocês Subam Subam Por aqui Ele aponta Não sei se vocês conhecem Deixa eu só Pegar a cidade aqui É Subir escondido É Tipo assim Ele pelo outro caminho Que não vai dar de cara Com Com o Heimsk Por causa que O plano é Os guardas Que vão lá Meio que Levar O O Heimsk Sabe Preso ali E até onde Que a gente Contra você Com o Heimsk Então Peraí Calmaí Cloud Upload Importa Pronto Nicolas Depois se quiser Salvar Esse Esses Dois tokens Que ia estar Até com o nome Beleza Tá Ó Vocês estão Então aqui Na entrada Né Tipo aqui Assim Ele meio que Puxou pro cantinho Aqui Só pra sair No meio do caminho Ali Tá conversando Aí ele aponta Ó Vocês sumam Pra essa escada Aqui E tentem Então Ficar Meio escondido Atrás Assim Pro 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 Heimsk Não Não ver de primeira Você pode emprestar Uma capa Pra gente cobrir o cara Nessa rede aqui Fingir que é só Equipamento É Claro Pode ser Ele entra nessa casinha Aqui Que é Tipo O posto Deles ali Pega ali Um cobertor Um lençol Um tipo de tecido E dá ali Falar Tá Você super aqui Ficam de olho Que então Eu vou chamar o Heimsk Eu não vou prender ele Porém eu vou chamar ele Pra conversar com ele É precaução Precaução Porque se ele estiver envolvido Já tá garantido É Eu só vou conversar com ele Realmente Se ele sai correndo Se ele fica agressivo Aí sim Vai ser alguma coisa Pra ele Ele tá sendo acusado Eu vou lá Fazer uma intimação Pra ele Beleza É que não bom Porque nada disso De encostar Preparado Tá acontecendo É maravilhoso A gente A gente vai indo Eu tô improvisando Tem um Assim cara Juro Juro pra vocês Desde o momento Que vocês forem conversar Com o Com o O Sivalge Lá O Coveiro Que eu tô improvisando Cara Porque Tava nada disso No script Nada disso Isso é RPG Isso é RPG A gente pega E vai levando Um cara lá Fazendo a rota Que o cara recomendou É então Tá bom É então vocês vão Até chegar no E aí enquanto isso Ele realmente dá a volta E quando vocês Olham aqui assim Tipo Mais ou menos Nessa parte Você já tem visão Da praça E do Heimsk Que vocês veem lá Os dois guardas Conversando Assim Vocês não sabem O que tá falando Mas tá gente Colando alguma coisa E depois Vocês veem que O Heimsk Começa Ele olha assim Meio estranho E tal Ele arregala o olho Ali meio de longe E começa a acompanhar Para as escadas Aqui Os dois guardas Então Dois guardas E o Heimsk Subindo as escadas Então a gente Deixa ele Se não na frente Não importa O resultado De tudo Que a gente vai fazer Agora A gente já venceu Acho que parou De falar Eu pego Eu falo Vamos esperar Eles passarem Pela porta Do castelo A gente vai Seguindo meio Por trás Não tentando Ser furtivo Mas deixando Eles Uma distância O cara sabe Que a gente explicou Já Ele vai deixar A gente ligar Não É O outro Não vem Para fazer Alguma coisa O Heimsk Ele está Meio que sorridente Simpático Ali Não está sendo agressivo Nem nada Está subindo junto Mas não está olhando Para trás Está fazendo nada Então vamos Está coberto Vamos junto Beleza Chegando lá Chegando lá Vocês estão Vem subindo Vocês já veem Que o Heimsk Com dois guardas Já entrou E vocês chegam aqui Vêm os guardas E falam Eles olham assim Olham para o outro Esse é o Esse é o Sim Esse é o cara Tá bom Entra e vai E vocês entram No lar do dragão Dessa vez Carregou rápido o mapa É por causa Que ele fica Depende de um jeito Aqui Quando eu faço o upload Ele já fica meio que salvo Lá e tal Facilita Ok Entrando então É Peraí que eu preciso Agora Nossa caralho Eu preciso pegar os modelos Preciso pegar Essas coisinhas Calma aí Vamos lá Eu preciso de um padre Que vai conhecer Esse modelinho aqui Que vai ser o Heimsker Ok Eu preciso Esse modelo Eu preciso Eu já preparo para dar uma machadada Que esse modelo Pode ser esse cara Que eu conheço Esse é o Yau né É Yaru Eu tenho aqui Eu tenho aqui Yard Yaru Ó Tem o Yaru aqui Isso vai ser Numa última noite Tem um assistente Eu só preciso Vocês tem guarda aí Alguma coisa? Tem uns aqui dentro Onde? Ah tá Search Vamos usar azul aí Uh Do Veio Serve Hold Esse é o Infantry Knight Royal Young Knight Lá embaixo Tá O começo ali também É o 4, 5, 6, 7 Uh Pode ser esse Rory aqui mesmo Tá na hora Vai ser esse daqui Pronto Tá Então vamos lá Deixa eu só fazer os tamanhos Aqui Bonitinho E ele continua gritando Ou ele tá em silêncio Pela primeira vez No mês Mano Por que que pareça Ele tá Assim Você vê que ele tá Me conversando Vocês conseguem ali Meio que ouvir de longe Ele tá realmente falando Alguma coisa da igreja dele Como a igreja dele é importante Mas você não consegue ouvir muito bem Então vocês chegam Então tá aqui Vamos lá Tá Entrando aqui O O O Coiso Com dois guardas E vocês aqui Também Entrando E subindo aqui Beleza? E aí Tá Então vocês vão entrando E o Yarl Ele vai meio que Balançando a cabeça E ele faz uma cara Assim de meio Muito surpreso Sabe ele tá Muito, muito surpreso Igual o Mestre De fato Exato Exato Essa é a minha cara Assim Entendeu E vocês vão Entrando assim E aí Tá lá O padre Assim O O guarda Que é o que vocês Conversaram E ele Você vai ouvir a história Ele tá falando Ele tá falando Ele falou Yarl Desculpa Mas Bom Nós trouxemos O Heimsker Aqui Que ele está sendo acusado De algo De alguma coisa criminosa E aqueles aventureiros Lá Que salvaram as crianças Estão dizendo Que ele tá Envolvido Com algo E aí nessa Realmente O Heimsker Olha pra trás Assim E aí na hora Que ele olha Pra vocês Ele dá uma Regalada no olho Ali Principalmente Quando ele vê O cara Ele não tava vendo ainda Não, ele olhou pra trás Tá descoberto Tá coberto o cara Que isso Ah Eu falei Não Ah Eu achei Que vocês tinham Enrolado Deixado a cabeça De ir pra fora Ah Tá coberto É pra gente Não Causa alarde Pra chegar até aqui De qualquer forma Ele olha assim Pra trás E na hora Que ele vê Assim Ele Se vê Que assim Ele dá Uma disfarçada Mas Parece ter Realmente Assustado Algo Entendeu E aí Vocês Então Tá lá E o cara Explicando Aí o Yarl Pera Calma Calma Mas Que que é isso Heimsker Por que Você está sendo acusado Bom Vocês Por favor Alguém Me explique Por que Que está acontecendo Isso Porque O nosso padre Ele está sempre Aqui Na 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 cidade Procurando pessoas Pra igreja dele Do que ele está sendo acusado Alguém quer explicar aí E por que Tem um homem Se debatendo Com o Berto O que que ele sabe Mais de misticismo Eu deixo com o senhor Com você Por que que ele tem Que fazer isso Eu prefiro explicar Assim O cara está aqui Presente Mas dá licença Aqui Então Você está acusando Sem provas Esteja muito feliz Por eu Por ainda ter Chamado O Heimsker Aqui É Eu acredito Que pelo que a gente Fez por você A gente tem um mínimo De credibilidade Para você confiar Na gente Mas confiar Desse jeito Fica um pouco difícil Bom Só conte Por que A gente está tentando E pediu Pode ser uma seita Da sua cidade Então se você quiser ajuda Estamos aí Mas É o seguinte Esse rapaz aqui Em questão Aponta para o Heimsker Ele abordou a gente Quando a gente estava Chegando aqui na cidade Para as primeiras vezes Falou que a igreja dele Tinha sido saqueada E pediu ajuda Só que No momento A gente estava meio ocupado E estava indo resolver O negócio que você tinha pedido As crianças Certo? Correto Correto Então a gente foi lá Resolvendo o negócio Das crianças Calma Estou explicando Calma O cara Ele olha assim Ele dá uma bufada Eu não tenho esse Acostumo de cortesia Eu não sou daqui Então é normal Então Como eu estava dizendo A gente foi lá Resolvendo o negócio Das crianças Aliás Que 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 Você é o Sertão Ah é Gente Eu esqueci Eu nunca entrei aqui Ele nunca me encontrou Explica aí Quem eu sou Que o cara Ele não está Com o inimigo Esse é o inimigo Encapuzado É Aquele que não podia entrar Ok Bom Nossa Eu consegui reparar Porque ele tinha Uma certa existência De entrar É de fato Eu entendo aí Mas pode ficar tranquilo Que como disse Nós somos meio abertos Mas enfim Continue a história Vocês estão Foram até a igreja Eu me perdi Bom Você falou que O Hymsky fez Com o procedimento A aproximação Que ele faz Com qualquer pessoa É A conduta Que ele tem Com qualquer pessoa Nessa cidade Que é pedir ajuda Para a igreja dele E vocês foram Então até a igreja O que aconteceu lá Descobriram algo Normalmente as pessoas Simplesmente As pessoas Simplesmente ajudam ele Sobre essas pessoas Que ele recrutou Deixa eu fazer só uma pergunta Antes de continuar Você lembra assim De cabeça Alguém que ele Acabou recrutando E você viu Se essa pessoa Chegou a voltar aqui Você nunca mais viu Ela na sua vida Sim Já tiveram pessoas Que voltaram Que falaram Que ajudaram Essa igreja A caçar Que ajudaram ele Com alguma coisa Tipo de Achar equipamentos E algum De riqueza Para expandirem A A A igreja deles Mas também não são todos Porque são só aventureiros Aliás Então Os aventureiros podem muito bem Ter ido até lá E depois partir De aventura Para outra cidade É bem que eu gostaria De acreditar nisso Mas é o seguinte Então Como eu estava dizendo A gente chegou lá Então a gente Contou lá o que Parece ser o O líder ali Daquela igreja Não sei Explicou a situação Que eles foram saqueados E tal Só que Além de estar muito vazio Aquela igreja Meio estranha Para um negócio Que parece ter muitos seguidores Como vocês dizem aí Que ele recrutou vários Tinha um certo cemitério Na direita ali Do lado dessa igreja Bem perto Eles nem esconderam Esconderam isso E lá tinha uma pessoa Que estava bem assustada Cavando covas ali Sem nenhum propósito Que não tinha nada Para ela cavar No momento A gente perguntou E aparentemente Essa pessoa está sendo Obrigada a fazer isso O que já é bem estranho Não está sendo paga Está sendo obrigada Inclusive Eu ofereci depois Que a gente salvou ele Do lugar lá Para eles ficarem Aqui na sua cidade Ele já chegou? Deve ser um Um cara estranho E tímido Chegou agora Aqui chega muitas pessoas Inclusive muitas pessoas estranhas Então Os guardas devem ter visto Alguém estranho chegar aqui Mais estranho que eu Imagino Acredite em mim Muitas pessoas estranhas Chegam aqui nessa cidade Enfim Provavelmente você vai ver alguém Dinamos que não é Uma coisa normal Ver um Treitão Entrando numa cidade Calma aí Você está me ajudando Ou você vai atrapalhar Volta lá Volta lá Olha Seguinte Essa história de vocês Está ficando bem estranha Mas eu não terminei a história Mas você não se interrompendo Heimsker Por favor O que você vai Nessa igreja de vocês Então Você vai perguntar Para o acusado E acusado sem provas Ok Heimsker Provas Eu escutei Provas Eu viro e falo Provas Quer vir com a gente Para onde era a igreja Neles Para você ver O que eles faziam lá Pô Não Vocês podem me chamar De muitas coisas Mas não mentirosos Dependendo do que for Vamos ver Calma Aliás Só um minuto Heimsker Antes disso Quem 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 Estão embrulhados Quem é essa pessoa Calma Se eu pudesse terminar De contar a história Seguinte Vocês parem E mostrem Imediatamente Quem é essa pessoa Que vocês estão aqui Ou vocês serão expulsos daqui Pode olhar Como eu disse Eu estou tentando te ajudar Se você quer ajuda Ótimo Se você quiser Aceita Provavelmente vai invadindo Sua cidade E você vai ter que se virar Com isso depois Você nem sabe O que eles estão fazendo Só desembrulha Essa pessoa Quem é ele Não está embrulhado É só você puxar ali Você tem que ter dois guardas Para isso É Aí um dos guardas Chega assim Ele está meio que no chão Ele abaixa Ele abre assim Ele Tá Quem é esse homem Nessa O Heimsker E aí o Heimsker Agora o Heimsker Corre E aí ele Arregala o olho Ele Ele meio que engasga Assim Sabe Uma reação super normal Para quem é inocente Viu O Yarl O Yarl Não Heimsker Você conhece esse homem O Heimsker O Heimsker Ele vai olhar Pô Ele é Ele é Nossa igreja Ele é Um dos padres Ele que recebe Os aventureiros Por que vocês fizeram isso Com ele Por que Por que Por que ele está aqui Vocês sequestraram ele Eu estou quieto Porque não deixaram Eu terminar de contar a história E aí o Yarl Estava falando Estava falando isso Não estou quieto Não Tá Calma Espere Tá Heimsker Então É o padre Por que Então Agora Vamos lá Então explica Por que Ele está amarrado Desse jeito Normalmente Quando você amordaça Alguém É porque a pessoa Estou tentando te matar Ou Se vocês estão Sequestrando Ela Mas Bom Se eu estivesse Sequestrando A pessoa Claramente Eu traria Para o seu castelo O que aconteceu Como eu estava dizendo O Green Onde que eu estava Eu me perdi de novo O cara Fica me interrompendo Cara Então Como eu estava dizendo A gente estava fazendo Só a missão das crianças Aí Depois que a gente Voltou da missão das crianças A gente Voltou ao Heisker E aí Depois que a gente Fou com o Heisker É tudo nisso Talvez não Vou começar tudo nisso Até eu chegar onde eu estava Tá bom Coach Vamos Aí Parou ali No momento que eu estava Na igreja E na igreja O que vocês encontraram lá Para motivar vocês Aí parou no momento Que eu encontrei o cloveiro Na história Aí eu estou A partir daí Depois que eu encontrei Esse cloveiro Ele estava muito assustado Muito assustado mesmo Não queria nem Não conseguia nem Falar uma frase Aí Com as minhas habilidades De tritão Eu acabei dando uma Acalmada nele Se você chegar a conhecer O que eu consigo fazer Eu tenho Meio como Já ouvi alguma sereia Na sua vida Já ouvimos Já ouvimos histórias Digamos que sereia Nem todas são mulheres Você se deduziu ele É Tipo isso É mais para um Enfeitiçamento Não é nada Que eu quisesse fazer com ele Será que eram Solenes Mas bom Prossiga Então Aí graças a esse enfeitiçar Eu consegui deixar ele mais calmo Para falar com a gente E Dentro disso A gente perguntou Sobre esse saque Esse possível saque Que a gente veio ajudar Nessa igreja Certo E ele informou para a gente Que não tem saque nenhum Na verdade São esses caras aqui Esse rapaz Que a gente ficou assim brulhado Que estavam fazendo Os próprios saques Então o que eu entendi Na missão Neste exato momento Que ele falou isso Que na verdade Essa missão aí Para pegar saque Era na verdade Para a gente ir lá Roubar Alguém para eles E trazer um saque Para eles Que não é deles E a partir daí Eles agrediram a gente E a gente só se defendeu Bom E o que aconteceu lá Então Vocês trouxeram Alguma outra pessoa Não Porque Todos morreram E eu queimei o lugar Eu pego Eu pego Então que conveniente Vocês invadiram Então o lugar Vocês trouxeram Por favor Está amazou Estão falando junto Vocês trouxeram o seu lugar Botaram fogo Então numa igreja E as provas Então foram queimadas É isso? Não Você fez uma pergunta diferente Calma Você perguntou as pessoas As provas não foram queimadas O que vocês têm de prova então? É Então Meu amiguinho aqui Te chamou para ir lá ver Você quer ir lá ver? Ah Guarda Ele chama assim Guarda Vem aqui Só que a gente precisa ir rápido É É bom É Você acompanha então O Você vai acompanhar Vocês dois Dois guardas Eles pegam assim Fala Vocês dois então Vão acompanhar Esse grupo de aventureiros Vão acompanhar O Heimsk Que vai junto com vocês Não Não Tá louco Por favor O Heimsk Tá sendo acusado Você tá louco Ele tem o direito De fazer Então Pelo menos Mande mais um guarda Para ficar de olho nele O tempo todo Leve Espado Para algum lugar O cara vai sair correndo E alertar tudo Você tá maluco Ó Eu tenho que dizer Para você O Heimsk Você é um cara velho Você tem experiência Mais do que isso Pelo amor de Deus Ele está Então Exatamente Ele está Nessa cidade Há mais tempo que vocês Inclusive E ninguém nunca Teve problema com ele É porque talvez Ninguém tenha voltado Para contar os problemas Exatamente Bom É Anos Bom Eu realmente Eu quero acreditar Porque vocês Realmente Eu não acho que vocês Seram burro suficiente Para cometer um crime E virem até aqui Falar do crime de vocês Exatamente Porém Mas o tempo O Heimsk Tem o direito De ir junto com vocês Para pelo menos Se explicar Para fugir Depois Bom Se eles estão acusando Ele disso Os guardas Para ficar justo Já que você quer Me culpar Por isso Por que você não Prende eu e ele Depois você não tem Que perseguir Quem for o acusado É uma brincadeira Voluntarinho Eu fico aqui Não tem problema Assim se eu for culpado Eu estou preso E se ele for culpado Ele já está preso Eu só tenho uma condição Eu preciso de água Água? Ah Porque você é uma sereia É Teitão Ok 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 Teitão Claro Pode ser uma banheira Não precisa ser uma piscina Ok Bom Eu vou Aí você vê que ele está Meio que pensando Ele olha para um lado Olha para o outro Tem certeza que o seu conselheiro Ele vai concordar comigo Ok Bom Seguinte então Vai todo mundo ficar aqui Porém os guardas Vão lá verificar O que eles vão achar O que eles devem procurar O que os guardas Não É isso que vai fazer O que os guardas Devem achar Naquele lugar Eu posso Posso ir com eles Para mostrar o local Fico Cainho Eu falei que eu Vou lutaria Eu fico preso Vamos aproximar Eu fico preso Esquece eles Não Você tem muita voz ativa Aqui Por isso mesmo O que eles vão fazer Sem mim Ó Seguinte O cara Essa camiseta Ali atrás Está carregando Não falo nada Ele então Bom Seguinte Você então Sem camiseta Vai com os guardas Até lá E se vocês não voltarem É tipo assim Nesse momento Ele olha É tipo assim Está umas duas Três da tarde Se vocês não voltarem Até o pôr do sol Eu vou declarar Todos vocês Como prisioneiros E vocês todos Ficarão aqui Até o momento De eles voltarem O Heimskir também Mas se ninguém voltar Vocês Grupo Serão Criminosos Que trouxeram Um cara Amordaçado Aqui E o Heimskir Que está aqui Há anos Com a gente Vamos saber Que isso daí Foi só uma tentativa De golpe Em cima dele E deixa eu perguntar Se a gente For considerada Culpada E essa aceita Vai de sociedade Começar a Ficar seu povo Fazer rituais Sabe-se lá Para qual Deus No meio Dos seus olhos O que você vai fazer Também Culpado Você vai preso Com a gente E aí Quem te prende Tem anos Que o Heimskir Está aqui Com a gente Não aconteceu Nada Vocês são O primeiro Você está defendendo Muito ele Para alguém Que praticamente Não conhece Ele Praticamente Não conheço Ele está aqui Todos os dias Eu vejo ele Lá Ele está sempre Procurando pessoas Onde que ele mora E como você Aguentou ele Gritando tanto tempo Ele mora Na igreja De vez em quando Ele fica Numa taverna Ué Eu nunca fui Até a igreja Dele Porém Que conveniente Pessoas passam lá Bom Ó Seguinte Sabe quem foi Na igreja dele Eu Tá bom Vocês vão ficar ali Então sentem-se Ali ó Na mesa Ali no canto Então podemos Pelo menos Comer em M&M Enquanto esperamos Não Não Vocês vão Ficar lá Ah Você também Por favor Desculpe Mas sente Também E enquanto isso Caim Se eu me recordo Bem Irá com os dois guardas Até lá O lugar E mostrar E ver o que tem que fazer Se não voltar A igreja A igreja A igreja Fica a cerca De 30 minutos daqui Não é Andando Até o pôr do sol Vocês conseguem Pode ficar tranquilos Eu falei Vocês tem que chegar rápido É bom e rápido Por causa dos animais Guarda Guarda Arruma Uma carroça Para eles Então Ah ele cochija Assim Para plantar a cabeça Peço rápido Para me dar uma carroça É brincadeira Mano Carroça Não está mal Eu vou sentar Desistir Eu me sento aqui do lado Estou muito puto Estou sentado Vai para o Winter Hood Caim Boa sorte Vamos então Os três lá Com a carroça E depois Eu quero Eu quero a palavra Dos guardas Para poder Para poder falar O que é O que não é Eu Enquanto eles estão Indo lá Eu puxo Da minha mochila E começam a trabalhar Num negócio Ok Então o Raim Você vê que ele está Meio assustado Ele ainda é bem estranho E também Vem um guarda Um deles Ele cochicha aqui Pega O padre aqui Que está amordaçado Amarrado Posso pegar ele De volta inclusive Guardas Ele está desamarrando Ele Toma 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 aqui Vocês tem medo Para segurar ele? Bom Então o momento Ele não fez nada Para poder Eu falo Recomendo vocês Terem cuidado Ele se tentou Bater Se ficasse batendo No chão Com a cabeça Para não ser capturado Ok Bom Ele vai ficar no canto Pode ficar tranquilo Não tem nenhuma arma perto E aí vem tipo Os guardas Ficam junto com vocês Também E vem o pessoal E fica assim Então Enquanto eles vão Eu fico sentado Trabalhando naquela Naquela Mecanismo Que eu falei Da cigarra Ok Bom Beleza Então Vocês vão ficar aí O Yarl volta Os rapazeres dele Pensa Conversa com o assistente Conversa ali Faz muita coisa E vocês ficam aí Vocês vão só ficar Realmente sentados De boa Eu estou trabalhando Eu falei Eu falo Enquanto vão esperando Eu posso ir trabalhando Nesse mecanismo Que eu estou Fazendo Esse experimento Sente-se à vontade Eu pego Eu fico lá Eu fico lá Trabalhando De boa Concentrado Ok Posso ficar naquela Água lá fora Não Você vai ficar Aqui com a gente Posso rolar O teste de ofício Banheiro É bom Banheiro não Banheira Banheira? É Se você é um tritão Você precisa De ficar o tempo Todo na água Não Mas eu gosto De ficar na água Eu fico mais calmo Depois você fica Pode ficar tranquilo Depois Você está fazendo Bermuda E a gente é amor E beleza Então Eu Faço os três Lá Cai Alguma coisa Com os guardas Como vai ser Os guardas Vão simplesmente Pedir a direção Se eu falar Vai dar alguma merda Estou certo Eu tenho um Zero de diplomacia Se você falar merda Vai dar merda Exatamente Por isso que eu vou Quer Cara Depois do confia Você não pode Duvidar de mais nada Exatamente Ele pergunta Então Bom O problema Onde é essa igreja? Vamos seguir pela estrada Chegamos mais rápido Por aí E eles estão assim Você vê que Estavam tendo Meio que se olham Não sei o que Estão meio que assim Estão meio Em estado Meio alerta Ali com você Sabe? Eu posso Antes deles Saírem E achar um Tem algum bicho Que fica andando Aqui dentro Bicho? É cachorro Gato Qualquer merda Mosquito Não basta Não mosquito Não É Cara não O Ele não tem Filhos Não tem Filho Não tem Nem animal Aqui Então Assim Pelas ruas Talvez você ache Um gato Um cachorro Mas é Não pode sair Exato Ok E Beleza Então Caí Os dois guardas Pega a carroça Vão até a igreja Chega na igreja A igreja Tá pegando fogo Ainda Tá apagando Tá menor o fogo Mas ele está totalmente destruída Vai estar cheio de podre Porque eles abriram os todos Então É Peraí Vocês avançaram muito Isso daí era coisa Pra acontecer Tá bom Ninguém fechou A tampa do negócio Deixaram os copos Não O cheiro O cheiro Tá lá É E Bom Então Quando você chega A igreja Tá lá Aí o guarda Olha pra você E fala Bom Essa é a igreja Que vocês botaram fogo O que está acontecendo E aconteceu o combate Quando nós entramos na igreja Me foi atacado Bom Ok Mas Ah E como você prova O que eles faziam Como você prova Alguma coisa Daqui Porque naquele momento Vocês podem simplesmente Ter botado fogo Na igreja deles Tem um cemitério Com cheiro muito insuportável Por aqui Cemitério Ele olha pro lado E realmente Tá uma tampa E tem um monte de corvo Em cima Corvo não Urubu Sabe Os bichos ali Os pássaros Os bichos ali E urubu É Ele olha ali Naquele túmulo Você diz? Sim Eles vão chegando Pega Oi? Eu tenho só um corpo São vários pedaços Que você falou Não foi? É bom Cemitérios Costumam ter corpos Né? Mas corpos Deu Corpo é separado Não todos juntos Com uma maltoada Ok Bom Aí chega lá O guarda Ele olha Assim Ele vai chegando Perto E mano Ele bota A mão Na boca Pra tampar Sabe O cheiro Ali E tal Que coisa No nariz Ele olha Assim O guarda Oi? Pra ver Se o guarda Não vomita Também Só Pocanhão Ai Ai Ele dá Ele gospe Assim Sai um Aquele guspe Meio Meio Mucoso Ali Aquele guspe Você vê que é Tá quase Ele quase veio Entendeu? Um guspe Meio colorido E aí Ele vai chegando Perto Um guarda Ficou ali Pra trás Com o Com o Caim Né? Com o Caim Assim Não dá pra confiar 100% Ele olha Assim Ele Ele olha Assim Ele quase Vimita Meu Deus Do céu Aí ele olha O resto do cemitério Chega lá perto Começa a olhar Os buracos Lá Que o Prio Arcavou Ele olha Assim Ele pega Também os ossos Começa a olhar E ele vê Inclusive a casinha Lá Que né Uma casinha ali fora Ele vai Até a casinha Ele olha Assim Isso Ele vem de longe Ele entra um pouquinho Dentro da casa Sai dela E olha ali É bom Algo estranho Realmente tem aqui A gente precisa Investigar isso E para religiosos Eles estavam muito bem armados Armados como? Mas onde eles tinham armas? Então No meio do combate Deixando algumas armas Lá dentro da igreja Dentro da igreja? Sim É Ele olha E realmente Tava assim Bem menor fogo Tava assim Meio que nos escromos Escombros ali Sabe? Só brasa Ele pergunta Se ele Dentro da igreja Mas tinha o que? Um sapão? Como que era? Tinha um compartimento Dentro dos bancos Dentro dos bancos? Ok Aí você vê que ele vai entrando Ele meio que abre O que era a porta Pelo menos né Tenta abrir Tá tudo meio Tipo assim Cai uns pedaços mesmo Ele olha assim Ele revira um pouco E tudo mais E ele volta Ele Pera aí Deixa eu só ver Pera aí Calma aí Realmente Ele olha assim Bom Eu achei Tem alguma coisa Parece ferro derretido Lá Metal Alguma coisa Do tipo Porém Eu não consigo ver agora Bom Vamos voltar lá Então Realmente Isso leva Uma investigação Porque aqueles Aqueles membros E Cabeças Decapitadas De fato Não é um cemitério Comum É Então a gente vai Bom Vamos voltar lá E Mesma coisa Cai Agora Agora você vê que eles Estão um pouco mais Tranquilos com você Você vê que eles Assim Ele não Sabe tipo assim Eles estavam realmente Mano Quase o tempo todo Com a mão na arma ali Né Te olhando Com a mão na arma E Com a mão na espada Com a mão na espada Exato Olhando assim Pro Cai Só que agora Estão mais tranquilos ali Você vê que eles Deram uma Sabe Estão mais Suaves Cerca então É Cerca de uma hora Depois Cerca de uma hora Depois então Vocês ficaram Fazendo nada mesmo Né Eu fiquei trabalhando No Ok Eu fiquei trabalhando No negócio Lá Enquanto esperava Bom Eles voltam então E Ah Tô aqui Eu Posso falar O que é ofício Nicos Ah você vai ficar aí Eu tava aqui Eu tava andando Ah beleza Nicos Posso falar O teste de ofício Do que Trabalhando Trabalhando No mecanismo Lá Do carro Ah na garra Se posicionar Se posicionar Aprender Legalzinho Porque é uma garra De um bicho Não é Uma lâmina Feita pra ser presa E vai ter um teste Também depois Pra você Ver se você vai conseguir Realmente pegar as garras E fazer elas Conseguirem Soltar o veneno Beleza? Ok Vai ser em partes Não Calma Então Três testes Separados Pensa que você Vai ficar trabalhando Um tempão O negócio Pra uma parte Tá bom? Primeiro Vai ser Isso Exato Vai ser um mecanismo Retrátil aí Faz um teste Deixa eu ver Ó Peraí Peraí Vai ser CD Como esse negócio Mais complexo Era 15 Não era? Número de modificações Uma modificação Uma intensa Desse Cadê? Ah Exemplo Deixa eu ver Se é que No final do inventor Fala isso Que eu lembro De ter lido algo Fabricar item No nível Item mágico Fabricar Inversiante Não Tá no No início Fabricar item superior? Ok Não Só um segundo Que eu tô Me perdendo Fabricar item superior No nível Fabricar item normal Office Tá na Office Se não me engano Experiências Ofício Ofício Lá no Na parte Debaixo Do ofício Fala Cadê? Ofício Consertar Fabricar Você produz Um item Na sua matéria Primo Ó Fabricar item superior Eu gosto que eu tava procurando isso Só que eu esqueci que eu tinha feito isso É Eu procurando no livro Sendo que eu já tinha feito Deixado no afim Mas ó Matheus É que Assim Deixa eu ver Vou pegar a garra E cara Você vai fazer duas modificações Na garra Você pode ter Assim Mano A garra Até deixaria Se você pegar O negocinho Usar ela como Uma adaga Anexar ela Com um cabinho Ali Qualquer coisa Assim Mas aí Realmente Você tá usando Só a garra Agora você tá fazendo Duas modificações Você quer fazer uma garra Tipo a adaga Retrátil E que solta veneno Tá bom No segundo nível Que é o que você tá agora É só uma modificação Beleza Ah então Por enquanto Eu posso preparar Você pode trabalhar Exato Você pode preparar Um dos dois Ou vai ser uma daguinha Ali Que você pode fazer Que solta veneno Ou uma garra Retrátil É É que eu queria Começar Preparar Só pra ir Aproveitando o tempo Que tem a É não Isso Você pode Eu achei aqui É No Ó Cadê o tempo Até dez Para um dia Tempo desaparece Depende do preço Do dia Tem até dez Um dia Sem um mês Mil para Três meses Aí vai Foi o seguinte Na verdade Então esse tempo Você ficou estudando Do negócio Tá bom Então o seu teste De ofício Vai ser Se você realmente Conseguiu Fazer esse tempo Útil Ou não E aí vai Dependendo Mas aí vai Vai alterar o tempo Que você vai conseguir Beleza Ok Então faz Aí você ficou Então esse tempo Estudando Agarra Estudando Projetos antigos Ok Pensando Aí foi Toda essa conversa Para ele tirar Um Primeira coisa Mas tem Um bônus Igual ao seu Modificador de inteligência Ok Vá Quatro Só para não esquecer Essa rolagem Vai mais três Dezenove Perfeito Tá bom Você conseguiu estudar Então Então acho que Na próxima vez Se você tiver tempo Você já consegue Fazer uma modificação Tá bom Ok É isso Vamos lá Então Voltam aí Tá lá O Prior Meio andando Pro lado pro outro Finalmente O O padre Tá aqui Meio Olhando pros lados Meio embrulhado Ali na roupa E aí um dos guardas Os dois aqui Vem assim E conchecha Alguma coisa Com o Yar Eles vêm aqui Você só consegue Ouvir exatamente O que eles estão falando Mas ele fala tipo Aham Ok Ok Aí É isso Aí Então Agora o Yar Chega ali Bom Realmente então O Kayn foi lá O Kayn com os meus guardas Foram lá E Algo estranho Realmente Tem lá Como vocês encontraram Porém A igreja tá pegando fogo Vocês Ficaram livres Por enquanto Porém Heimsker Você vai ser o primeiro A ter que se explicar O que a gente achou lá Eu posso ver isso Por favor Eu posso aproximar Para escutar isso Também de perto Eu quero ver a explicação Cadê o pé de enganação Cadê o pé de enganação aí Cadê o pé de enganação aí Peraí Memória errada Não é identificada Deu de fato Nós temos Mas aquilo ali É pra um Na verdade A gente Deixa os corpos Que às vezes Foram mortos em batalha E foram realmente Decepados A gente deixa Naquele lugar Beleza Eu sentei no chão Tô incrédulo Cara O Yard Olha se ele Mas Corpos Vocês pegam Então vários corpos E deixam eles todos jogados Num cano Apodrecendo É isso? Não Não era só jogados Cala a boca A gente pode responder Tinha muito menos cabeças Para o número de pernas E braços Que a gente viu Seria meio que impossível Ser uma pessoa Eles terem pegado Só de uma Uma pessoa Número de partes E que falem Tinha um número de cabeças Ok Então tá Bom Hamsker Vá pro canto ali Com o Com o outro Com o seu amigo ali E aí ele vem aqui pro canto também Pergunta Fala então E você Você então Trabalha Trabalha Da igreja Aí o cara Ele olha assim Ele tá Meio Meio assim Meio quieto É Eu sou um colaborador lá Só junto com as coisas Mas Eu também não sabia Dessa Dessa Desse Esse túmulo aí Peraí Ele tá tentando Se salvar Ele tá tentando É E aí Ele olha assim Ele Bom Você não sabia Então Que tinha aquilo lá Ele não Não Nunca Nunca soube Eu sabia do cemitério Mas daquilo lá É um Ovo pra mim Aí o E aí o Chega e ele fala Tá bom Então Vocês vão ficar aí Tá bom Aventureiros Vocês Bom Quanto A inteligência Com o Air Caindo Uma dessa Agora Cadê a Ficha do Air Ok Ok Aventureiros Vocês não podem ir pra taverna Tá Durante esta noite Eu vou Eu vou mandar Alguns guardas pra lá Investigar E ver o que eles acham Tem alguma coisa Que prove Que eles podem ir Mais certo Fora O que parece É metal derretido Dentro Do Da igreja O lugar que eles podem ir A gente não sabe ser seguro É O Esse palestrinho daqui Eu aponto pra ele Falou do Acampamento Onde estavam os possíveis Bandidos Que o O cara falou Que não Que eram Não Não tinham roubado a igreja Que ele tava acusando Porém lá A gente ainda não olhou A gente Preferiu capturar E trazer Bom O líder O cara que veio Tomar a frente Parecia estar liderando As pessoas lá Que tava todo mundo Observando ele Como se fosse um líder Ritualístico No local Trazer ele Pra cá E garantir Que ele não Tá bom Nós realmente sabemos Que existe uma Existe alguns grupos De saqueadores Que a gente até tenta Controlar É difícil Isso surge em todo momento Então na verdade Esse grupo pode realmente existir Porém A gente realmente não teve Nenhum registro Teve o O Raimskir falava Eu ouvi né Alguns dias aí Ele falando sobre Esse saqueado Porém Bom Pensando bem agora Tem muito tempo Isso já Eles já teriam Ok Bom Vocês estão Vão ficar aqui na taverna Vocês vão parar aqui pra taverna Isso é uma ordem? Só uma pergunta Sim É uma ordem Vocês não vão poder Sair da cidade Vai ter Eu vou deixar uma ordem Com todos os guardas Pra se verem Qualquer um de vocês Tentando sair da cidade Vocês não vão Não vão deixar E nessa madrugada Então pelo menos Você vai pagar Nossas estradinhas E o nosso consumo Nessa noite Pra amanhã Bom Por enquanto sim Precisa ser na taverna? Precisa ser na taverna Que é um lugar ali Que eu conheço Que a gente tem Encontrou ali Bom E Eu vou mandar o meu mensageiro Pra passar todas as informações E os guardas Terão A ordem De não deixar Nenhum de vocês Sair da cidade E se Vamos lá É E assim Até amanhã Amanhã de manhã Falando em investigação E vocês serão convocados de novo Se algum de vocês Normalmente Nenhum estiver Naquela taverna Serão declarados Como culpados É Pergunta Pode falar Nosso grupo Era composto De quatro membros O quarto Meio precisa vir Também? Oh Verdade O cara Que fala bonito Isso É É que ele não Estava disponível Hoje Estava Masia foda Ok Bom Eu falo Ué Eu acho que vocês Estão muito entendo Eu falei Que eu estava procurando Vocês Ele só me apontou Onde você estava Bom Já que então Praticamente ele tem envolvimento Bom Deixa ele lá Onde ele está nesse momento Você sabe Acho que na taverna Minima ideia Deixa Deixa a taverna Lá Só vocês podem Compartilhar com eles Daí Porém Pensando bem Na verdade Nem ele Nem ele Deixa ele sair Eu vou passar também Para os guardas Que ele também Tem essa ordem Beleza Ok Então O sol já está se pondo Quero todos vocês Então que vão Para a taverna Por enquanto Estarão com a estadia Paga lá Então hoje Será Pela minha conta Porém Se depois Qualquer problema A gente vai ter que acertar Isso depois Enquanto isso Também a gente vai tentar Descobrir mais Aqui Com o padre Aqui E Hybsker Sobre tudo isso Que está acontecendo E depois E vocês Cuidado Porque eu acho que Qualquer momento Aquele fogo lá Vai chamar a atenção Do grupo deles É Por isso mesmo Que eu já vou mandar Os guardas Nesse momento Eles vão a cavalo Para lá E só para Por dúvida Assim Você vai mandar Uma boa quantia Porque a gente sabe Quanto você tem lá Bom Dado ali Tudo que vocês estão falando Aí Que Bom Ainda não tem prova Porém É Uma boa suspeita Eu vou mandar Sabe quando prova Um ferimento Que eu tive recentemente Vocês podem realizar Um ferimento aqui Tem um furado De espada aqui Um dia Um ferimento Você pode Literalmente ter ido Em qualquer lugar É sim Eu caí numa espada Eu tropezei Pode ser Pode ser Bom Não Isso não é prova Porém Eu vou mandar Cinco guardas Para lá Realmente E vai ser uma missão Rápida Só para investigação E apurar o que está acontecendo E tentar achar pistas É eu falo Se eles não voltarem Se é uma coisa Acontece com um guarda Não Estou falando E se eles Não voltarem Até amanhecer Aí eu vou Realmente Atrás disso Porque alguma coisa Aconteceu com eles Ok Então você concorda Que a gente vai estar Na cidade Se alguma coisa Acontecer com os guardas A culpa não é nossa Bom Se acontecer alguma coisa Com os guardas Eu ainda vou ter que Enxergar Para ver se vocês Realmente estavam lá O tempo todo Porém Realmente se alguma coisa Acontecer E vocês estiverem lá Realmente Não foi culpa de vocês Foi alguma coisa Na igreja Ou no caminho Qualquer coisa No sentido Ok Ok Tá né Beleza Então vocês Podem dormir Podem lá Vocês serão convocados Quando forem Realmente necessários Ok Beleza Então vocês saem Vocês veem realmente Vem ali uns guardas Conversando Já vão Para cima Dos dois Para cima Digo Ir ali Conversar E Arl também Vai para o banco Os dois ali Não tem uma base Mais larga Para colocar o pin Do Inflit Então na verdade Ele estava aqui Porque eu só não queria Ficar tão grande Porém É que se Dar um pin Mais Do 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 O 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 Mas beleza Então vocês podem Ir lá Para a taverna Realmente Vem o mensageiro Ali Quando a gente Vem saindo Da parada Aqui Tem aquela poncha Que tem a água Embaixo Certo Eu vou tipo Fazer um Tropeço E falar Oh meu Deus Estou caindo E vou cair na água Só para dar um Teboom Socorro Guarda Socorro Tá bom Guarda ali Não O que O que Você está Fazendo Então Volte Aqui Imediatamente Estou Fundando Guarda Os Guarda Faz Enganação Aí Por favor Faz Enganação Cara Eu Olho Para os Guarda E falo Eu Não Posso Entrar Na Água Essa Minha Armadura Pesa Demais Vai ter Um momento Para as Bolhas De sair Que eu Estou Mais Soltando Cara O guarda Não Calma Ei Você Eles descem Correndo Mano Quase Tropeçando Mas Corre Rapidão E Pula Na Água Ali Vai Te Buscar E Te Puxa Assim Para Cima Não Calma Calma Ele pulou Já Calma Eu to Olhando se Ele vai Pular No momento Que eu Ver Que ele Pula Eu Viro A Tartaruga Ok Ele Vai Ele Vai Ver Não Ele Não Vai Porque Ele Tá Acabando De Entrar Na Água Não É Assim É Água Você Enxerga Nada Você Acabou De Pular Na Água Você Enxerga Nada Tem Bolha Pra Caralho Ele Pula Ainda Tá Naquele Momento Ele Afundando E Tinha Ele Morde Deixa eu Fazer Uma percepção Do guarda Aqui Vai Deixa eu Ver Meu Deus Ele Ele Tá Olhando Pra Você Se Afogando Tá Se debatendo Sim Aí Ele Pulou Ele Pulou Tá Tá bom Vai Tá bom Você Virou Tartaruga E o Cara Então Ele Vai Mergulhar Ali E Vai Tentar Te Eu Vou Saindo Devagar Tá Vai Saindo Da Água É Como Tartaruga Isso Ok Ele Vai Ele Vai Emergir Assim E Tá O Outro Guarda Acompanhando Vocês Com o Mensageiro E Tá Os Outros Dois Né O Caio E o Green E O Guarda Vai Levantar E Falar O Tritão O Tritão Está Tentando Fugir Aí Quando Ele Olhar Pro Lado Eu Voltei Pra Falar Normal Ufa Quase Caralho Mano Peraí Calma É Você Tá Tentando Muito Bem Meu Deus Tô Na Falando De Tartaruga E Martínez Esse Som Quando O Cara Tá Gritando Me Procurando Não Tem Barulho Nenhum Que Atra Palheira E É É Tá Vamos Vai Ele Vai Então Vai O Tritão O Tritão Fugiu Eu Tô Aqui Eu Tô Aqui Eu Tô Aqui Como Você Você Tá Sai Nossa Foi Muito Difícil Caralho Chegamos Morrer Meu Deus Vocês Fui Lá Vamos salvar Obrigado É Quase Quase Ele Pega Você Pelo Braço E Vai Enganchar É Isso Cara Para Você Não Cair De Novo Foi Um Acidente Eu preciso Me segurar Com uma Criança Ok Mande Na Frente Vamos E Vocês Vão Todos Para A Taverna Lá Alguém Quer Fazer Algum Eu Falo Aí A Gente Chegando Na Fazer Um Campeonatinho Entre Nós Vê Quem Aguenta Mais Eu Não Bebo Não Tem Certeza Eu Vi Quando Você Chegou Lá Na Taverna Aquele Dia A Alegria Que Você Virou Aquela Caneca Eu Não Quer Participar De Uma Compensão De Firavira Não A A Precisa Tá Bem Quem Aguenta Abaixo D'água Se Eu Tivesse Gels Igual Você E Aí Adam Bora Compensão De Quem Aguenta Mais Cerveja Quem Adam Quem Adam Os Personais Caim Deus 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 Mano O Cara Já Passou Tanta Coisa Tadias Tá Bebendo Já É Tá Bebendo Já Bora Tá Errando seu nome que é bebê mais Caim O que você tem que dizer sobre isso Eu Foda Eu Sento no bar e peço Nesse uma Depois da quinta Né Eu Falo Estevan Vamos tomar mais uma Já que você tá aqui também Você Achou ele? Ele Tava aí Ele não foi contido Aqui também Mas você achou ele? Tava Tá Aqui Eu Dá um grito Ó Estevan Bora Com a ediçãozinha Amistosa Entre nós Valendo Dez mares Me Tá Varela Alô Serviço Ok Ah é Deixa eu só trocar Então É que Eu achei que Vocês iam Já passar o dia Então Nem Taverna é potencial De piada Limitado Um anão Numa taverna O que você acha Que vai dar Nicola Cai um dado Dessa mesa Aqui Paradeira Desconhecida Agora Da sua Cai um dado Lá embaixo Ouro Tinha organizado Todos os dados Acontece O Nicola Selecionou todas as miniaturas E seus dados Foi juntos Em algum momento Ele reaparece Em todos os anos Na minha indústria Militar De RP Eu nunca vi Um guarda Meio Nunca vi O que? Mano Não Pra mim O foda Não foi o tritão Que tá afogando Foi o cara Acreditar Tipo O cara Realmente Consegui convencer O outro Que ele É um tritão Se afogando Eu 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 sento aqui Com Esqueleto Melhores raças Não tem como Com Estevan Eu falo Vai querer Se juntar Dez bares Cada um Dá dez Eu vou ficar rindo Vê quem aguenta mais Caim Bora Joguei amistoso Por dez bares E tu Estevan Ah o Estevan Será que ele melhorou Na barriga? Eu não gosto de ficar falando O Estevan Quando vocês chegam Ele sai assim Do lugar Ele estava no bar Ele olha Ele aponta para a garganta Faz um não Aponta para a barriga Faz um sinal Tipo assim De não estar dando E vai para o quarto Vixi Tá zoado ainda Traz 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 uma caneca Aí Traz Eu perdi A taverneira Tá vazio aqui hoje É Hoje é o barco de serviço Calma aí Porra É Os caras falam que ia botar os guardas para ter a barra e tem guarda aqui dentro É foda Não Calma aí Quem está pegando os guardas é o meu teu Sai fora Sai fora Tira Tô pulando A taverna Puxa a gasosa para ter a barra e tem guarda aqui dentro Puxa a gasosa para ter a barra e tem guarda aqui dentro É Mulher É por gel Eu pego o modelo até o ventinho Eu tô vendo um cubo de Pronto E mármore andando Tá Ó Realmente Tem um guarda ou outro ali numa mesa Sabe Tipo Bebendo ali Que é tipo Porra Acabou o turno dos caras O cara ainda Tipo Sabe Só saiu E foi pra lá Ainda não foi Melo Melo cubo de mármore É Carregando Carregando Porra Eu sei a piada que tá um cubo branco Ok Que é esse Sei lá Um nobre foda-se Ok Tem uma pessoa bebendo ali Tem a taverneira que tá aqui servindo ao pessoal Ok E tem o meu som Que é Esse horário realmente tá de noite já Então tem um Tem um outro aqui também Carson Garçom Uma cerveja Ok Ele vem aqui Pois não Não Nicos não conhece a musa Não Ai ai Beleza Bom Cerveja Não Para todos É Mas Não querem me acompanhar Garçom GK É Vem aqui rapidinho Pertinho Ok Só por acaso Sem nenhum Só por curiosidade Você tem algum Uma banheira Alguma coisa que dê pra mergulhar um corpo Mergulhar um corpo? Bom Esse dia você tá falando que você vai botar um cadáver É Realmente eu não tenho banheiro aqui nesse lugar É Boa É bom Se quiser Aqui tem um banheiro que você pode pagar ali Toma um banho É Não é bem isso Eu realmente preciso ficar submerso É Quintão né Eu vou mostrar as guia agora pra ele Fala então É Que eu meio que preciso ficar submerso na água É Você é Você é uma sereia Não Tritão Ah Tritão Ok Bom Pode ter uma banheira Se quiser Você conversa Ai Você conversa com a Como eu já chamava Acabei de pensar uma coisa Mas seria muito Coelho se desse pra fazer Eu pergunto Gerson Vocês tem um Bote grande Que daria pra encaixar a cabeça dele? Não funciona Assim amigo Ok Bom Você pode Pena Senão Eu ia te deixar submersos É Você pode conversar com a Holda ali A Holda costuma ser bem Bem fiel ali Aos clientes que vem aqui A gente já viu aqui Você alguns dias Conversa com ela ali Que ela pode pagar Alguns dias Eu só vi uma vez aqui Não Porém Você veio Você dormiu aqui Eu dormi Eu dormi Eu nunca dormi aqui Você tá louco? Ah é Esqueci Volta 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 Se quiser Você pode conversar com a Holda ali E mostrar a situação Você é amigo Dos Dos dois aqui É Pode dizer que sim É Se quiser Você fala ali pra ela Que ele vai Pra você De confiança E ela pode talvez Fazer um preço Pra você E você passar a noite Quanto ao preço O Yalpho Por hoje Tá na conta dele Como é que a gente acerta isso? Não O que a gente recebeu aqui Foi a hospedagem Que tá na sua conta Tanto é que a cerveja Eu fui bem específico Perguntei Todo consumo Tá na sua conta? O mensageiro Falou que era a hospedagem Então É bom Pra você chamar O Yalpho Que ele falou Uma coisa pra gente Tá sendo outra Ah Bom Desculpa aí Mas o mensageiro Passou aqui Que é só a hospedagem Então é só a hospedagem Ah tá bom Eu não aguento mais Me esqueça que o Yalpho Então deixa pra lá A Meminda Ué real Vocês falaram isso? Sim Nossa É eu falo Deixa pra lá A Meminda E vou pro Qual é o quarto Que pra Meu Nessa noite Ok Bom Você pode ficar No Trezentos e Um Dois Três Quatro No dez e cinco Esse? Isso Pronto Ok Rápido A ideia era me tomar todos Deixar o maior contrapunhar Nicos Não Não É real Tipo É que eu não ouvi Então vocês falarem isso Mas É só a hospedagem É eu perguntei Todo o consumo Na conta Nem eu ouvi você falar Mas não era só Eu pensei nisso Não Era só a hospedagem Era só a hospedagem Não Mas ele tinha perguntado Ele falou assim Então eu não ouvi direito Pra mim Vocês tinham falado Toda a hospedagem A hospedagem sim Agora o resto Tanto é que bebida Essas coisas Tudo por conta de vocês O Rude Rude Ruda Ruda Oi Pois não É Então O rapaz ali Eu vou apontar pro garçom Ele Falou que Podia falar com você Sobre uma coisa Que eu tô precisando Mas ele não conseguiu me ajudar Ó Nós não temos cabaré aqui Nem quero isso Você não faz meu tipo Não Mas não seria eu Diga Ah tá Tudo bem Só tô falando que não faz meu tipo Já fiz algumas vezes Mas golfinho Essas coisas aí Sabe como é É um universo meio doido Que bom Eu vejo É que você é uma criatura Bem diferente Eu nunca Nunca te vi por aqui Você é uma sereia? Não Gente Sereia tem cauda Eu poderia ter também Mas eu não tenho Ah ok Ok Sei lá Enfim Eu queria uma banheira Uma banheira? Mas Pra tomar banho? Não, imagino, né? O suficiente pra ficar submerso Ah Bom Eu recebi então do Real Que realmente você tem a hospedagem paga É Faz o seguinte Eu então vou te ceder O banheiro tá livre lá E eu vou deixar reservado então O banheiro a noite inteira E vai contar com uma hospedagem É um banheiro? Isso Você não vai ter direito Mas o banheiro vai ser reservado pra mim? Ninguém vai poder usar banheiro? Não É por causa que nós temos vários banheiros Daí seria um banheiro pro banho Que tem a banheira Ah Tá bom E onde que fica isso? Fica aqui Ela coloca pra cá Beleza Era pra ser Depois eu vou fazer então aqui Vai ser tipo uma Uma casa de banho assim Isso Uma casa de banho É Vai ser tipo assim Um chuveirinho Pra ter uma casa humana Dois segundos É Aí daqui a pouco ele fala Vou fazer um puxadinho aqui Pra fazer o cabaré Na que pra Essa é a forma Aí daqui a pouco Vou expandir os dois mais quartos pra cá Só que aqui vai ser os quartos Com mais coisas Com o queijinho Como é que é meu banheiro, Nicolas? Oi? Como é que é meu banheiro? Cara, você entra E assim É bem parecido Na verdade com os quartos Ele tem um corredor Que você entra E ele tem Tem vários Meio que salinhas Entendeu? Só que assim São meio que portas mesmo E aí Algumas tem São só um chuveirinho Só de uma água ali Uma bica caindo de cima Uhum E alguns outros Você vê que realmente Tem essa bica caindo Só que ela cai numa banheira Entendeu? Ok Então eu vou entrar E aí assim Normalmente é bem barato Entendeu? Esse negócio aí Não é o preço de uma hospedagem Porém Como você conversou ali Vai ter trocado a hospedagem Pelo ficar a noite inteira Nesse banheiro É uma absurda Só não recorrer Porque eu não vou pagar Tem nada Como é que um banheiro Vai custar Eu só uma hospedagem Cara Assim Ela é até na verdade A parada do Você Ela tá ajudando Uma cama Em um lugar Com porta Entendeu? Eu não falei que ia dormir? Como é que ela sabe Porque você pediu Pra passar a noite? Não Eu falei que ia ter um lugar Pra ficar submerso Não é que ia dormir Ah tá Bom Mas você vai passar um tempo aí Vai Vou Então Mas quem passa um tempo Que não toma um banho? Mais cedo É um banho normal Não custa uma estalagem É que ela Ela olhou você E ela Nunca viu um 30 não É mercenário Foda Não, foda Se eu não vou pagar Então não vou reclamar Ok Beleza Você vai lá Então enche a banheirinha E deita nela Eu tô tipo aquela cena do Do Aranha Verso Do Spider Sentar na banheira Chorando Esperando Não viu o filme Então Ok Nossa que horrível Ok Beleza então Vocês vão É Caim E Grim Vocês vão É Caim Eu Isso Caim vai fazer o que? Grim por o quarto Da minha espécie do arsenal E dormir Ok Ele vai lá Então você vai lá Chega Converso com a Ruda Aqui Ela te passa ali o quarto E você fica No 304 Do ladinho aqui Do nosso coleguinha Beleza? Não Podemos passar a noite? Claro Ok Qual tipo de descanso foi esse? Pode ser completo Completo? É Full Hill e Full Mana? Full Hill e Full Mana Ok Ok Ai ai Entra aí Agora Vocês querem continuar? O 26 já O que vocês acham? Com vocês Se quiser finalizar essa parte O que vocês querem? Não vai de vocês O que vocês querem? Sim Por mim A gente vai de boa É no meio É seria do If É que É que minha preocupação É o horário Só Posso ficar mais ou menos Até as duas As duas e meia As duas e meia? Beleza Bom Tá bom Então vamos finalizar Então Deixa a gente ver Até onde chega É Ok Eu saio Antes de qualquer coisa Eu sento aqui no balcão O café da manhã Tá incluso? Na estadia? Não Na estadia é só a cama ali O quarto Quanto que é um Um café da manhã? Eu posso cobrar Você cinco tibares Pelo Nosso pão É um pão artesanal Com a manteiga Também artesanal E um café Tá Põe na conta do Yarn Que ele falou Que tava tudo incluso Eu não vou fazer isso Eu falo Eu falo E rodo Cadê Diplomacia Persuasão Nicolas? Pode tentar Vai ser difícil Ela é literalmente Uma dona de bar Entendeu? Tenta aí Persuasão Cadê Um tarinho Qual você aceitaria Nicolas? Mete um Persuasão Talvez eu esteja Muito cego E tenha passado Já três vezes Por persuasão Mas não Ah é não Não tem persuasão É o Enganação Enganação Isso Em teoria foi? Foi É foi Ela olha pra você Fala Não Ou você me dá A moeda agora Ou você não tem comida Se ficar insistindo É pra fora daqui E ela é bem séria Tá ligado? Mete Mete bronca ali Eu pego No cinco de mares E falo Vou comprar no real Ela pega assim Olha lá Muito obrigado E ela vai lá Vai pra cozinha E grita ali Com o cara Pra ele fazer o negócio Com alguém E beleza Então ela te traz E Caim É Prior Vocês já levantaram? Como que tá? Acordar Ok Esperar o pessoal chamar Ok Caim Quando você tá indo Ali em caminho Pra lá Chega Aquele menininho Mensageiro Do rei Do Yarl Chega pra vocês E fala Ei Por favor Prior Caim Green Vocês estão sendo convocados Pra ir ao Porra Nem comi Eu falo Podemos pelo menos Terminar de comer Acabei de pedir um Só que vocês estão sendo convocados Aí eu falo Me desce logo Pego o café Vindo e vou comer no pão E andando Beleza Moço Me dá um peixe cru Só isso Quanto que é Ser real Ah Eu não tenho peixe cru Como não? É Eu vou Eu vou Você vem de peixe? Especializado em carne Peixe é o que? Então Mas a carne De boi De porco De javali Não é possível Vocês não tem um peixe aqui Bom Posso ver o que eu tenho ali Pera aí Ela vai assim Ela entra pra cozinha Aí fica ali um minutinho Volta Ah Eu tenho Eu tenho Umas três sardinhas lá Certo? Sardinha pequena Dá um pedaço de bife cru Bife cru? Ok Ela vem e pega assim Tanto que ela precisa fazer o bife mesmo Ah Aqui São Dois chibares Ok E assim pior Morreu de salmão nela Mano Eu como isso aí Cara Isso é tipo um animal mesmo Beleza Ela vai lá Então te dá o negócio E vocês vão seguir Então Eu vou sair correndo com a carne na boca Valeu Eu vou caminhando E comendo Beleza E Caim também Igual aquele jeito Quando você acorda atrasado Aí você pega Vira o café E vai andando Comendo Ok Fala pro Esteban Fica aí Ok E o Esteban Aí eu pergunto E o Esteban Acabei de gritar O mensageiro Vambora Você não quer levar ele junto? É bom Pelo que foi chamado aqui Falou só vocês Acho que é por causa que você Por causa que o Esteban Não estava lá ontem Ah então tá Beleza então Vocês sobem lá então Pro lar do dragão Eu viro e tento perceber o mapa descarregando Os NPCs sumindo Ah Ok Tô comendo muito bruto da carne Beleza Vocês entram então É que eu tinha gripado todo mundo junto no meu cara Quando vocês entram Quando vocês entram É Eu cheguei com o sonrisão Meus queridos aventureiros Que prazer Bom dia Bom dia Eu venho aqui na verdade Eu falo Podia ter esperado pelo menos a gente terminar o nosso café Ah não Porque na verdade eu tenho boas notícias pra vocês Ah bom Bom A gente realmente interrogou O 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 É É É Sabe aquelas pessoas que acordam e viram um café E depois já faz um segundo e já toma Ok Pra pegar no trampo Você Tá Ele fala Aqui tem boas notícias pra vocês Nós Na madrugada Interrogamos Os o Padre, o Heimsker e o... agora ele tem nome, né? Não sei você que deixou o nome, mas só você. E o... E o Ischik? Saúde? Eu viro Saúde? E eles, na verdade, eles acabaram, a gente achou, num quarto lá do lado da igreja alguns papéis onde eles realmente mantinham contas, né? E quase como um estoque debaixo de um colchão de pessoas ali que eles estavam... de coisas que eles estavam fazendo. E, na verdade, a justificativa de tudo isso pra eles foi que eles estavam ajudando a Mãe Natureza, que aparentemente fala com eles, e que eles queriam acabar com todos os seres humanoides inteligentes que eles conhecessem. Inclusive eles? Então, eles... Na hora que eles foram questionar sobre isso, eles falaram que, na verdade, eles são ferramentas, então eles não contam. Ah, que conveniente. Que conveniente. Porém, assim, em vários momentos eles tentaram algum tipo de suicídio, então, realmente, eu acho que eles não se viam como pessoas ali. e é isso, basicamente. Eles eram carimbais, comeram pessoas e sequestravam elas pra poder assumir com as evidências. E agora é uma pergunta... Agora eu vi ele e falo... Yael, você ontem tinha falado que tava tudo incluso, que você ia bancar toda a nossa estadia lá na taverna, incluindo consumo. Você tá me devendo pelo menos seis bares do café da manhã. Eu falei sobre a hospedagem. Você falou hospedagem com consumo. Você tá me chamando de mentiroso, Yael? Não venha... Não venha tentar... Você tá me chamando de mentiroso, você tá me chamando de Yael? Não, eu tô falando da sua memória. Memória de um anão é muito boa. Não, é questão de mentiroso, Yael. É questão de dar a palavra. Mas eu não falei isso. Eu falei que a hospedagem estava inclusa. Que por enquanto ia ser hospedagem, porque se vocês fossem criminosos, né? Se vocês fossem provados alguma coisa contra vocês, aí vocês terem que dar um jeito. É, você falou. Se fosse provado, a gente ia ter que pagar. Porém, ia ser tudo na sua conta. Pois é. É questão nem de você tentar argumentar, Yael. É só questão de você ouvir a sua palavra. É, foi a sua palavra. a única coisa que eu tinha dado, Yael. Agora sua palavra vale tão pouco assim, tudo bem, a gente paga. Oh, claro. Para os meus aventureiros aí. Só não fale para ninguém, ok? Porém... É, só para todo mundo estar no salão. Fica tão curioso. Todo mundo escutou. Tirando isso. É, mas ele deve fazer não fale para ninguém para uma piscadinha, assim, sabe? Ah. Sente mais. Ele olha assim para o... Fala, provêncios. Por favor. Provenci então o dinheiro do café da manhã desses rapazes. E ele vai lá, então passa assim e dá, tipo, 10 tibares para cada. Boa. Ok. E bom, então... Aí no lucro do que eu tinha planejado. É, bom. Já que então estamos nisso, eu gostaria então realmente dar uma recompensa para vocês por terem descoberto essa seita aí. E eu gostaria então... Provêncios, também por favor, a recompensa deles. E ele dá um saco aí para vocês. Que isso? Calma lá, amigo. Calma. Que isso? A gente consertou esse negócio. Não, a moça falou que não tinha cabaré aqui, velho. O Caim, eu viro o Caim, saco, já sabe o que fazer. E ele dá um saco, assim, cheio de... com 700 de bares para vocês dividirem entre vocês aí. Ele fala, realmente, isso aí era uma coisa que a gente não suspeitava. Não pode... Não pode você subir para 800 para facilitar a divisão entre nós? Não, vai cair. 600 que reclamou. Não, é... São 700 É que 700 vai dar diz uma periódica, vai ter um que vai ficar infeliz, ajuda a gente. Dá 600, dois para cada. 600, então. Toma aqui. Isso. Provêncios, por favor. O Caim perdeu 100, toma. Tire 100 aí da recompensa deles. Bom, é realmente algo, então, que a gente não sabia. Eu peço desculpa, mas, realmente, o Heimsker estava com a gente há muitos anos, então não tinha como acusar ele de um crime tão bárbaro e eu simplesmente prender ele e ter isso como certo. Ele está aqui há mais tempo que vocês, por aí. Ah, eu não falei para prender, eu falei só para segurar ele aqui até investigar a situação. É, porém, bom, isso mostra que a gente realmente não conhece todo mundo tão bem, não é mesmo? Ah... Mas eu queria perguntar da caverna, vocês olharam a caverna, então? Então, na verdade, a gente olhou, a gente está em prosseguimento, eu vou ter, na verdade, daqui por volta de uma hora uma reunião com algumas cidades vizinhas e... Espera aí, gente, que eu preciso relembrar o que está acontecendo. Não, eu sei o que está acontecendo, mas eu quero relembrar o que é a realidade. A gente não olhou a caverna inteira, a gente avisou que não tinha... Não, eu sei, eu sei. Eu estou falando... O que é que caverna você está falando? Não é essa caverna, não, Matheus. O que é que caverna você está falando? Então, que caverna? É, o que é que caverna eu entendi, né? O que eles falaram. Não é a mesma? Eu estou... É, eu viro. Eu estou falando da caverna. A gente está falando da caverna lá, né? É, a gente foi da caverna que tinha o cara lá fazendo outras crianças. Aí o cara falou de caverna É, isso. Então, é isso que a gente avisou que não olhou ela inteira. É, então. Na verdade... Na verdade, eu mandei realmente alguns guardas lá, já investigaram e eles descobriram que eram de fato tinham animais presos nos outros lugares que talvez fossem ser usados para experiências ou algo nesse sentido. Não achamos nada muito útil lá dentro no sentido de pistas. Calma aí, agora eu buguei. Eu buguei. O quê? Esses guardas que ele está falando que investigou a sala dos animais é aquela primeira caverna que a gente foi. Isso. Ele mandou outros guardas investigar outra caverna que o cara falou. Não, a gente não falou dessa caverna. Onde falou? Eu só falei que a gente tinha falado que tinha algum lugar, mas eu não falei onde era. Eu comentei que a gente tinha falado e eu falei que a gente ia olhar depois. Assim, em relação à igreja... Não, em relação aos animais, vocês falaram da igreja, do lugar lá que é o covil de um saqueador, mas isso daí já é conhecimento, eles já sabem, entendeu? Mas a gente falou da caverna que a gente falou para a gente ir também. Que caverna, caralho? A missão não era a gente na igreja que eu falo agora, você vai lá na caverna e mata os caras. Esse covil que eu estou falando, que é o saqueador. É a mesma caverna que a gente foi antes? Não. Então? Não. Tem o covil que é dos saqueadores e tem a caverna que é do mago lá, do servo, do demônio, etc. Tem duas coisas A gente limpou a primeira caverna, aí ele falou agora eu vou mandar guardas para ver as outras salas lá. Beleza? Isso, exato. Esses guardas, a gente não sabe nada. Aí depois a gente veio falar com a gente da igreja. A gente falou de outra caverna, outra caverna, outro grupo. E é isso que ele está falando agora? Não. Não, então, o covil, vamos lá. Vamos lá, tem duas cavernas, ok? A caverna do mago. Esse é o meu ponto, tem duas cavernas, ok. Então, a primeira e o covil. São coisas diferentes, são pontos diferentes, tá bom? Sim. O covil é um conhecimento, eles já sabem que tem realmente saqueadores lá, só que não tem muito o que fazer, porque é um grupo grande, etc. Entendeu? Cara, ele falou que é pra lá. Falou que é pra lá? Falou. Quando? Ai, meu Deus do céu, mano. Ele não falou. Falou sim, velho. Ele falou que ia investigar a igreja durante a noite, não? É, ele falou que ia mandar o pessoal pra igreja, pra investigar a igreja, e porque, por exemplo, o... Tá falando agora que tava investigando a caverna? Isso, não, a caverna do mago. A primeira caverna. Cara, então o Yael tá perdido. Por que ele tá falando disso? A gente não liga o preço mais, não. Não, mas é que você perguntou da caverna, ele achou que era isso, eu achei que era isso que você tava perguntando. Eu tô perguntando do covil, Yael. Ah, do covil? Não, então. O covil, na verdade, é algo que a gente realmente tem que montar alguma coisa, tem que montar algum grupo pra ir lá. A guarda, talvez. É, mas sinceramente, infelizmente, fora das moradas, a gente tem muito controle. É muito provável que a gente vai lá, vá matar algum deles, eles vão matar alguns dos nossos também. É, assim, normalmente acontece uma batalha. Isso, e depois de um tempo eles só vão lá e voltar, e refazer o grupo e voltar pra lá, então. Oxe, mas não tem como refazer o grupo se os caras tiverem mortos, Yael. Mas não dá pra matar todos também, né? Como não? Eles fogem, a gente tentou já matar um deles. Cara, não, se eles fugirem, tem um problema na sua guarda, me desculpa. Bom, se você quiser, então lá, se vocês aí quiserem ir a um jeito na Scoville, vocês podem ir lá. Enquanto você padaria, eu escuto isso e falaria, enquanto você padaria para a gente limpar a Scoville. Bom, eu consigo oferecer pra vocês presentes de bares, e vocês podem, e vocês, dependendo do que vocês acharem lá, vocês podem ficar, ou vender, ou fazer alguma coisa. 300 pra cada? Não, 300 total. Como eu disse, é algo que a gente, normalmente, fora da muralha, a gente não... Eu falo, pensa na prosperidade que isso estaria em linha pra sua cidade. Não tem bandidos. O cara quer mandar nem guarda pra lá, velho. É, não, não tem tanto isso, não. Então, deixa, o crime vai afetar o comércio da sua cidade. Eu vou avisar, na verdade, há anos já que a gente tá aqui, também. O que foi aí, o Caen, você falou? Eu penso com essa mentalidade, como é sobrevendido todos os anos esse reino. Porque assim, ó, são grupos saqueadores, só que esses saqueadores, eles vão, o quê? Vão alguns viajantes, que se perdem, ele perde a floresta, são, por exemplo, algum lugar realmente mais afastado e tudo mais. Se vier reclamar, eles vão lá dar um jeito, entendeu? Mas normalmente, a gente vem reclamar, cara. A gente tá informando, reclamando. ó, faz o seguinte, então, faz o seguinte, vocês vão lá, eu te dou 300 de bares e vocês podem, podem ficar com o que vocês acharem lá, ok? E vocês vão lá e depois só me tragam... Você não tá entendendo esse meu ponto, cara, você tá perdidassa na conversa. O ponto é, aí tipo, o seu problema e você sabe que o problema existe, você prefere ignorar. Esse problema sim, eu tenho que fazer um equilíbrio aqui. Já pensou em tirar guarda da cidade então? É uma coisa. eu pego e imagino, não te trago o comercial que seria se as guildas começassem a saber que você tá deixando pra lá a guarda dos caravanas, do comércio, das pessoas que vêm pra sua cidade, que estão sob e sua responsabilidade. Não, é um problema comum isso. Só pra fechar o pensamento aqui, se nada fora da muralha não importa, se eu ir lá fora, hipoteticamente, e todo mundo que tá ali fora da muralha, eu não ir lá e vou matar todo mundo, matar todo mundo, eu vou ser preso? Vai, porque... Por quê? Tá fora da muralha? É que o que eu digo é, esses saqueadores, normalmente eles não chegam tão perto da muralha. Então tem um perímetro, quantos metros é a área da muralha? Eu não consigo controlar o rei inteiro. Porque rei não é uma cidade. Um YAR. Aí eu pego... Você sabe o que é dizer YAR? Eu pego... Você sabe o que é dizer seu título, meu nobre? Eu não sei, fala aí. Fala. Eu... Aí eu... Só por título de conhecimento, basta poder dar uma merda gigantesca? Cadê? Acho que ele tá pensando, ele falou que sabia, sei não. Vai um teste de inteligência. Faz o seguinte, faz o seguinte. Calma, eu tava achando uma perícia pra explicar. Vamos lá, façam todo o conhecimento. Não, não, você tem que saber o negócio, né? Conhecimento e agora você sabe. Então, YAR quer dizer um tipo, algo responsável por uma grande área de terra. Geralmente, algo do nível de um ducado. Então não é só da cidade, você é responsável por todas as... província em volta dela. Vão lá, matem então os saqueadores, faz o que quiser e depois voltem aqui e só me tragam com uma prova que vocês realmente mataram eles e... Pra quê? Se eles continuarem e não vão mudar nada na sua vida, aparentemente? É, é. De fato, a gente, na verdade, normalmente... Eu não vou lá nem escabrar nada. Ok. E só por 300 não vale o risco. O problema não é o dinheiro, o problema é que esse cara tá nem aí. 300 não tira em duas invenções que eu faço aqui na cidade. Ah, tá bom. Ok. 300 eu quero cantando. Ok. Mas bom, só então... Daqui a pouco eu vou ter uma reunião com alguns... Sobre aquele assunto daquele... Da caverna, né? Da primeira caverna que vocês me trouxeram, das crianças. Eu daqui a pouco eu vou ter... Hoje mesmo, né? Daqui a poucas horas eu vou ter uma reunião com algum... com o pessoal aqui representante de outras cidades, aqui fazendeiros, pra gente realmente conseguir agora juntar tudo e conversar com eles sobre pistas e coisas que podem ter e como vocês estão envolvidos, vocês têm interesse em continuar a descobrir sobre aquilo? É, tudo bem, mas eu só queria saber uma coisa. O Reinsk e o outro cara lá, que não sei o que eles, estão presos? Estão presos. Os dois. E vão ser executados? Você já interrogou eles. Posso ser a punição neles? Mas é verdade, peraí, que eu não pensei nisso. Se você for executar eles, eu posso fazer o trabalho? Então, eles serão executados, de fato, porém, não, temos um carrasco, tem toda alguma coisa, tem coisa que eu posso fazer. É, mas eu fui até lá e trouxe ele até aqui, acho justo. Porém... Agora que você trouxe, ele é da cidade. Se você tiver muito afim... Eu tô. Onde ele tá? Bom, a gente pode ter um piscar, são caribais, mataram muitas pessoas. Eu pego e falo, não seria uma boa a gente fazer um show nessa cidade? Sugerir. Um show, alguma coisa para avisar outras guildas, para avisar, mostrar que você não está de bolsa, mestreira no seu trono, para evitar que outros cultos malucos que sequestrem pessoas tentam se aproximar da sua cidade. Ah, não. Se aproveitar, demonstrar poder contra... O grupo de saqueadores que tá no rindo disso, a gente vai ligar para outras cidades. Não é para outras cidades. É para outros cultos que estão em volta dessa cidade. Que onde há um, sempre há mais saltos pudres. E se você fazer publicamente, todos eles querem alerta. Grande plano. Mas se for com medo. E o medo faz eles errar. Um mundo que parece um líder, ele dizia que a mãe natureza falava com ele dentro da mente dele. Eu não acho que eu chegar para ele e falar para ele estamos executando, vai funcionar para algum desses lunáticos, ok? Então... Mas não para esse culto, mas tem vários outros. Exato, mas os outros cultos vão falar que a mãe do oceano fala com eles que eles têm que afogar pessoas. Então tá. Deixa para lá. Eu saio meio forçado com o ar. Eles são executados na prisão ali mesmo. Normalmente ou decapitados ou decididos. Porém, se você quiser ir lá, eu posso deixar que você que vai conversar porque tem algum assunto não resolvido. E ele vai, talvez, ele vai morrer para as suas mãos e a gente fala nossa, que pena. Mas você pode ir lá. então ele chama-se Provencius. Acompanhe ele até as células. Posso só fazer uma solicitação sobre o local? Claro. Posso usar aquela piscina lá fora? Piscina? Para quê? Bom, o lago está ali. A gente, não é muito comum pessoas nadarem ali, porém, se você quiser, você pode. Não tem problema sujar a água, então? Depende do que você vai sujar. Ué, eu vou matar alguém. O que você acha que eu sujar? Não, não, não. Isso realmente eu não posso fazer, porque senão vai começar para uma barbaridade. As pessoas vão achar que elas podem matar qualquer um da cidade. Então eu vou ter que levar para fora da cidade. Não, você vai matar dentro da prisão. Caralho, velho, deixa eu fazer minha execução. Então, eu sei. Você já entrou com o Iris, o que você precisa mais deles? Tá bom, Tritão, eu deixo você levar ele para fora da cidade, porém, os dois, os dois, porém, guardas vão acompanhá-los. Tá bom. Eu venho aqui. E vocês vão ter que fazer de alguma forma escondido, ok? Porque eu não quero... Pode deixar, isso está no plano já. E as posses que ficavam pedindo dinheiro, essas coisas aqui na cidade, o que será feita das posses que eles tinham? Na verdade, muitas das posses foram queimadas no incêndio, inclusive equipamentos. o que ficava na praça da cidade pedindo dinheiro. É o Hasker. Então, Hasker, as posses dele, o que vocês vão fazer com o Kines carregá-lo? Ah, ele tinha poucas moedas com ele só. A gente, na verdade, deixou aqui para o cofre da cidade. Hum, vamos saber. Vamos saber por quê? Você preentende alguma coisa? Você está incomodado com a gente ter pego o dinheiro que ele roubou, que ele estava fazendo isso? Acho que seria um bom uso devolver para a população, já que é da população. Ok, eu vou jogar cerca de 20 moedas no chão e pega quem quiser. Ah não, acho que você não sabe como fazer as coisas aqui. Bom, Tritão. Eu sou acostumado com uma cidade organizada no reino dos anões. Não essa zona que você chama. Você pode voltar para o seu maritão. Aqui a gente é bem aberto a tudo, mas também ficar reclamando de coisas assim é complicado, não é mesmo? Você vê que assim, ele está meio alterado assim. Mas bom, Provêncios, acompanha o Tritão então para as celas onde Heimsker e o Chique estão presos e deixa os levar. Finalmente a recompensa digna, me ajuda a pegar ele lá, gente. Recompensa digna. Agora sim, eu vou ganhar meu dia, vamos lá. Caralho. Ele vem aqui, por favor, comigo. Aqui subindo a escada, pode ter... Pode ter uma... Pode ser um salão ali, uma sala fechada grande que tem várias celas ali que realmente são presos que vão ser executados e coisas que eles deixam ali. Entendeu? E aí vocês veem uns caras ali, um cara meio preso ali e tal, tipo, sabe os caras esperando alguma coisa. Eu vou bater no Tridente na grade, tipo, passando gravete assim, mas eu não tenho, 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 tenho na grade até chegar no cara. Ok, você chega e eles estão juntos na cela, como são conhecidos ali, eles estão os dois na mesma cela. Aí eu vou bater muito puto no chão na frente da cela. Quando você chega... Venha com a man. Ele que foi, Tritão. O que você quer mais? Olha só, tem boas notícias. Quais são? Vocês são só livres agora. É, livres pra quê? É, livres. Pra vir a destruição que vocês causam? Não, livres. Você tá preso, não tá? Bom, estou. Então, vem comigo. Ele olha assim pro lado, olha pro outro. O... E isso é o Heimsker, tá? O Chique tá meio chorando. O cara, você vê que ele deu uma surtada ali e ele tá cochichando alguma coisa. Quando você presta atenção, ele tá falando alguma coisa sobre, tipo, a mãe da Tureza, a mãe da Tureza, desculpa, desculpa. Sabe, ele tá meio assim. Realmente deu uma surtada, entendeu? Cain, leva o cara aí que você já tá acostumado a carregar a ele ou leva o Heimsker? Já tô acostumado. Bom, o que vocês farão? Vocês... Você... Ele vem assim. Vocês decidiram se juntar a nós? Eu vou acompanhar só pra ver o show. Eu vou acompanhar pra ver. Mas sem falar nada, eu só vou andando acompanhando. Sem interferir em mim. Ele pergunta aí, você... Vocês decidiram se juntar a nós? Claro. Aí eu continuo sem falar nada, só olhando. Ele dá ali, tipo, ele tenta estar segurado, mas ele dá um sorriso assim. Mas a gente precisa ir pra um lugar pra conversar melhor. Ok. Bom, mas esses guardas, eles estão com a gente? Eles vão ter que acompanhar a gente até um certo momento, mas depois eles vão voltar. Ok, ok, então. E você vê, assim, que ele... tá até que acreditando, assim. Ele tá meio desconfiado. Vai ajudar, vai. Vai participar. Beleza, eu vou portar pro Proventus. Eu, Proventus. Tá bem baixinha, bem anime. Ele tá ali pro lado do esgoto, perguntou, velho? Diga, Tritão. Qual que é o lugar que tem a lagoa mais profunda aqui perto? Uma lagoa profunda? Bom, se você está indo da cidade, se você sair pelo esgoto, ela... Só seguir o esgoto, então. Isso, a água vai desbancar, você vai andar por cerca de 10 minutos, e aí tem uma lagoa lá, um rio, né, na verdade. Beleza. Que é bem grande. Ok. Ok? Ok, muito obrigado. Vamos, gente. Beleza. Então, vai os dois guardas com vocês. Vamos lá, peraí. Vou colocar um negócio... Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver o que eu posso colocar. Minha vingança será maligna. O pai nem... Não respondeu. Vai ajudar, não vai ajudar. Eu tô falando baixo. Eu tô ajudando, eu tô levando outro cara. O cara tá tentando acordar ninguém. Calma, se eu for matar a gente, a gente vai embora. O que eu tô lupando aqui? Eita porra. Parece que fui enganado, não tem água aqui. É, então, peraí. Opa, calma aí. Parece que não tem nem chão aqui, a gente está no reino das nuvens. Você não carregou, a gente está no reino das nuvens. Calma aí. O percão meu é sempre o último a carregar. É inac... Rio, 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 lagoa, 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 Tá brincando comigo, é uma pegadinha. Lagoa. Lagoa. Ah, não, não, o cara tá brincando comigo. Lagoa. Lagoa. O cara tá brincando comigo agora. Ai, meu Deus. Eu não tenho mapa com lagoa. Ok. Nicolas, Google, lake incarnate. Ai, caralho, tá bom. Eu vou te mandar um aí, ó. Ó. Isso não faz negar que foi uma boa ideia, né? Tô. Calma aí que você tá enviando. Vai valer a pena, prometo. Vai ser bonito. Tá bom. Aí, mandei. O Discord, né? Uhum. Bonitinho, né? É, pode ser, vai. É, é que eu criei um riozinho vindo, assim, sabe? É, finge que tem. Aí você pode desenhar aí o que você quer. Então, porra, agora eu posso? Obrigado. Isso. E esse abacaxi aqui, mano? Deixa eu ver um abacaxi que mora no mar. Meu Deus, você é um peixe? Cuidado na hora que você for apagar isso aí, pra não dar Ctrl Z, viu? Não sou eu que você tá dizendo. Não, era eu. Era eu. Era eu te prendendo no mar. Cadê? 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 Aqui, aqui, aqui. Eita porra, eita porra. Olha, tá aí. E pior que agora, eu acho que mudou o fim. Ah, parou. Desenha aí, Nicolas. O riozinho que você queria. Ah, então vocês veem aqui, mais ou menos. O rio? Daqui, assim. Ele meio que desbanca, sabe? Ok, então a gente veio daqui. Isso. Tá, quando a gente estiver se aproximando desse lugar aqui, eu vou chegar nos guardas. Tá, se eles puder esperar aqui, a gente não vai ir longe, não. Eles olham assim, eles... Tá lá baixinho pros outros não ouvir, os dois aí. É, peraí, peraí. Deixa eu só organizar aqui quem que tá. Tem o coiso... Deixa eu fazer dois dele. Tem os guardas... Opa. Guardas aqui. Você não, você sim. Opa, caralho. Ah, eu dei contra o C. Opa, merda. É foda. E assim foi. É foda, né? Cara, quando a gente veio parar, mano? Tamo no Witcher. É, tá bom? Eu tô... Ou, pelo menos a música de Witcher tá bom. Cara, ele tá até saindo da mesa agora. É, a água tá escorrendo. Pronto. Esperando. Tá, vamos lá, então. Tá, aqui os dois guardas, que vieram com vocês. Bonito. Vai tá o aqui vocês, o Kai junto, o Grimm aqui. Nois guardas? O padre que tá meio choroso. Nois guardas? E esse daqui? Ele tá fora, claramente, né? Aí, tem os dois guardas, então. Tá aqui, então, assim, esse daqui que é o... Que é o Shilick? Não, como te chamas? Não, tem o Reinsker e o outro é o... Você falou Shilick. O Reinsker? Padre. É o padre, vai. O Reinsker e o padre. Então, aqui, o padre, você viu que ele deu uma surtada, mas conforme ele vai vindo no caminho, ele deu uma... uma quietada, assim, porque ele viu que vocês tão andando e tal, você tá com guarda. E ele, assim, os caras tão realmente, eles são tão loucaços que eles tão... Mas é realmente, assim, na cabeça deles, a mãe natureza falou com vocês também, agora vocês também vão ver a canibais, entendeu? Eu paro e sento aqui na meirada do lago. Ok. Fala, Kain. Vou falar baixinho pra ele. Oi. Pode fazer o que você quiser com o Reinsker, mas o outro é meu. Ah, ok. Tenho certeza que você não vai querer... Ih, rapaz. Chutei o Kain agora. Chute. Ah, agora vamos com a base nesse. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a mão dele como se eu estivesse levando ele pra passear. Vem comigo. Vamos falar com a mãe natureza. A mãe natureza? Ela falou com vocês? Sim. Ela tá brava comigo? Aí, acho melhor você falar com ela. Vem comigo. Eu vou estender a mão pra ele. Ele vai lá e vai com você. Aí eu vou começar a andar aqui pra dentro. Ok. Opa. Ô, cara. Mano, onde que é a Xbox desse padre? Vai. Tá. Vamos entrar pra cá. Não, vamos entrar aqui na água. Ah, vamos entrando mesmo? Isso. Ele vai perguntar ali. A mãe natureza, ela fica na água? É, como você pode ver, eu sou um ser aquático, né? Então, eu consigo falar agora melhor aqui. Ok. Ok, mãe natureza. Mãe natureza. Ele vai chichando assim. Não, bem pro meio. A gente vê bem mais fundo. Tá, ele tá meio que nadando mesmo. Ele tá tipo batendo perna ali e tal. Ok. Aí eu vou esperar um pouquinho quando você estivesse... Fala, ó, espera aí agora que eu tô tentando me comunicar com ela. Vou esperar o Kain fazer alguma coisa. lá na praia. É, enquanto isso, assim... Ah, no main? O Heimsker tá meio olhando, tá meio achando estranho, porque o Heimsker é um pouco mais... Né, tá mais são. Então, assim, ele tá começando a se achar estranho, isso. Estou quase afogando o cara até a morte. Tá nadando. Foi pra nadar com o cara nadando. Eu tô esperando o Kain fazer alguma coisa lá. Por enquanto. Eu sentado, curti o show. Olha em pum, olha em pum. O Heimsker, cara. Ele foi lá bem alto, né? Pra água. Você ia afogar ele? Por que não? Acho que isso foi um sim. Ok. Mirei. É... Beleza, você vai entrar... Mas quando você vai pegar ele? Porque, assim, ele tá achando estranho. Então, ele vai tentar... Ele vai resistir, muito provavelmente. Eu vou segurar ele e botar a casa na água. O jeito mais brutal possível. Tá, mano. Vai ser um luta seu contra a luta dele. Porém, a luta dele, ele vai estar em desvantagem, porque ele tá fraco e tudo mais. Tá bom? Ele foi torturado a noite inteira. Ele vai estar perdendo três aí, tá bom? Ok, agora a luta seu. Ok. Vixe, o Rowling saiu aqui, né? Nossa. É. Cara, se você pega... Quase que ainda não consegue. Você vê que ele tá olhando, ele tá quase... Ele tá meio inquieto, ele começa a meio que... Sabe? Parece que ele tá realmente pensando em fugir. Tipo, ele... Sabe? Mano, a mãe natureza talvez não tenha falado com ele, saca? Mas nesse momento, você pega realmente ele. Você mete meio que um judô de frente, sabe? Você pega ali o braço, você meio que bate na nuca dele. E a perna você bota na frente. Ele cai realmente de barriga pro chão. É, mestre. Eu sinto no informar que sua descrição foi à toa. Por quê? Voltou. Opa, porra. E aí, Fih? Escreva novamente. Você pega então ele, você dá um golpe meio que tipo judô, pra jogar ele pra frente. Porque ele tá começando a ficar realmente inquieto. Porque ele é um pouco mais sã do que o padre lá. Até por isso que ele ficava na cidade convencendo as pessoas. E aí você vê que ele tá quase querendo meio que fugir mesmo. Porque ele tá achando estranho. Né, cara? Você vem assim meio que por trás dele. Você meio que bate o braço assim. Ou não. Ele sai de novo. Influid, tá no modo Neymar. Influid, você afoga ele, tá bom? Foi essa cena toda descritinha, bonitinha, que o Nicholas tava fazendo. É, mas você pode escrever. Depois ele vai ver na live. Mas é isso. Ele dá um golpe assim. E aí depois que o cara tá no chão já, ele pega o cara e, tipo, pega pela cabeça assim, tipo, meio que pela nuca, sabe? Por trás e vai arrastando. E aí começa a afogar ele. E o cara tá batendo, mas... Tá, o cara que tá aqui comigo. Então imagina que ele viu o Ryan Skirson afogado. Sim, nessa ali. Não, mas... O Ryan, o Ryan Skirson, a mãe natureza. Calma, agora, peraí. Como é que para aqui? Como é que para esse bot aqui? P... É, P... Música. Stop? Não, é... Cadê? Música... Coloca... Coloca... É, stop. Acho que não tem permissão pra tirar o que tá falando. You are missing the music.stop permission. Não, depois eu vejo. Dá P, exclamação, stop. Deve ser isso. Ok. Então no momento que o cara vira e só fala... Agora é um momento, hein. Vamo lá. No momento que o cara começar a ver que o outro tá se afogando... Ele vai olhar pra onde eu tô... Eu sumi. Sumi. Não, eu tô do lado dele. Caralho. E eu só tô lá de baixo, o cara se debatendo lá em cima. Tentando voltar. Tá bom. É, ele começa meio que... Aí quando você some, ele já começa a tentar ir pra beirada. Vai vir o... Eu vou vir e vou dar uma mordida com tudo na perna dele. Caralho. Caralho. Ele... Ele vai ficar com dificuldade pra nadar. Aham, tá bom. Tevou na outra. Caralho, ok. Nessa ele tá gritando... Não é natureza! Não é natureza! Me desculpa! Aí agora eu vou vir bem golpe de tubarão branco bem no fundo e com tudo pra cima, na frente dele e cair na água com o tridente no peito dele, a levar ele pro fundo. Ok. Até chegar lá no chão e cravar o tridente na terra. Ok. Antes então disso, só antes de você pular, ele começa a gritar realmente assim, falando... Maritreza, me desculpa, eu sei que você mandou esse homem fumar nada. Ela não tá aqui! Tá. E eu enfio, então... Enfia no peito dele e ele afunda e começa a se afogar e morrer sangrando. É, eu quero que ele morra afogado, tá no fundo dele. É, mas tá com o tridente no peito, né? Isso. Tá bom, vai. Mas eu não fui ele e tal. Ele morra afogado. E... Tá foda. E aí eu vou comer o corpo dele. Caralho. É, cara? Você acha que eu tô brincando? Ah, assim... Só pra vocês aí... O Caim... Os guardas realmente estão ali conversando nas árvores ali. Só bem que olham se vocês estão ali ainda. Mas eles já viram lá o... O Coiso... O Caim matando aqui. O cara que ela tá morto já, aliás. E... Grim e... Caim. A única coisa que vocês veem, cara... Realmente é uma mancha vermelha, assim... Crescendo cada vez mais. Lá no meio do rio. Eu viro e falo. Eu não vi esse tamanho da natureza. Eu fui do desse. Ok. Então, beleza. É... Leandro. Tô alimentado também, tá bom? Pode ficar... Tô alimentado. Ok. Tava mal alimentado por causa da sardinha. Eu só enchei o... Caralho. Perfeição completa. E... Beleza, então. É... Matou ele. Matou outro. Os dois estão mortos, então. Os guardas, então, vêm. Assim. Eles percebem isso. O Priors, você vai ficar por aí? O que você vai fazer? Eu vou jogar o... O High Screen na água também. Vai jogar o High Screen na água? Beleza. Eles veem ele. E aí? Tem peixe pra comer lá, eu vi. Aham. Acabaram já? Eu sim. Vou limpar o sangue da boca. Bom, ok. Sereias são estranhas mesmo. Mas beleza, vamos voltar então. Sereia, velho? Tá maluco, cara? E ele vai lá e eu falo, então, vamos poder voltar então pra cidade. E é isso. Eu acho que vou ficar aqui por um tempo, tá? Ah, deixa eu cair. Ok, então. Bom, eu aviso então que o Priors ficou. E que realmente eles foram executados. Até bom que vocês... Quer ir de prova? Não, a gente serve pra prova. Se quiser prova. Não, não, calma, calma. Cuspe um osso. Não precisa, não precisa, não precisa. Cuspe um osso, já tá aqui, ó. Não, pode ficar com o seu osso. Tá tranquilo. Tá bom, eu vou engolir de novo. Caralho, que bom. Ai, cara. Tá no passo certo aí. Ai, mano, mas beleza. Beleza, fala aí, Tch. Tá acabando aqui já. Beleza, então, você vai lá. Eles falam que o mesmo processo de prova. O Caim e o Green, então, voltam pra cidade. E você fica nesse lago. E chegando na cidade, a gente encerra nossa sessão de hoje. Beleza? A gente tá não encerrando, não. Porque eu não cheguei na cidade. Não, chegando na cidade. Os dois chegam na cidade. Mas se for chegando na cidade, a gente encerra. Eu não cheguei, então. Beleza. É, peraí, 28. Só pra deixar claro aqui. Vocês, então, concluíram. Ficou mais 3, eu diria. Ficou único. 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 Obrigado.